Música Tudo bem com vocês? Tudo bem com... Tudo bem com você, Igor? Tudo bem com... Olha o que tá aqui pra nós! Olha o homem aí, olha o homem aí, ó Forte abraço! Eu sei que vocês sentiram falta dele Eu sei que vocês sentiram minha falta, hein Já sabem, já sabem que estou na jogada É isso É isso Falta um bacon aqui? Falta um bacon aqui Ah... Falta um bacon aqui, ó Olha quem falta aí, ó Por que ele também, pô? Porque ele te ama É, pô, que bonito Que é até emocionante Aí, ó, já meteu Já meteu aqui também, ó Te amo, Camus Também É recíproco, queridão Olha só, lavando roupa suja ao vivo Ah, então a gente já sabe quem é o favorito dele, né? Quem foi o primeiro? Eu fui de bonde Cheguei agora, já tá... Também te amo Também te amo, Gui Também te amo Ó, a galera já tá aqui como, ó Querendo ver treta Vai ter... Discussão de Batman vs Superman e hoje... Ah, mano, eu te falava Vai ter debate hoje de filme Eu já tô na disposição... Eu não queria me estressar hoje Eu não queria me estressar hoje Eu tô na disposição de discutir e colocar amizade à prova? Cheguei agora, hein? A amizade à prova vai ser bom Porra, mano, eu já tô... Eu já tô pensando que eu vou me estressar aqui Hoje eu nem tomei o meu remédio Justamente pra chegar aqui e já como Hoje eu nem tomei o meu remédio? Caralho, então ele quer dizer que ele toma remédio controlado, cara? Pra chegar aqui como? E olha, 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 olha Não Não vai Hoje não tem porquê, né? Hoje não tem porquê, né? Talvez só, talvez Talvez, se sobrar um tempinho aí? Se sobrar um tempinho aí? Aí vamos Porque eu tô com saudade de ver um crash Eu também Saudade de ver um crash Pra saber se o Gui é mulher ou homem Sabe o que eu queria ver? Um camus batalhando Tem isso, ô camus? De rap? É? As batalhas que eu tenho já foram todas apagadas na internet Ih, rapaz Eu queria ver, mano Eu queria ver Eu acho, eu acho Pô, mané, qual é? Não, mas eu nunca fui de rapper de batalha, não Eu fazia só as músicas de estúdio, tá ligado? Tipo Ah Entendi, entendi E como é que você tá, família? Mande aí no chat Mande aí pra nós Mande aí pra nós 50 já Já chegou 50 aqui pra interar com a gente E é isso E é isso E era um putz dispenser Então você vai esperar sentado, irmão Porque eu tô aqui Não, hoje não vai ter Hoje não vai ter ainda um putz dispenser Nunca terá um putz dispenser Nunca é uma palavra muito grande que mentes pequenas Mentes pequenas Começou É, eu ia falar Mas eu esqueci o ditado Mas é uma parada muito bonita até O que que rolou essa semana? Nada, né? Não aconteceu nada essa semana, né? É, semana parada Semana que vem Semana que vem tem o que, Miguel? O que que tem semana que vem? O que que é azul e tem semana que vem? Remedinho Faz isso não Pesouro azul, cara Pesouro azul 17 de agosto 17 de agosto Somente Vai assistir? Vai assistir? Claro Tu vai assistir como? Besurito? Tá nós fazendo Pô, Mané Vou, vou, vou Vou assistir a trabalho Vou assistir em respeito ao Vai assistir a trabalho Porque nós vamos ter live disso aí, velho É Hã? Nós vamos ter live disso aí Cenário, iluminação Olha só Tá tudo top Tá tudo top Galera, novidade, ó Agora Bacon Nerd Em 1080p Ah, tá Preciso que tu ia do nada Tu ia revelar mais segredos aí Eu já ia te tirar aqui da live aqui, ó O que que é isso? Não, pô É, 1080p agora, ó Qualidade, alta, edição Aí, ó Gui Félix Se esse filme do Besurro Azul Não for o melhor do ano Eu não me chamo Guilherme Aí, ó Ah, olha só Quem entendeu, entendeu E será que o meu nome não é Johnny? Meu nome não é Guilherme? Eu acho malheiro Que o Gui, agora ele manda lá Que ele é um Corsa Classic 2009 Branco Toda vez que ele quer falar Que é alguma coisa Que eu manda essa Ele é outro nome É, papo reto Corsa Classic é bom, né? Então, muita coisa legal pra live de hoje estar reservando Muita coisa legal E tu, Promet, como foi tua semana? Como foi não participar da última live? Sentiu falta? Sentiu falta, pô Sentiu falta, pô Sentiu falta Minha estreia Estreiei Acho que estreiei bem Embora ainda precisava pegar o ritmo de jogo Pegar entrosamento com a nova equipe Mas eu acho que eu estreiei muito bem Consegui ajudar o time Certo? E aí na segunda partida Agora já tá aqui no cruzamento O Prof. Modit Casemiro aqui, ó Na segunda partida Fiquei no departamento Fiquei só na academia Pra pegar de novo o condicionamento Certo? E agora tô de volta 100% Pronto pra, entendeu? E galera, uma novidade pra vocês O bacon agora Duas vezes por semana Terça e sexta Terça e sexta vai ter live no bacon Terça às oito E às sextas Às oito também Pô, vou falar Olha só Duas vezes na semana Vai ser maneiro Vai ser maneiro Duas vezes na semana vai ser irado Vai ser maneiro E outra novidade Outra novidade Vídeos todos os dias A partir de agora Eita Né? É? Só se fragmentar em geral, né? Tipo assim Uma vez no meu canal Aí no seu Aí no... Corte Dá vídeo todo dia, pô Corte Ah, corte Todo dia vai prometer? Aí, ó Claro Já sabe quem tá prometendo, hein, galera Ó, qualquer coisa Se ficar um dia sem corte Cobra lá no Instagram dele Pô, mas você leva muito a pé da letra Ah, filhão Você manda muito a galera me linchar Isso aí, mó da hora Mas, pô, falando dessa semana Pô, essa semana eu conheci o Peter Jordan, caralho Caralho Ibargens Ibargens Eu quero Ibargens, comandante Abilton Eu quero Ibargens Que dia, que semana Cês vão ver aqui E o Camus? Conheceu quem, Camus? Eu conheci ninguém Quem eu conheci? Pô, quem vocês conhecem do Ramo aí? Que tipo assim, pá Os bolados Os velha geração Peter Jordan Boa, boa Você tem um... Ah, o Miguel já chega logo Olha isso Olha só, olha só Parece uma amizade de muito tempo Palmas Tá ligado? Caralho, papo reto Que crossover casca grossa É muita casca grossice pra uma foto Casca, casca grossa Tá ligado? É muita casca grossice pra uma foto Então, ó Contar como é que foi Conta, conta Mano, primeiro Eu fiquei sem palavras de felicidade Quando o Peter Jordan O maior... Que é dono do maior canal nerd da América do Sul Não é? Não é ele? Não, não Da América do Sul Cipado do mundo, não é não? Do mundo, acho que não Mas ele, tipo Eu acho que ele é top 3 do mundo Do mundo ele briga Eu acho que ele é top 3 do mundo Mano, e esse cara Falou que eu levo jeito pra minha profissão, irmão Que é a mesma que a dele Caralho Deu a benção? Falou no meu rosto Deu a benção? Falou na minha cara assim, ó Você leva jeito Porra, deu a benção Tá maluco? Aí você não precisa de mais nada, pô Porra, eu tô feito Tô feito Tá ligado? Já era Agora... E aí, tremeu? 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 Ficou pensando o que falar Porra, ele foi lá me cumprimentar E aí eu fui, pô Caralho, só tremendo, só Tá maluco? E ele deve ser de uma cordialidade imensa, né? Pô, ele é muito gente boa Tinha que ver Tinha uma fila de gente pra falar com ele E mano Toda pessoa que ia pedir a vídeo Ele parava, pegava o celular da pessoa Falava É Nerd Trunks, Peter aqui Fazer um vídeo de 3 minutos com cada um Ele é gente boa pra caramba Tá maluco? E deu uma experiência de internet Isso aqui, isso aqui, ó Isso aqui, ó Urgente, urgente Novo apresentador de Nerd? Será? Será? Vai tomar o lugar do filho do dono? Será? Será? Caralho Saiu chamando o Peito de Papi Nossa, roupa de batata Fica fazendo montagem Que montagem o quê, rapaz? Verídico É verídico O Peito de Jordan falou Vai ser concretizado É isso, irmão Esquece É isso aí É isso aí Ali, ó Rip Danilo Galera, bora comentar nas redes do Peter Jordan Contrato do Pecone Do nada Contrato do nada Caralho Aí, ó Sexta Peter Jordan aqui Pô, não queria vazar, mas Sexta É, ó Sexta, de novo Vou botar foto do Peter Jordan aqui Fake news? De novo na sexta vou botar foto Não, agora a gente podia botar na thumb agora a participação do Peter Jordan na live, pô É, né, e usar essa foto aí Não é mentira Não é mentira Ele tá na live com a gente É quente Rip Danilo O Miguel zerou a vida agora É isso, irmão É isso Papo reto Grande, grande conquista Conhecer o cara, hein Que momento Conhecer o cara É pique você ser um Um novo Um novo rockstar E conhecer o vocalista do Metallica Pô, teve um comentário Que fizeram no Twitter Que foi o meu comentário preferido Botaram assim, ó É como ver o Tyler Hutchlin conhecendo o Christopher Reeve Eu fiquei Caraca, mané Que comentário maravilhoso Tyler Hutchlin, Christopher Reeve Perfeito Tá maluco Peraí, peraí Isso aqui é verdade? O quê? Peraí, peraí Ih, vai botar Isso aqui é verdade? Só isso, galera? Isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade Eu vou ficar judiado 88 pessoas, 17 likes? Não, isso aí não Greve de silêncio Já que tocou nesse assunto Ou subiu pra 55, mané Caraca, você tá com delay Essa mensagem aí Beleza Então aí melhorou Greve de silêncio Deixa eu falar uma parada, ó Tipo assim Vocês aí, ó Tem 89 pessoas na live agora São exatamente vocês A primeira centena de público Que é a base pra gente criar conteúdo Tá ligado? É isso É graças a essas pessoas Especificamente Porque depois que estourar Aí o algoritmo vai sair distribuindo Vocês podem postar agora Antes que virem modos Eu vou falando que sou fã do Beaconé Exatamente Então tipo assim Aqui, ó Já se sintam em casa Porque a parada é nóis, pô A parada é nóis É isso Se não fosse vocês A gente não estaria aqui Não, e fique sabendo aqui O Laulet O Pão de Batata O Kaique Essa galera aqui, ó Eu sou o Upgrade Essa galera aqui, mano Eu não vou falar o nome de todo mundo Porque tem muita gente aqui Graças a Deus Tem muita gente aqui Olha lá, ó Toda semana A gente lembra A gente lembra A gente lembra do nome de vocês A gente lembra do nome de vocês Tá ligado? Pão de Batata Kaique Toda semana estão aí A gente lembra de vocês É, pô É, pô É muito importante isso pra mim, pô E pô E quando a gente estiver lá no topo Se Deus quiser vai acontecer, galera Eu vou esquecer de vocês todos Eu vou esquecer também Vacilão, né? Bando de vacilão Eu vou lembrar de cada um de vocês Tá, maluco? 79 likes Falou aí o Matheus, ó Bora chegar no 100, então? Bora chegar no 100? Sim, bora Bora, 100, 100 No 100 chega Bora chegar no 100? Bora chegar no 100? Estamos com 90 galerinha aí Ó, 94 pessoas, hein? 94 galerinha aí Bora, galera Bora chegar no 100? Dá pra chegar no 100 Dá pra chegar no 100 Dá pra chegar no 100 Ó, vai ter live mais vezes por semana Então o que acontece? Tá tudo fluindo, galera E a gente vai estrear um quadro aí Que o Miguel vai estrear lá no Twitter Então vocês fiquem de olho E o Miguel a qualquer momento dessa semana Ele vai botar um post lá Pra coletar perguntas Pra gente responder no final da próxima live É isso? É isso Ou vai ser semana que vem? O Bacon responde Bacon responde Bacon responde Então fiquem de olho O Twitter do Bacon Tá aqui na descrição Eu vou botar lá Deixe sua pergunta Para a próxima live do Bacon Aí vocês vão lá comentar E a gente vai ler na próxima live E a gente não vai anunciar o dia Que a gente vai fazer isso E também a gente não vai sempre fazer no mesmo dia Que é pra vocês ficarem de olho No Twitter do Bacon É Uma pergunta Fica de olho lá Vai disponibilizar isso Nos stories do Instagram Vamos E qual que é o story do Instagram Do Bacon Nerd? O Bacon Nerd Arroba O Bacon Nerd Galera Já segue lá Corre lá Corre lá Porque tem A gente bota uma caixinha de perguntas De vez em quando Para poder Para a gente poder Responder também Vamos fazer Uma semana No Twitter Não Vamos fazer toda Terça no Twitter E toda sexta no Instagram Pode ser Pode ser E ó Então E qual que vai ser a parada? Arroba O Bacon Nerd Lá você vai encontrar Notícias Curiosidades Aqui ó Informação Arroba o Bacon Nerd Em todas as redes sociais Entendeu? E se vocês quiserem E se vocês quiserem Que a gente faça Algum quadro em específico Mandem no Superchat Que a gente vai Dar uma moral A mais Na real Pode mandar qualquer coisa Né? No Superchat Pode mandar no Superchat Se não tiver nem mensagem A gente vê É É Tá ligado? E aí a gente fala Se vocês quiserem Uma pergunta específica Que vocês querem muito Que a gente responda Manda no Superchat Que a gente vai Dar uma moral a mais Ó E outra coisa também Como a página Tá começando agora A DM da página Não tá deveras Movimentada assim Então manda sugestão lá Manda o que vocês quiserem lá Porque vai aparecer E a certeza que a gente Vai responder A gente vai ver Tá ligado? É isso Então tipo assim ó Sugestão de quadro Os quadros que vocês gostarem Aqui e tal Essas paradinhas E outra coisa Nesse Bacon Responde A gente vai dar prioridade As perguntas mais pertinentes E mais criativas Então galera Seja criativo Aproveita a oportunidade Para ser criativo E daremos nome aos bois As melhores perguntas E daremos nomes aos bois Isso aí Tá ligado? Vamos falar os nomes Do teu avô Entransamento né? Entransamento né? Meu Deus do céu Entransamento É isso Meu Deus do céu Recados dados Vamos partir pro nosso primeiro quadro Já estamos ó 91 likes 96 pessoas 5 pessoas ainda não deram like Qual foi? Qual foi? Caramba Vai atrás de um por um hein Vai atrás de um por um hein Ó Ó Ó Então vamos começar aqui O primeiro quadro? Quer que eu chamo Quer que eu chamo O preparador físico Do Flamengo não né? Vai dar ruim pra vocês Vai daí O Camo já imitou até o Gabigol ali É Não, não De forma alguma Não Nossa ideia Tá lá Qual foi? Não, nada a ver O Gui já imitou logo o Paquetá E ó Cid tá querendo o Paquetá Queria falar nada não Eu vi esse post agora há pouco hein É Então quer dizer que Então quer dizer que Então quer dizer que O Gui entende mais futebol Que o Guardiola Porque o Guardiola Quer o Paquetá Vai ter um bacon aí Que vai entrar em parafuso Vamos fazer um bacon especial Paquetá pra vocês Tá bom? Não, aí o Gui vai entrar em parafuso Vai querer falar Da onde vem a rixa do Gui com o Paquetá Porque eu sei Porque eu sei Ninguém sabe irmão Ele fala que o Paquetá é um bagre Que é ruim de bola É horrível E ninguém só ele achou isso E ele abraçou essa tese É, só ele achou isso Aí ó Falta só mais três likezinhos galera Só mais três likezinhos Cara, esse quadro aqui virou muito a parada Putz A galera adorou Tá maluco Mas hoje não vai ter não gente Cara, é 104 galera Sim Receba Receba Ô, falando nisso Vocês conhecem aquele cara lá O Speed? Ah, ô, ô, ô Qual foi, Rashid? Rashid, qual foi? Qual foi, irmão? Tá vindo na minha live Falar isso? Na nossa live, porra Comigo aqui Na minha frente Na minha presença E eu vendo Meteu uma dessa é complicado Eu não vou nem responder Eu não vou nem responder Tudo bem, irmão É tua opinião Eu tô brincando, tá? Meteu uma dessa é complicado Meteu uma dessa aí, porra Qual foi, né? Você pensa que o Bacon é time Boalas Bacon nerd não é time não Ah não Pensei que era Você pensa que o Flamengo é o maior Você pensa que o Bacon é o maior Mas pode ser Não Ele é um estilo de vida Isso aí Isso aqui é um mantra Printa isso aqui Alguém printa isso aqui Faz aí, por favor, Camus Bora, Camus Olha só, pronto Achei uma lista Camus tá viajando ali Tá viajando Não, sabe o que é? Sabe o que é, galera? É que lá Bora, Camus Faça Ah tá, ah tá Foi mal, foi mal Calma aí Bota pra printar aí rapidinho Printa aí, gente Mas é que eu não entendo muito bem O conceito Você precisa me explicar o que é isso É o Adão Negro, caralho Do filme do Adão Negro A gente já falou Não, mas é aí A gente faz isso pra, tipo Uma homenagem É porque tem um molequinho chato lá no filme Que eles fazem É uma porra de um negócio desse, tá ligado? E desde a primeira live A gente faz isso de palhaçada Chato, tu foi gentil Insuportável É, pô Pronto, ó Deixa eu falar, galera Agora, nesse... Não sei por que Eu acho que ninguém Deve ter printado isso A gente pinta A gente pinta A live tá no YouTube, pô É mesmo? Depois vai ter o... Galera, deixa eu falar Eu tava moscando aqui Nesses últimos dois minutos Porque é o seguinte Ah, ninguém tinha percebido Não, mas porque é o seguinte Ninguém tinha percebido Ó, gente Só queria falar uma coisa Conheci Peter Jordan Gente boa Não tem lacração Nota 9.5 Apenas Existem dois tipos De criadores De conteúdo nerd Os que conhecem O Peter Você tá ligado No Jim Winchester Toda vez ele fica falando Eu matei o Hitler Matei o Hitler Eu vou ficar Conheci o Peter Jordan Eu conheci o Peter Jordan Vou ficar calmo O Jim Papo reto Então, galera Deixa eu falar Por que eu fiquei Esses últimos minutos aqui Moscando Segundo o meu próprio time Porque Porque O primeiro quadro Que a gente vai começar A live hoje É o Matias Tier List De Liga da Justiça Sem Limites Já tá aqui, ó Já vou botar na tela Tier List Heróis Da Liga da Justiça Sem Limites Certo E aí o que acontece Como é muito personagem Eu achei uma Eu achei um Um site aqui Com todos os nomes Todos os personagens Então A dinâmica da parada Vai ser muito maneira Certo? Porque aqui fala os nomes Os poderes E etc Então Ninguém vai passar E etc E etc Cadê o Milton? Cadê o Milton? Milton Milton Grande Milton É porque tu já viu O filme Caraca Milton é muito engraçado Vamos falar do Milton hoje Vai ter assunto Que vai ter o Milton Vai ter Milton Vai ter Milton hoje Notícia fresca Peter Jordan No Baconé Teve gente comentando lá Ah, Spencer Pedindo o Peter Jordan De contratar Aí eu falei O Peter pediu vaga Aqui no Bacon Tá bom? No dia que a gente Botar lá No dia que a gente postar No dia que a gente postar Bem-vindo ao gigante Lá no 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 Bem-vindo ao gigante É foda Bem-vindo ao gigante Bem-vindo ao gigante O Peter Com a camisa do Bacon E a potinha Do Peter Segurando a camisa E o boné Da nossa organizada Tá ligado? O boné Da organizada Do Bacon Tá aqui No braço Da galera No braço Da galera Do aeroporto Aerobacon É, tá ligado? Já vão chegar Aero Já vão colocar Um bonézão Do Bacon Nele Ele já vai ficar Todo espremido E todo mundo Como? E ele aqui Entendeu? Vai ser mais ou menos isso Peter, você está convidado Ó Miguelito Já tá tudo pronto aqui Eu tô com a tier list aqui A hora que você quiser Tacar na tela Eu te compartilho a tela Pode botar aí Só vamos Pode então? Só vamos Vamos começar Embora que eu tô ansioso Passar com a tier list Eu gosto muito desse desenho Ô Vai pra cima dele Bacon Ô Vai pra cima dele Mengo Vê se foi aí Já pedi Já pedi Chegou 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 Taca na tela Quais são as categorias? Narra as categorias aí Vamos Pra ficar bom no corte Começando aqui Tier list Liga da Justiça Sem limites Certo? Os melhores personagens Da Liga da Justiça Olha tem personagem aqui Viu galera? Nossa Tem muito Olha o tanto de gente Olha o tanto Cara tem um aí Que eu gosto muito Já fala Eu gosto de um monte Eu gosto de um Toast Listia é boa Listia é boa Tá? Todo mundo com carisma Também É só herói De milhões Ah vilões Deixa pra próxima Tem uns vilões ali Do nada Jogado É Qual? Ah Leopardo ali embaixo A mulher leopardo Lá embaixo Meteu de novo Não mas ela é Ela é Ela é Ela vai Metamorfo Então vamos lá Vamos lá então Vamos começar então Mais suas categorias Vamos lá Vamos lá Explicando aqui as categorias Pra vocês A primeira Vamos de baixo pra cima Primeiro tem os não lembro Que inevitavelmente Teremos alguns personagens aí Nessa lista Até porque tiveram personagens Que foram um pouco mais apáticos Não ficaram na memória dos fãs Correto? Correto Então Tem o não lembro E tem esse novo aqui Tem que marcar Vamos pôr o que aqui? Péssimo? Pô Eu acho que tinha que ser o ruim aí Aí em cima É mediano E o maneiro? Qual que é a diferença do mediano? O maneiro deixa bom O maneiro pode ser bom? É bom Aí em cima Fico brabíssimo E o pico das galáxias Vai deixar justo mesmo aí Deixa maneiro Deixa maneiro Tá bom assim? Tira aquele tópico primeiro lá Ah viado Porra Pô pera aí Deixa eu mudar o... Deixar esse explícito aí Porra Ah isso aqui? Se tivesse a imagem Porra Pior que é mesmo Não Tá a palavra explícita aí Porra Agora eu coloquei o número 4 Tá bom Beleza Vai se prender ao sistema? Vai censurar? Já? Irmão Eu tô na mão do sistema Porra Eu tenho que ganhar meu dinheiro Fazer meu trampo Somos livres Tá bom Tá bom pra vocês assim? Tá ótimo Tá ótimo Ô Camus Deixa eu só te falar uma parada Hum Teu microfone tá afastadão Tá meio baixo Ah tá E agora foi? Agora sim Eu tenho medo desse microfone dar choque Eu não costumo ficar falando nele Sem chinelo Você já vira essa parada? Que pode tomar choque no microfone Não precisa enfiar ele na boca Do nada Pode ficar um pouco afastada O Camus é o monarque do grupo Do nada lá Caralho Como é isso? Caralho monarque Do nada? É Gui Do nada Gui Que isso? Caralho Caralho Para revelando Perdeu Se perdeu Se perdeu Se perdeu Se perdeu no personagem Porra Acha que só porque tá longe Que pode ficar bem É Pode descolachar Que pode descolachar 120 pessoas na live Deixe o seu like Deixe o seu like Sim Deixe o seu like Eita nois Já deixa o seu like É muita pressão Porra Tô até chorando Tô até chorando Vamos lá Vamos lá Então vamos começar 120 pessoas Já em grande estilo Quantos likes? 116 116 Então tá bonito Tá suave Não tem muito o que cobrar Então vamos lá O primeiro personagem Que nós temos aqui Já é logo quem? Logo ele O rei de Atlântida Tô errado? Atlântida? Não É isso É o rei de Atlântida Aquaman Há quem diga Que essa aí é a melhor Personificação do Aquaman Gosto muito Pra mim é Pra mim é a melhor versão Do Aquaman Pica das Galáxias Eita já? Já Já começa assim Demais Já começa assim Mano Ele sem o braço Com gancho no braço E o episódio Que ele perde o braço Eu tinha DVD Eu tinha DVD desse episódio Eles acham que Não é no Brabíssimo não? Não seria no Brabíssimo Pica das Galáxias Mano Pra mim ele é o melhor Personário desse desenho Sério Sério Pô maneiro saber disso Ele é muito bom Ele é muito bom Eu acho melhor do que o Aquaman do Jason Momoa Meu sonho era que o Aquaman do Jason Momoa Perdesse o braço E não deveria já ter perdido não? Ia ser um enredo bom pro filme? Ia ser Eu quero que o novo Aquaman seja aquele maluco lá do Vikings e que ele perca o braço no filme dele Do mesmo jeito que é no Liga da Justiça Sem Limites, por favor É, com um gancho na mão É, se fosse a Marvel Ia botar um gato comendo a mão dele Filha da puta Pô, pô um gato pra arranhar o olho do Nick Fury é de dureza É, a Marvel ia fazer um... Uma piranha comer a mão do Aquaman Se fosse a Marvel Papo reto é dureza Então, vamos lá, ó Pica das Galáxias Não, e pra tu? Tu bota onde? Eu concordo com vocês, pô Concordo com vocês Até porque, vamos lá Se fosse assim por mim, assim, de boas, de boas Eu colocaria no brabíssimo Porém, como vocês sugeriram o Pica das Galáxias Eu não tenho argumentos para refutar essa opinião Porque não existe Porque não existe Então, é isso Entendeu? É a personificação aí do melhor, é... Do melhor... Aquaman Aquaman Então, eu acho muito justo ele ficar em primeiro lugar Na segunda colocação, temos um personagem... Na segunda colocação, não O segundo personagem dessa lista aqui É um cara que não é tão popular Vocês conhecem? O Esmagátomo Esmagátomo Conheço? Isso mesmo Conheço Pra mim, ele é maneiro Ele é maneiro Ele é maneiro Ele é maneiro, mas eu vou falar pra você Eu acho ele maneiro Certo Mas, tipo assim, mano É um baita de um personagem que... Coadjuvantão Coadjuvantão mesmo Coadjuvantão Eu colocaria ele no mediano, mano Tipo assim, deixa o maneiro pros maneiros Ah, eu acho ele maneiro Eu acho ele maneiro Eu acho que ele não tem... Tipo assim, ó, vamos lá Pro cara ser maneiro É aquele cara que não tem muito o que criticar dele Tá ligado? Eu não tenho muito o que criticar dele A aparência dele é legal A parada é essa Não tem muito o que criticar dele, tá ligado? E eu tô vendo aqui a ficha dele, ó Membro da Liga da Justiça Que tem a capacidade de crescer De crescer para tamanhos enormes Lembrando que ele não é o cara que... É, é, é... Leonasmo, né? Calma aí Calma aí Calma aí Eu tenho esse poder também Eu tenho esse poder também Não, sabe o que é? Pode me chamar de esmagátomo Eu tenho esse poder também Eu tenho É o famoso esmagátomo Eu sou o famoso esmagátomo também É porque tem um doidão lá que diminui, pô E o uniforme desse doidão é parecido Ele não pegou ainda, não Ele ainda não entregou Ah, peguei, mas eu não vou abraçar essas ideias, não Parece quinta série? Quinta série? É É a parada, né? É assim que é Mas enfim Que lugar então vocês colocam ele? Maneiro Maneiro, maneiro Ele merece um maneiro Ele merece um maneiro Só porque o Lex Luthor chamou ele de... Porra, merda, herói mais fraco E ele falou Lex, tu já tá careca de saber que eu sou foda Só por causa disso ele merece um maneiro Ele merece um maneiro só por causa disso Essa aí foi boa Então, quer dizer que esse cara é o Homem-Formiga Eu não lembro se ele veio... Eu acho que o Homem-Formiga veio primeiro É, eu acho que o Homem-Formiga veio primeiro Homem-Formiga veio primeiro É dos clássicos, pô E ó, curiosidade pra quem não sabe O Esmaga Átomo está no Snyder Cut Ele é o cientista que ajuda o pai do ciborgue no laboratório Mas ele usa uma roupa parecida com essa? Não, ele é só um cientista Ele não ganhou o poder ainda É, só aparece o... O alter ego dele Não aparece o herói Tipo, ele não se transformou ainda no personagem Ele ainda não era um herói Ele ainda não era um herói Mas ele tá lá Tá bom Agora... Agora lembrando quem é esse Na verdade, aquele não é o Esmaga Átomo Aquele é o Átomo O Esmaga Átomo é o do... É o do... Do Adão Negro Que aparece em Adão Negro Verdade, verdade Bom, eu tô aqui na lista Aqui tá escrito Esmaga Átomo, hein Não, esse aí é o Esmaga Átomo O que aparece no Snyder Cut é o Átomo Verdade, verdade Que é o que fica pequenininho e só fica pequeno É, esse aí só fica grande E lá ele Mas enfim, esse aí... Tá foda hoje Tá tente Então, galera, olha só Esse próximo personagem aqui Eu procurei ele na lista aqui de personagens Não achei Quem sabe aí no chat? Mano, eu nem lembro Não lembro, não lembro Eu não sei, alguém sabe? Ele é a luz estrela Ele é a luz estrela É a luz estrela Ainda bem que tem esse ponto aqui 132 pessoas, deixa o seu like Deixa o seu like Mano, no dia que a gente chegar... 200 pessoas aqui Eu vou prometer nada não Se a gente chegar... Se a gente chegar... No dia que a gente chegar a mil Já tô pensando longe Já mil Eu vou tatuar o bacon Eita Isso faz o seu moleque velho Isso faz o seu moleque velho Pô, tomara Tomara Caralho, o que eu vou fazer Esse corte quando acabar E vou postar em todas as redes Nossa, verdade, verdade Deixa eu te falar... Deixa eu falar uma coisa Segundo aqui as minhas pesquisas Esse personagem que cresce É o esmaga átomo E o que diminui É o eléctron Então, eléctron... Também, ele tem dois nomes É, eléctron e átomo É o mesmo personagem Tá Então, vamos lá Eu acho... Agora, procurando aqui O segundo... Esse próximo personagem que vai vir O nome dele é Fera Biwana Tem um episódio que ele... Tem um episódio que ele ganha destaque, pô Tem um episódio que ele ganha destaque Sinceramente, não lembro dele, não Sinceramente Não lembra? Bom, eu lembro dele E eu não acho ele um personagem legal Eu colocaria no ruim Pode ser Mano, eu também... Eu lembro desse personagem também E não é uma memória boa Eu acho ele medíocre Mediano Eu não acho ele ruim Eu acho ele mediano É porque, tipo Não tem muito o que esperar dele, né? É Mas eu acho, então Eu acho que ele é esquisito Os poderes dele é esquisito Ó, o que eu tô vendo aqui Vamos ver Capaz de monitorar e se comunicar com animais Foi útil ajudando o Batman e a Zatanna A salvar a mulher... Ah, legal Ele é o... Ah, não Ele é o Doutor Doliro, tá Esse cara aí é aquele que aparece no episódio Onde a Mulher Maravilha vira uma porquinha Ah, pode estar Agora merece ficar no mediano Porque ele teve utilidade, realmente Certo? Vocês concordam, Chad? Beleza Doutor Doliro fica no mediano, então Esse cara aqui Eu me recuso a falar dele logo agora É, vamos guardar Vamos guardar Bota o Superman Bota a Trindade Bota a Trindade no final A Trindade Bota a Trindade Cadê o Superman? Aqui? Não, peraí A Mulher Maravilha já tá pro final Não, peraí Peraí Você não acha que a gente vai falar de muito personagem pra baixo? Vamos deixar os caras no meio, pô Os foda É, porque tem personagem aí que a gente pode pular Bota um lá na frente Outro no meio e um no final O Batman, vamos pro final Bota a Mulher Maravilha Bota a Mulher Maravilha ali pra gente falar Pronto, espalhei, tá bom? Isso, beleza, beleza Porque tem Shazam Esse cara aqui, ó Essa personagem de agora é muito braba A Canário é muito braba Ah, brabíssima Branário negro, né? Canário negro Canário negro Brabíssima Ela é muito braba Nesse desenho É também a melhor representação dela Ela tá muito braba nesse desenho Brabíssima E ela é um pai romântico do Pantera O Pantera tá aí? Aí, ó O Pantera tá ali na última Não, era do Arqueiro Verde, caralho Do Arqueiro, pô Então, ela é ex do Pantera, não é? É Mas ela, nesse desenho, ela é par do Arqueiro Esse aqui, ó Mas ela, mas ela não tem um afer com esse aqui? Não, tem um afer com ele Mas no desenho em si, ela é par do Arqueiro Brabíssima Bom, vamos lá Deixa eu ver se eu acho o Canário negro aqui Pra falar qual é a descrição do poder dela Mas enfim, todo mundo sabe Ela tem um grito supersônico Ela tem um grito supersônico Como é o nome daquele personagem dos X-Men? E ela tem um treinamento, ela tem um treinamento bolado Em artes marciais Em artes marciais E ela também tem o poder Ela tem a parada de investigação, né? Que ela é uma... Acho que é advogada, né? Detetive E ela é a patroa do Arqueiro Verde E ela é a patroa Ela é a patroa do Arqueiro Verde Então ela vai... Brabíssima Brabíssima, né? Vamos combinar que cegado dela, ele tá certo, né? É Ela parece um pouco com a... Sabe com o que ela parece um pouco? Sabe no... Na Warner Bros, o Pernalonga A namoradinha do Pernalonga? Lola? Ah, para É a versão humana da coelha Não lembra um pouco a Lola? Tá bom Agora esse personagem aqui Ah, galera, vai pro não lembro Ah, vai pro não lembro também Não lembro Cadê? Deixa eu ver Esse aqui, ó Esse aqui, ó Miguel Não dá nem pra reconhecer Ah, não lembro também, não Mas eu acho que é do núcleo do Aquaman Pô, mas o gladiador dourado Esse, cara Ele é muito marcante Ele é muito maneiro, velho Brabíssimo Pô, tu acha ele brabíssimo? Eu acho ele muito maneiro, velho Ó, eu acho assim Maneiro na frente do outro lá Eu acho maneiro E na frente do outro também eu concordo Porque o que acontece Ele é um coadjuvante, né? Se a gente ficar colocando vários coadjuvantes Ó, só vou falar uma coisa 141 likes Nossa E 129 pessoas na live Pô, mas o... Quem deu like e saiu? No Liga da Justiça Sem Limites O gladiador, ele é um dos protagonistas, pô Brabíssimo Eu acho que ele é brabíssimo Brabíssimo Atrás da Canário Negro Mas a gente tem que tomar cuidado Pra não encher demais esse brabíssimo aqui Porque os personagens de grande Vocês realmente são todos brabíssimos Tá ligado? Então, pra mim é justo Pô, na frente da Canário não, mano Na frente da Canário Atrás, atrás Atrás, atrás Eu acharia que o episódio que ele tem uma boa participação Que é aquele do episódio do Buraco Negro, né? Aham Eu acho que ele é muito da hora Porque ele rola uma parada Meio que os caras humanizam ele bastante, né? Ah, pode ser na frente Pode ser, pode ser É, eu acho Tipo assim, eu acho ele maneiro E qual que é o poder dele? Vocês sabem? Mano, ele viaja no tempo É, ele viaja no tempo Qual é o corno? Qual é o corno? Que deixou o like e saiu É, porque tem mais like do que pessoas na live Qual é? Aí o cara volta, tira o like e sai É É verdade Se é por falta de tirar o like, eu tiro também É, tá ligado? Então é isso, ó Parece que o único poder aqui do gladiador dourado É viajar no tempo Não, o único não É um poder do caralho, pô Voltar no tempo é pica É, o poder dele Pô, tem um HQ Tem um HQ, ô Camus As características dele ser muito vaidoso Que ele é muito fã do Batman E aí ele fala assim Pô, vou dar um presente de aniversário Pica pro Batman Aí ele volta no tempo e salva os pais do Batman, pô Aí quando ele volta pro tempo dele Não tem mais Batman, tá ligado? E ele zoou a linha do tempo inteira Mas isso aí é de universo alternativo, né? Não, é Não é linha do tempo alternativo Ele é maluco Ele é muito bom Então, vamos lá Qual o nome desse doidão aí? Porra, eu tô muito bravo Eu tô procurando aqui Ou o episódio dele que ele faz em participação Com um arqueiro verde É muito da hora Mano, ele é o Amazon Homem molecular, né? Ele é o Amazon Não, é o Amazon 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 É aquele todo dourado Acho que não é o Homem Molecular, não Ele é radioativo esse cara aí Eu tô procurando aqui na lista Caramba Eu acho o Homem Molecular da Marvel Viajei Esse cara aí é radioativo E aí, galera? Ninguém consegue falar aí não? Eu esqueci o nome dele Mas eu sei quem ele é Eu esqueci Capitão Átomo Capitão Átomo É também É Átomo É Capitão Átomo Falta de criatividade Por caralho Depois a gente vai ver Foi o Jack Kirby que fez Eu vou ficar muito chateado De ter falado isso Olha só, galera Até onde eu lembro Até onde eu lembro No desenho O Capitão Átomo Teve uma grande participação No episódio Onde ele Eu lembro bastante dele Tá rolando uma guerra Aí soltaram uma bomba nuclear E ele Sustenta Ele tanca a bomba sozinho E acaba morrendo por isso Que ele suga toda a radiação da bomba E salva o planeta Então eu acho Não lembro desse episódio É que o arqueiro verde Tem que acertar uma flecha Bem no núcleo lá Do boneco lá Do bichão lá Então eu acho assim Pra não virar bagunça Em geral e pro bravíssimo Eu colocaria ele no maneiro Na frente do Doidão aqui Átomo também Dito isso 150 likes Caraca, hein Caraca Olha só o tanto de gente na live Valeu mesmo, galera Papo reto Comentem Vão comentando aí O que vocês acham dos personagens E também Comenta aí Em qual posto Na opinião de vocês O personagem pode ir Tá ligado? Maneiro, maneiro Pô, mano Agora eu vou falar pra vocês Agora vai dar treta Shazam Esse Shazam aí É muito É muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ah, sim Não, não é Aí agora eu quero entender o Igor Ele reclama quando é bobo Ele reclama quando é sério Eu quero entender o Igor Não, mas eu não tô reclamando De ele ser bobo ou sério Eu acho ele bem ridículo Esse Shazam aí Eu acho tipo assim Ele é chato Chega um momento que ele passa a ser chato Ele é chatão Ele dando lição de morar na Liga É muito bom Chega um momento Eu acho que chega um momento Mas agora eu falo O episódio que Eu acho que é o Superman Ele briga com o Superman Sim Aí ele coloca o Superman na frente dele Fica chamando o Shazam 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 Ele massacra o Superman Tá ligado? Esse Shazam é brabo Vamos de mediano ou maneiro? Eu estrearia o mediano Porque esse Shazam Onde tu colocaria, Miguel? Quer que eu diga? Bravíssimo Ah, não, entendi agora Oh, para, mano Esse bagulho aí Eu deixaria no maneiro Atrás dos outros Tá Maneiro Aqui? Tu colocaria onde? Ah, eu acho que eu deixaria Na frente desse doidão Atomo Pode ser, pode ser Por que querendo ou não O Shazam O esmaga Atomo Tem moral com ninguém Essa é a verdade O Adão Negro Tirou a moral dele O Adão Negro Doidão Atomo Doidão Atomo É fogo Esse doidão Atomo aí E os Capitão América aí, vermelho O que que é ele? Deixa eu ver aqui o nome dele Mandei aí no chat O nome dele Eu lembro dele, mas eu esqueci o nome Eu lembro do visual dele Mas não lembro em qual o episódio Qual é a participação relevante Mano, então pula Pula Já joga Não lembro Não lembro Mas alguém sabe o nome dele aí, galera? Manda no chat aí Alguém que lembra É, lança no lembro mesmo, vai Tá, vamos de não lembro Então, que esse cara aqui Realmente ele é não lembrável Esse outro doidão aqui também Nem lembro Alguém sabe o nome? Cadê o chat? Não vamos nem perder tempo Não vamos nem perder tempo É, é É verdade Chat também não tá lembrando de ninguém Essa é a verdade Esse chat também é verdade E esse cara aí? Esse cara aí? Não lembro Parece o Questão Parece o Questão, pô Parece aquele sem face Que não tem rosto É, pô Parece o Questão Não é, pô Tem máscara ali? Tem rosto, então Se tem máscara, tem rosto É um corte do Questão Vai de não sei Não lembro Não lembro Não, mas eu lembro É, mas eu lembro Eu não lembro Esse cara aí Olha E essa aqui? Essa mulher aí também? Não lembro Mulher cobra? Não lembro É ela mesmo Acho que é ela mesmo É ela mesmo Mulher cobra? Ah, o nome dela é Não, não, não Copperhead Copperhead Raposa Escarlate Membro da Liga da Justiça Aparece como apenas Figurante da série Ah, é verdade O Copperhead é homem Nessa animação Raposa Escarlate Agora vem um Agora vem Pica da Galáxia Pica da Galáxia Pica da Galáxia Elite Eu acho esse cara Eu acho esse cara Na frente ou atrás do Atrás, atrás Eu trocaria Eu trocaria esse Pica da Galáxia Por Elite Elite, bota lá Elite Elite é bom Esse nome, Elite Elite Não que Pica das Galáxias Fosse um nome ruim Elite Certo, então vamos lá Falando sobre Este cara Eu acho que Vai vir uma sequência boa Daqui a pouco É Eu acho que ele tem Uma presença muito imponente Eu acho ele um personagem Ele é muito bom, velho Eu acho, sabe? Ele é um personagem bem Mano, pra tu ter noção Eu acho o Doutor Estranho Muito brabo Mas esse cara Bota ele no bolso É porque ele é o original, né? Ele é a única questão de presença E aquela cruz lá Que ele faz Quando ele aparece assim, ó Um país Tá bom Muito melhor do que o Do filme do Adão Negro Tá maluco Vocês acham que ele fica atrás Do Aquaman mesmo? Acho que sim Aquaman é muito brabo Aquaman é muito bolado, velho Esse Aquaman é muito bolado, velho Você lembra daquele episódio Que o maluco com o poder de água Lança um tsunami Em cima do Aquaman A água desce O Aquaman tá lá em pé Olhando pra ele Tipo, irmão Rei dos mares Muito brabo Aquaman Aquaman é muito brabo Então, todo mundo concorda Doutor Est... Doutor... É... Doutor Destino Senhor Destino Senhor Destino Senhor Destino Dr. Fetch Dr. Fetch Elite Agora vai vir A luz estrela Da DC Vulgo Doutora Luz Membro da Liga da Justiça Doutora Luz É capaz de criar Uma aura de luz Em torno dela E disparar raios de luz Contra seus oponentes Ela apareceu junto A Batman Dito isso Não lembro É, então Enfim Essa é uma personagem Também que eu não lembro Eu não lembro Também é eu Vamos de não lembro? Certo Agora vem esse Robin Da Deep Web O nome dele é o... Robin Boyer Builder Doutor Meia Noite Membro da Liga da Justiça Eu lembro dele Aparece como apenas Um figurante Eu boto o Mediano Eu boto o Mediano Pra ele Ele não é daquela equipe Que vai aparecer no Superman? Ou não é Ou da Viagem no Tempo Que é o Apogo em Meia Noite Apogo em Meia Noite Esse não é o Rapina e Columba lá, não? Eu acho que ele não tá no Superman Rapina é o que vem depois, pô Rapina é o que vem depois, pô Vamos pôr junto com Columba Porque dá na mesma, não dá não? É, Rapina e Columba São, 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 é duplo Beleza, vai Certo, esse aqui Pra mim Mediano, Mediano Ó, eu acho assim Esse aqui Ele é gay esse cara aí Eu lembro dele Esse cara aí é gay Ele é um personagem homossexual? É Tá Então vamos pôr ele no Mediano Eu ia pôr no ruim Mas agora que eu fiquei sabendo disso Vamos de Mediano Vamos de Mediano O medo dele, o medo, o medo Não, mas é que ele tem uma... Ele tem uma... É, então Mas sabe o que que é? Ele tem uma representatividade bem interessante Mas eu nem sei se nessa animação aí ele era Ah, não? Eu sei que ele é atualmente, pô Tá Essa dupla aí é maneira Essa dupla é maneira E eu acho que tipo assim Muito bem humorada Eu acho Eu acho bem humorada Eles são maneiros mesmo, véi Eles são bem humorados Ó, olhando, é Falando aqui é Rapina e Columba Só que é muito feio esse traje deles, né? Irmãos Rapina e Columba Nossa, aquela mulher dele Aquela mulher é linda, véi Tá Aquela da série do Titans? É A Talarica? Não, Talarica é o Dick Talarica é o Dick Talarica é o Dick Ela é infiel só Caralho, o Dick é muito talarico, véi Caralho, que filha da mãe Vamos de maneiro então, ô Mediano? Maneiro, eu gosto de maneiro Eu gosto de maneiro Eu gosto bastante Na frente do Atom lá Agora Na frente do Sem Moral É só acabar as vagas Que o Quando acabar as vagas Vai descer Doidão Atom Vem pro Mediano Vamos falar a verdade? O que eu lembro de ser maneiro É o que só diminui E esse daí pode ficar no Mediano Eu também acho Eu também acho Então Vocês conseguem me dizer Quais são os poderes do Rapina e Columba? Eles não têm poderes não, pô Eu consigo te dizer Eu consigo te dizer Que a live está com 160 likes Isso eu consigo te dizer Isso eu consigo te dizer Mano, eles não têm poderes não Eles são dois caras que Eu tô vendo aqui as características deles Sabe qual que é? São dois caras que querem fazer a coisa certa Não, e sabe qual que é o diferencial deles? Que eles Eles sempre diverdem de opiniões Tipo assim, cada um tem um tipo de opinião E a onda deles é brigar e lutar junto, tá ligado? Esse aí Esse próximo é o Homem Borracha? É É o Homem Borracha Daquela Mas não é o herói Ah, né? É, pô É ele mesmo, pô O clássico Esse personagem é clássico Acho que é Acho que é O Homem Borracha é clássico, pô Eu iria de mediano Porque Eu iria de mediano Ele é bem mediano Pode ser mediano Na frente do átomo? Não, pode ficar atrás Na frente do átomo Ah, pode ficar atrás pra mim É, pode ficar atrás Eu acho que fica atrás Sabe por quê? Porque esse personagem Pelo menos na HQ Nas mais clássicas Era um personagem de elite Da língua Ele é importante Ele é importantíssimo Mas era bem importante Ele é um dos personagens Ele é um dos personagens Mais geniais da DC Sim É, de inteligência Você quer dizer? Sim Dito isso Tem aquela HQ clássica dele Só que eu posso falar rapidão Só pra terminar de esculachar Esse elástico aqui zoado O elástico do Super Choque É muito melhor Muito melhor Sim Muito melhor Mas ó O elástico Homem borracha Do Batman Bravos e Destemidos É melhor Mas dito isso O próximo é brabíssimo Etrigan Simplesmente o Etrigan Brabíssimo Eu iria de maneiro Eu iria de maneiro pra brabíssimo Também Ele é brabíssimo Ele é brabíssimo E o que vocês sabem do Etrigan? Ele é o demônio Ele é o demônio Ele é o demônio que rima Ele é o demônio que rima Ele é o demônio que rima Mas que é canário negro Não Canário é mais braba Depois vem essa moça Que ela é brasileira Informação Ela samba Ela gosta de futebol Olha só O nome dela é fogo O nome dela é fogo Mas o nome artístico Porque o nome dela é Beatriz da Costa Capaz de gerar Bolas de fogo verde E atirá-las contra seu inimigo É destacada também Por ser a única brasileira do grupo Ela flerta com flecha É, é isso mesmo Na nave, né? Ela flerta com flecha Na nave, né? Ele é maneiro Maneiro Eu acho ela maneira E aí, aonde que vocês colocariam ela? Eu colocaria aqui Na frente dos dois Na frente dos dois Pode ser Mas não na frente disso aqui Eu nem lembro dessa mulher, velho Ela é maneirinha, pô Ela é tipo uma mulher de fogo verde Agora vem Elite Ah Elite 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 A melhor versão do arqueiro verde Não, não, não Atrás da com a man Atrás da com a man Pô, tu não gosta da com a man não, né, Camus? Eu tô reparando essa porra Tá doido pra botar alguém na frente dele lá, né? E vai chegar alguém É que ele tem preconceito com quem não tem mão Não, pode ser que chegue Mas agora não chegou, não Não, vai chegar Vai chegar Mas não é agora Vai demorar Vai demorar um pouquinho Tá ligado o ar agora Do Senhor dos Anéis Vai chegar o dia Mas esse dia não é hoje É Eu acho assim, ó Arqueiro verde, pra mim Um dos personagens de melhor carisma De toda a franquia Liga da Justiça E vamos combinar E vamos combinar De melhor visual da DC também Também, também Robin Hood? Robin Hood, você curte? Da hora demais Essa vibe Robin Hood? Gosto Gosto, gosto Ele é brabo Agora, essa próxima aqui vai vir Todo mundo já sabe pra onde ela vai, né? Eu não lembro Tem jeito A próxima é Elite A próxima é Elite 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 Mas aí, calma aí Calma aí Vira a casaca Na frente Na frente Na frente só com a men Na frente só com a men Ela é braba Ela é muito braba Mas ela não é virar casaca? Ela era vilã Não, mas parece que tem um momento na história Que ela sai da liga E até meio que vira as costas pra liga Tudo bem E mesmo assim ela vai na frente De quem nunca virou as costas Pode ir, porque ela é braba Quem nunca errou Quem atira a primeira pedra Poxa, temos aqui Estamos aqui pra perdoar Ela é Elite E ela vai estar em Superman Legacy Vai Acho que essa personagem aqui Em live action 174 likes 174 likes Volta o Aquaman pra posição Oi? Que? Mudou o Aquaman ali Acho que a gente nem ia ver 174 likes, família 174 É recorde demais É 139 pessoas na live Isso aí é recorde, né? Sim Pô, galera E o nosso menino Gui Não está aqui pra presenciar isso, velho Poxa, Gui Que isso Já sabem a fórmula, né? Não, não, não Peraí, peraí Deixa eu falar uma parada Próxima live Próxima live A nossa meta É 150 pessoas É verdade É verdade É verdade Ó, quem está aqui Isso se a gente não bater essa meta hoje, né? Vamos ver Muita live Eu acho que o próximo quadro vai dar Marville Caramba, eu acho que o próximo quadro vai dar Marville Caramba, eu acho que o próximo quadro vai dar Marville Quer dar um spoiler? Vocês vão ver Você vão ver Tá na thumb, porra Não, não, não De disputa de filme Tá na thumb Vamos voltar aqui pro assunto Esse cara aí eu acho chato Esse cara vai chato Porque esse aqui tem No avião negro é chato Pô, esse cara eu também acho ele chatão também Ele está, olha só Presta atenção que eu não vou falar isso muitas vezes Informação Mas ele está melhor no filme da Dão Negro Tá, eu acho que Concordo E olha que eu não vou falar muito isso Eu não vou falar muito isso Esse pessoal gavião eu acho que tem uma presença também bem interessante Ele vai aonde? Esse pessoal gavião Esse pessoal gavião Esse povo gavião Esse povo gavião Esse povo do gavião Mas uma pergunta Eles são Essa civilização é de onde? Você sabe me dizer? 189 likes Mano eu vou falar pra você Já estamos com 144 Vai chegar aos 150 Agora vamos gente Agora vamos fazer a tiris Senão na hora do corte vai ficar só a gente Eu estou feliz Eu estou feliz É verdade, é verdade Então vamos lá Deixa eu te falar uma coisa Alguém sabe me dizer de qual planeta Qual que é a origem desse povo gavião? Mano ele é de um planeta Que não é terra Que segundo o Ricardo Hench Não poderia existir Negros ricos de lá Filha da puta Pô mas ó Se não me engano eles são Imortais Eles vivem vivendo em épocas diferentes Eles não morrem Eles não morrem E eles passam o manto pra outra pessoa Se não me engano também Tipo raza algum não né Não não Eles são realmente mortais Nascido Joseph Gardner Ele tinha mudado legalmente para Eu acho que eles reencarnam Eles reencarnam Ah é isso mesmo A série do Flash mostra isso A série do Flash mostra isso Eles reencarnam Por isso que É tipo um espírito É tipo um espírito Tipo acontece com o espectro Tá e ele fica em qual vaga aqui no Maneiro Ah pode ficar atrás de todo mundo aí no Maneiro É mano Eu acho esse cara aqui chatão Eu acho ele chato também Ele é chato Tipo um maluco chato sabe O maluco chato Pô mano agora vem Elite Frente de todo mundo Frente de todo mundo Maravilhosa Ah amor Ô Camus Ela é maravilhosa Ele vai contestar a gente A live toda Não eu não estou contestando Eu estou falando de passe Sério Nossa Para vocês argumentarem Se tivesse Se tivesse a área venenosa Ele botava na frente de todo mundo Não mas Lavando roupa suja De outros De outros entretenimentos Não mas aqui Esse cara aí Esse cara aqui Deixa eu falar só da Mulher Maravilha Depois eu falo desse cara aí Maravilhosa Crush da infância Incrível Incrível Ela dando mole pro Batman O Batman não liga Nossa Ela e o Batman Dessa animação Tem a maior química Que eu já vi Em desenhos Apoio demais Tá maluco E o Batman cantando Solidão Vamos falar do Batman daqui a pouco Agora deixa eu falar Esse cara aqui Ele é o namorado do outro É mesmo? Então vamos deixar um do lado Deixa do ladinho Deixa do ladinho Isso aí É o Apolo Ah então Olha só O nome dele é Homem Hora Ah não Então não é ele não Pô Tá errado Tá querendo fazer trisal Tá querendo fazer trisal Lembra quando anunciaram o filme do Homem Hora que ninguém queria? Nem mesmo Sabe quem esse cara parece? Esse cara parece o cara de fogo do The Boys Sabe? Não lembro O que tem o cajado de fogo lá Do The Boys Mas então Que é o traumatizadão? Eu não falei lá da Mina Maravilha Irmão Fala da Mina Maravilha Ela é maravilhosa Melhor Mano Vou te falar Todos os heróis aí que estão aí Tem sua melhor versão aí do que no cinema Nossa você acha que essa Mulher Maravilha é melhor que a Gal Gadot? Só o Superman que não Só o Superman que não tem a melhor versão aí É porque no cinema é apelação né? Christopher Reeve não tem como Mas porra Melhor do que tipo os atuais Os recentes Ele é melhor que o Henry Cavill Sim Mas não é melhor que o Tyler Não é melhor que o Tyler Fica Ah eu acho melhor que o Tyler Não Eu prefiro o Tyler E a Caçadora? Caçadora Ah a Caçadora é maneira Deixa eu falar uma coisa A Caçadora é do universo ali do Batman Não é? Sim Ela tá do Aves de Rapina Ela trabalha em Gotham Ela trabalha em Gotham né? Ela tá em Aves de Rapina o filme E ela tem algum parentesco com o filme? O Mestre Bruce? Acho que não Não Quem tem a Batgirl Mano A Caçadora atual dos quadrinhos É filha do Batman É isso que eu tava tentando lembrar Mas aí eu acho que não Não Aqui não Mas a Caçadora dos quadrinhos Será que não? Não Aí não Mas a Caçadora dos quadrinhos atuais É filha do Batman com a Mulher Gato Bom Eu colocaria ela no Brabíssimo Mas não me incomodo Se vocês querem colocar ela no Maneiro Pode ser Maneiro 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 Aonde? Aqui? Aqui Aqui Porque esse Shazam é muito chato E a Caçadora é firmeza É Na moral Tá Essa aqui Esse Shazam é pau no cu Essa aqui Essa moça aí de cabelos grisalhos Eu tô começando a sentir que o Igor tem alguma coisa contra o Shazam O personagem Caraca Tá começando a aparecer que eu não gosto Ele não gosta do Shazam Não gosta do personagem Não gosta do... Cara Ele não gosta do Shazam em lugar nenhum Ele odeia o Shazam Power Rangers Aquela parada eu não gosto não Agora essa moça aí é uma moça muito imponente dentro da animação Qual o nome dela? A gelo Capaz de produzir... É a Nevasca? ...de gelo das mãos Eu acho que ela não é a Nevasca Eu não lembro dela Aparece apenas como figurante Porque aqui... Eu também não lembro dela não A Nevasca é do mal E aqui a gente tá falando só de... Porra me deu a caraca, velho O que foi? A gente pode pôr ela no mediano Porque eu lembro dela Eu nem vi ela Nem lembro dela Não, não Olha, vamos usar uma regra aqui É... Se... Se alguém lembra E alguém lembra Bota na posição do Shabon Pode ser Porque os outros não lembram É, então... Até porque Tendo em vista que esse cara aqui Que esse cara aqui Não é o namorado desse aqui A gente não precisa mais... Não precisa mais unir o casal Não precisa... Não precisa mais... Tipo, não devemos mais nada Foi esse cara, ele realmente... Não, então vai lá Esse outro aí Ninguém lembra mesmo Eu acho que ele é um... Porra, ele tá parecendo Que é do Batman Bravos e Destemidos Nem parece que é do Liga 2X É... Agora pula já pro mais brabo de todos Que é o Elite 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 Na frente de todos Elite Nossa... Esse cara aqui John Stewart Não é o nome dele esse John Stewart O melhor lanterna verde Já criado O melhor lanterna Fora dessa HQ E digo mais Fiquei maluco Quando eu vi Que não ia... Na época que lançou O filme do Lanterna Verde Eu fiquei maluco Como não era esse personagem Mano, eu fiquei maluco Quando eu descobri Que o Lanterna Verde Principal não era o John Stewart É... Eu sempre achei que ele Era o principal Lanterna Verde Eu também Eu conheci por ele O Lanterna Vamos lá Eu acho que sem discussões Ele vai pro Elite Mas eu queria saber Em qual lugar Eu colocaria ele aqui Pra mim na frente de todo mundo Frente de todo mundo Nossa, até da Mulher Maravilha Galera Até da Mulher Maravilha Mano, é porque aí Tipo assim Ele não tá... Deixa eu te falar então A mãe não tô desmerecendo ela Ela é maravilhosa Eu só vou falar uma coisa Eu vou argumentar Eu vou argumentar Eu tinha um DVD Do desenho da Liga Que era o antes Do Sem Limites Lembra? Que era o Liga da Justiça só O comum É, o comum Então, mano Tinha um episódio Era só a equipe principal É, e tinha um episódio Que mostrava o Lanterna No Brooklyn Sim Ele começava o episódio No Brooklyn Aí a tropa dos Lanternas Vem atrás dele Pra fazer um julgamento Aí tipo Os outros Lanternas Invadem Ele começa a matar Todos os Lanternas O Jon Stewart Começa a quase morrer Irmão, do nada Ele mete a mão no braço E fala Na noite mais escura No dia mais claro Ele faz o juramento E ele só com o anel Desintegra o exército Que tá em torno dele E salva todo mundo Ele é muito brabo Ele mora tipo no Brooklyn, né? É Ele é cinema Elite na frente de todo mundo Muito brabo Eu só tenho uma crítica Referente a esse Lanternas Veio especificamente Eu acho que a bateria Do anel dele Tá viciada Pô, mas pra mim Família é cinema Não, eu concordo, tá? Eu acho ele um baita personagem Mas uma coisa que me incomoda É que tipo assim Parece que ele foi É, é Bufado ou nerfado Quando o personagem É mais enfraquecido Bufado é quando Fica mais forte É nerfado Quando fica mais fraco Você não acha que tipo assim O Lanterna Verde Na Liga da Justiça É um pouquinho nerfado? Eu acho que todo mundo Nessa animação é nerfado Só o Batman que não Vira e mexe Não, porque o Batman Não tem nem poder pra nerfar Mas vira e mexe Eu acho que a lanterna dele Descarrega muito Ele tem que deixar carregando Quando vai dormir Ah, irmão Ninguém usa o anel como ele Será que o Nosso amigo Vamos lá O Deixa eu ver Qual mais O próximo personagem É o Hércules? Aqualed 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 O próximo é o Alma Negra Aqualed 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 é um brinquedo De... Não, pô É o nome do Parceiro da Aquaman, pô Aqualed Aqualed Eu tô lembrando Não lembro dele Não tô achando Eu também vou de não lembro Ele deve ser tipo Hércules, né? Aqualed, pô Tô falando Então beleza Fala onde você botaria Porque eu não lembro Não, eu só sei o nome, pô O nome dele é Aqualed Então bota ruim, então É Ruim? Mas o que ele fez pra estar no ruim? A gente não sabe o que elogiar? Bota no não, não lembro Esse outro aqui é o Ô, esse cara é maneiro, hein? É o cara de barro Da Liga da Justiça Esse cara É? Ele é pique o cara de barro Ele muda a aparência Ele vai estar no filme de Superman Eu acho que ele tem uma aparência bem interessante E o episódio que é mostrado ele Tem uma grande Tem uma grande Um peso dramático, né? Porque rola uma parada com ele Como que ele Tá atrás da esposa dele Só que ele fica deformadão Aí a esposa dele meio que não quer mais ele É uma parada assim, não é? Aham Ó, a ficheira dele aqui Membro da Liga da Justiça Apesar de ter tido um episódio Contracenado por ele Onde ele ganhou participação Ele é um personagem coadjuvante Apenas um figurante E qual que é o poder dele? Aqui não tá falando alguém, sabe? Ele muda a aparência Só isso? Apesar de ter tido o episódio? Acho que é só isso É, não fala aqui qual que é o poder dele não Mas o poder dele é O escritor não tinha esse poder Ele não soube usar, ô, cão O poder dele é Rex Maison É o cara de barro, né? Eu iria no mediano Atrás do... Não, na frente Na frente Porque eu lembro muito mais dele Do que no... Vai no mediano ou no mediano? Eu iria de mediano Coitado Porque ele é meio chorão Eu acho que ele é um cara meio chorão Tá ligado? O cara perdendo a família O caminho acabou que ele é chorão É meio chorão ele Pô, o Batman perdeu o país E virou o Batman Tá ligado? Mas ele não chorou Ele não chorou Vocês se recordam de algum lugar onde o Batman chora? Em alguma aparição que o Batman chora, galera? Eu não lembro dele chorar Mas eu lembro de uma cena triste Que é quando aquela garotinha morre Que ele fica com ela até ela morrer Ah, aqui tem umas olheiras assim, né? É, eu não lembro dele chorar Mas eu lembro dele ter ficado muito triste nessa Agora, o próximo episódio que vem Ele tem um nome muito interessante Sabe qual é o nome dele? Episódio? O personagem, desculpa O próximo... O personagem a seguir É um personagem que tem um nome muito interessante Sabe qual é o nome dele? Senhor Incrível Eita Então merece um brabíssimo Que criativo Que criativo, né? Que criativo da partida Pixar, né? Esse não é o cara que cria furacão com a mão? Não, esse aí é outro Vai vir mais pra frente Miguel, o áudio tá estourando Pô, é que eu tô muito perto Olha só, uma informação interessante, Miguel Esse personagem aqui, ó Senhor Incrível Ah, não Substitui o John Jones Quando ele foi se juntar aos seres humanos Quando ele foi lá pra Marte Lá nas neuroses dele Ah, pode pá Nada que ele também se lembra Lembro, lembro Vamos colocar no mediano? Pode ser, pode ser E por ele ter uma aparência bem overpower Eu acho uma alegria que tipo assim O Cambus, ele pega o personagem E por ele fazer alguma coisa da vida Ele vai ficar na frente do desmagado Família Família Lá veio o pedido 200 likes 200 likes Uuuuuh 250 então virou a meta 200 likes 250 virou a meta 250 likes de meta E assim vai Mano, falta 4, galera Falta 4 Falta 4 pra chegar a 150, velho Nossa, é verdade, hein O recorde 150 pessoas Galera, quem tá lá Já deve ter batido e nós não vimos Deve ter chegado a 150 A gente nem viu Tamo focado aqui Olha só, o próximo personagem Alguém conhece? Alguém sabe? É o He-Man com camisa É isso que eu ia falar Sabe qual é o nome dele? Já achei aqui O nome dele é Nemesis Membro da Liga da Justiça Nemesis Não lembro É apenas um figurante Seu nome é Tom Truicer Pula essa merda, vai Pula Não lembro E ainda vamos pôr aqui Porque nem a foto dele é Agora é Elite Eita, nois Elite Olha o que eu digo Sentiu? Sentiu? Já começou a tocar aqui na minha mente Tô até com esperança Fiquei até esperançoso Já começou a tocar aqui na minha mente Tan, 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 tan Ai, quantia nou O que é isso, cara? Do nada da ArtVader Ele tem uma trilha também Que era da abertura da animação dele Só que eu não tô lembrando agora como é que é Eu tô com esperança aqui É Elite É Elite, mas não fica na frente do Do John Stewart Nossa, caraca É, Алty Odor John Stewart Não fica na frente? Pô, mano Eu acho que ele merece ficar na frente Porque ele morreu Ele voltou à vida aí tem aquele, no último episódio da Liga das Justiças Sem Limites, ele falando pro Darkseid agora eu vou te mostrar a verdadeira extensão da minha força caralho, capota na porrada, e o motivo disso é porque se o Superman usar a força dele num nível acima, ele destrói a Terra, né, e aí ele fala que ele se sente vivendo em um mundo de papelão muito bravo, e aí ele fala agora que eu não tô com o meu pessoal aqui agora que não vai ter nenhum inocente morrendo ele simplesmente chegou no Darkseid e falou irmão, tá fudido bolado, outro episódio muito louco também do Superman, sabe qual que é? o bicho gruda no peito dele e ele fica do mal ah, sim, sim muito bolado também, ele é brabo quem que queria foi você que falou, Igor? você queria o Jon Stewart na fecha do Superman? queria, argumenta? eu queria porque eu acho ele muito mais bolado, velho, marcou mais a minha infância eu não sou muito fã do Superman, tá ligado? muito bom moço, sabe o que eu acho? eu acho que esse Superman é o Superman mais Superman de todos os Supermains muito bom moço, aí tu reclamou depois que o Henry Cave não era? porra, mas aí tu tá indo pra dois extremos, porra ou é o Capitão Pátria? é, o Capitão Pátria, porra pois é agora eu vi um Pantera Negra não, só uma coisa o chat concorda com o Superman? aí, quem concorda, quem discorde não, mas eu acho o seguinte 150 pessoas, hein? uou, bateu e 213 likes tamo voando tamo voando então, olha só continuando aqui vamos segurar essa felicidade de ter tanta gente assim na live muito obrigado a galera que tá aí e vamos lá eu amo vocês todos vocês sabem o nome desse personagem? Pantera Negra, né? assim tá melhor? assim tá melhor? tá, né? tá bom, tá bom tá bom foi o que ela disse é, mas aí vai, vai falando nisso a gente vai falaremos de Michael Scoff de hoje aqui nessa live vamos falar de Michael Scoff falaremos de Michael Scott, Michael Scoff quem é o Scoff? Scoff, Michael Scoff sabe quem é Michael Scoff? do Prison Break ah, é? Michael Scoff enfim, alguém sabe quem é esse Pantera Negra não lembro dele não lembro dele eu tô vendo aqui na lista de personagens aqui e também não achei ele vai pro não lembro, legal, né? esse daí, esse que vem aí em seguida é o Orion ah não, achei assim achei sim esse personagem o nome desse personagem é Manto Negro mas é coadjuvante e vai pro não lembro mas o nome dele é Manto Negro esse aí é o Orion ele é um novo deus você sabia que até esse exato momento que você falou que o nome dele é Orion eu achava que esse cara era o pacificador? não, mas... do you really wanna do you really wanna taste that? não tem uma certa similaridade? tem tem, pô ele aparece na abertura que eu lembro atirando no espaço vamos de maneiro ele é o Orion mano, tipo assim eu vou falar a parada ele vai de maneiro na frente do átomo não, mas deixa eu falar capitão átomo ele é o Orion ele é um novo deus ele é o capitão esbaga ele é um novo deus ah, esse daí esse doidão átomo doidão átomo ele é um novo deus e ele é filho do Darkseid caraca, ele é filho do Darkseid? sim tipo, na mesma pegada que a Gamora é filha do Thanos assim, tipo é o filho ali jogado pra estraça ó, eu tô vendo aqui a ficha dele ah não, eu tava vendo a ficha do Edrigan deixa quieto confundido parece o Cucu Edrigan não parece? mano, mas eu acho ele maneiro, tá? maneiro, maneiro vai no maneiro? pode ser na frente da brasileira? não, não precisa botar ele na frente de ninguém não ele fica atrás do... na frente do Gavião pelo menos na frente do Rapino e do Clube do Gavião bota na frente do estúdio de Shazam na frente do Shazam você pensa que o Bacon Nerd é time? Bacon Nerd não é time, não pô, deixa eu ver no chat eu odeio galera, manda no chat aí se você tem algum personagem que vocês discordam não concordam que é a mesma coisa que discordam ou concordam se você não concorda nós ia ter que derrubar a live o que? correndo do que? não, que o time é o Vasco da Gama é agora vai um aí no Brabíssimo, hein? Brabíssimo ah, Brabíssimo ele não tem rosto mas ninguém esquece o rosto dele verdade, verdade é verdade a cara dele tá na mente mas você sabe que uma informação aqui não sei se vocês estão ligados mas ele tem rosto sim isso aí é uma máscara é, é mesmo é real pior que é acredita? e por ele, tipo assim caraca, os caras poderiam muito bem deixar ele tipo assim, sendo exatamente isso sem rosto, tal mas só que não é uma máscara e vai respirar pelo cu comentário do Joãozinho aqui no chat aí pra tirar pra tirar essa essa informação do colo do Miguel ó, o Joãozinho que comentou segundo o Joãozinho mas enfim segundo o Joãozinho esse cara aí ó detetive paranoico misterioso já ajudou o arqueiro detetive paranoico é bom já ajudou o arqueiro verde e a super moça e também já teve um caso com a caçadora é verdade eles tem um afeto é, e tipo ele é quase tão bom o detetive quanto o Batman sim é, vamos lá brabíssimo na frente de todo mundo sim não, para, para não, não, não não se perde não oxe na frente de todo mundo tu acha o gladiador dourado melhor que ele? não não, tá brabíssimo desculpa, desculpa galera eu achei que era no Elite eu colocaria ele no Elite não, Elite não não, não na frente dos outros só mas então de primeiro em primeiro, tá ele tá perdendo a linha não, mas em primeiro em primeiro agora temos o doidão que faz furacão Tornado Tornado Vermelho é a versão original do Visão sim na verdade eu acho que o Visão veio antes mas é só a aparência, né o Visão é aparência aparência o Visão é uma cópia do John mas no Justiça Jovem ele é mais maneiro do que nesse desenho aí olha só Tornado Vermelho Tornado Vermelho membro da Liga da Justiça é um androide cibernético que demonstra emoções olha quase o Visão eu estou chocado eu colocaria ele no maneiro na frente da caçadora pode ser tudo bem? pode ser ah, esse doidão aqui não, eu pensava eu tava confusindo com esse aqui quem é esse doidão? esse doidão aí é o pai do pacificador não lembro dragão branco? eu já achei quem é esse doidão sabe quem é esse doidão? sabe quem é esse doidão? vocês estão ligados naquele Capitão América Soviético? sim ele é tipo isso ó, segundo aqui a ficha dele ele é tipo isso ó, não é sério soviético supremo ó, soviético supremo embora não tenha tanta representatividade na animação ele é um membro da Liga da Justiça que representa a Rússia e é um personagem coadjuvante eu colocaria ele no não lembro legal e vocês não lembram não lembro igual esse próximo aí também tá, esse próximo 220 likes 220 galera só sobe hein lá ele é esse próximo doidão vocês sabem quem é? não pode placar aqui ó achei também quem ele é é o Sandy coadjuvante pô, deixa eu falar uma parada tem tanto personagem coadjuvante que não fizeram não falaram nada sobre ele por que que então não colocaram lá, né? porque pelo jeito aqui na ficha não falam nem quais os poderes de muitos desses caras, meu pô, protesto agora essa daí é brabíssima ela é maneirinha ela é da Liga tipo, ela é da Liga da Justiça estágio, né? ela é da Sociedade da Justiça estágio o nome dela é Sideral certo? e ela é não, não é isso não o nome dela não é isso não, pô sim, é Sideral Stargirl isso é Stargirl, pô o nome dela é Sideral está aqui no barulho não, porque está traduzido, pô mas é Stargirl ah, tá Stargirl significa Sideral? não, significa essa tradução aí tá, olha só ela é a melhor amiga da Super ela é a melhor amiga e também rival da Super Moça tá ligado? e ela é filha sabe de quem? sabe de quem? do Faixa vocês sabem o que é o Faixa? não sei sabe? é o lutador de Karate ah, não sabia não é o Shang-Chi vamos lá aonde vocês colocariam ela? mano, eu colocaria ela no brabíssimo sério, velho eu deixo no maneiro eu também deixo no maneiro atrás da caçadura e tu? ah, aqui, ó tá aqui o Thomas atrás do Orion quando chegar ele eu vou ficar maluco quando chegar no Batman na frente do Shazam? na frente do Shazam? na frente do Shazam na frente do Shazam caraca, Shazam tá com menos moral do que o Atom aqui, velho ao contrário, né? ele tá embaixo do Shazam não, mas o Atom era pra estar, tipo aqui, tá ligado? ele tá aqui tá onde? aqui? aqui? já esqueceu, ó o que é esse oidão aqui? na dúvida eu boto... que papinho, mané mas tudo bem vamos lá continuando na dúvida eu boto atrás joga pra... joga pra... joga pra... joga pra... joga pra Lua na dúvida joga pra Lua que é sucesso não lembro não lembro e também, mano na moral do meu amigo já tem outro personagem ali chamado Atomo já tem mais um ali mano esses Atomos aí a gente podia fazer uma categoria só chamada Atomo que ia ter mais é, tia Alice de Atomo ó, o nome desse cara que tá vindo agora aí é o Starman e adivinha qual é o poder dele? nossa, não sei qualquer poder eu acho que ele é da água igual a Aquaman, né? não, pô, caraca aqui, ó sai no fogo da mão dele eu tô zoando, cara caralho, mano o Amazon não tá aí, não? o Amazon não é herói? é vilão? ele vira herói ele é um anti-herói ele não tem lado, tá ligado? ele não tem lado ele é anti-herói ele é o Doutor Manhattan não tem lado esse cara aqui não é aquele Superman de ferro lá? não não lembro dele não é não? eu não tô achando o nome dele aqui não vai pro não lembro legalzinho o gigante de ferro? é, pô irmão, leva ele já leva o próximo junto já, pô, não lembro mas esse personagem aqui eu acho que ele é o Superman ele é o Superman alternativo lá da morte do Superman, pô eu acho que ele merece o maneiro ninguém lembra eu não lembro eu lembro, posso pôr o maneiro? pode posso pôr aqui? não, mas aí tu bota na frente de todo mundo também se tu bota na frente do esmaga átomo não vai ter dele legal não, hein? não, acho que aqui tá ok tá suave? agora, ó esse personagem aqui ele é da hora quando ele aparece ele tem uma luta onde o doidão bate nele tanto que arranca a armadura, pô esse aí que é o faixa ó, vocês erraram esse aí que é o faixa, hein? ele que é o faixa? nossa, quem foi que falou aí que é um lutador cheio de propriedade? foi o Miguel eu falei luta luta de karatê por causa do faixa foi piada, caralho tá bom, então vai lá mas enfim, olha só ele é o pai da moça lá que vocês colocaram bem a Samu, ele é o pai dela eu colocaria ele eu vou capotar o Enzo na porrada daqui a pouco estamos chegando no superestimado vai ih, superestimado só porque ele superestima o Hulk ele vai ficar querendo menosprezar o meu preferido nossa, você tá xingando o seu preferido? o meu preferido é o Batman o Hulk é o meu preferido da Marvel e de todos? só porque ele gosta do Hulk do MCU aí ele vai ficar amassando aqui o Batman então, vamos lá esse cara bem legal faixa nem lembro e ele é tipo o Homem de Ferro da DC, tá ligado? que é o cara que tem a armadura assim e tal eu colocaria ele no maneiro, tá? na frente da moça brasileira e vocês? vocês concordam? eu acho ele bem legal eu nem lembro dele é porque ele tem o conceito sabe do que? sabe o que ele parece? sabe quem ele lembra muito? a primeira armadura do Homem de Ferro sabe? os poderes dele? é a mesma coisa da primeira armadura do Homem de Ferro é bem legal agora vem Elite agora tem uma personagem aqui que eu acho que ela é Elite Elite muito legal eu acho é Supergirl essa Supergirl é muito maneira o que vocês acham o que vocês acham dessa ideia aí? uma mesa e os quatro cavaleiros do Bacon cara a cara fazendo o T-Relix ao vivo tipo podcast? tipo podcast? o Gui tá nessa ele tá soltando as paradas nos comentários tá interagindo o que que tá acontecendo com o Gui? ele tá participando ele tá tendo umas ideias ele né? ele tá meio que 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 tendo uns devaneios uns devaneios será que ele quer entrar não um pouquinho? quer entrar não Gui? entra aí pô ih ai nossa ah mas vocês estão na maldade a Supergirl Elite hoje tá foda hoje hoje tá foda Elite 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 Ah mas Elite na frente do na frente do atrás de todo mundo atrás de todo mundo esse aqui é o Questão né? na frente do Questão porra eu iria de brabíssimo é mas se for brabíssimo ela vai ficar na frente do Questão de qualquer maneira ah eu colocaria na frente do Questão eu acho que Elite é Elite né galera Elite é Elite tipo Elite é beleza beleza pode ser brabíssimo não mas se vocês dá pra fazer aí ó dá pra fazer aqui ó um compilado de Lael do Bacon só hoje só hoje hoje dá hoje dá pra fazer uma contagem de Lael é o Miguel você concorda com a Supergirl em Brabíssimo em primeiro? sim certo então o próximo personagem aqui da nossa lista finalmente ele um átomo finalmente vamos chamar de eletro pra diferenciar eletro é eletro um átomo eletron ah beleza eletron eu acho que pode ficar no maneiro maneiro isso é maneiro eu também acho no maneiro e digo mais eu acho que briga com o é também acho também acho mas em qual posição na frente ou atrás ele chamou ele chamou o Lex Luthor de careca fica na frente eu acho que fica na frente por isso também e digo mais a participação dele eu gosto de personagem bem humorado tá ligado? pique o flash pelo menos desse Liga de Artista aham e esse doidão brilhando aí aqui esse doidão brilhando que loucura então aqui tem um babalumeno mas se eu falar eu acho que dá pra falar mais sobre o eletron que vocês têm mais algo a pontuar era ele que estava no filme do Snyder do Snyder Cut isso era ele apenas isso nada mais sobre esse personagem ele é da hora divertido é porque daqui a pouco vai vir uns personagens que nós vamos falar bastante então vamos lá esse aqui já vai no não lembro mas ó só pra pontuar sai jogando no não lembro sai jogando sai jogando no não lembro sai jogando esse brilhantinho é o The Ray vai pro não lembro tá personagenzinho apático o próximo é o Homem Babalu o Homem Babalu Choque o nome dele só pra também pontuar cadê o nome desse doidão o nome dele é Relâmpago olha que criativo galera Relâmpago Marquinhos vocês lembram desse cara aqui na coadjuvantão também né já joga o próximo também agora esse aqui ele parece um personagem esse boladaço aí eu lembro esse daí é o superman de máscara é o esse personagem aqui aparece quando os caras voltam no tempo não é? que o cara faz a máquina de voltar no tempo ele é fodão é o superman de máscara ele não é ele que é gay eu acho que é ele que é o casal do parceiro namorado do cara lá que a gente botou antes aí você tem que trazer a informação eu acho que é ele eu acho que é ele eu acho que é ele não tenho certeza mas ele já é brabíssimo ele é brabíssimo maneiro que maneiro cara ele é brabíssimo velho na frente do pequenininho e na frente do radioativo ele é brabíssimo atrás de todo mundo aqui mesmo? eu curto ele e digo mais brabíssimo e digo mais vocês não sentem uma certa não tem uma certa falta de grandes personagens em filmes de herói que vem do faroeste? tipo assim cowboys? tem pouco né? tipo o John Rex lá não tem pouco 230 likes 230 olha só quantos likes hein galera Jonah Rex? essa daí é brabíssima enfim essa moça aqui não é a namoradinha do John Stewart? sim foi uma das uma das muito braba na frente de todo mundo na frente de todo mundo John Stewart também um pegador nato hein John Stewart na frente John Stewart e um pegador nato só uma informação camisa 9 e faixa ele não pegava a mulher do avião? sim é então aí tem uma missão que tem uma missão que o caçador de Marte leva elas duas juntas pra uma missão aí o John Stewart porra vai juntar minhas duas ex pra uma missão aí o caçador de Marte tipo irmão eu não ligo pra tua vida eu não ligo pra tua vida pessoal e ela é bonitaça caçador de Marte né eu chamo de John Jones tá ligado? eu nunca chamei de caçador de Marte que cringe carai não tô falando personagem de Dordê chamando de bonita eu acho mal cringe ah tá entendi pô mas essa aqui é bem bonita ela é bem bonita ela parece a uma cantora uma cantora de rap que foi famosa nos anos 2010 ela é braba ela parece a moça que interpretou a mulher gato não parece? Harry Berry a Harry Berry não parece? eu acho que ela parece a Zoe Gravity que fez a mulher gato também no The Batman vamos lá aonde que ela fica no Brabíssimo galera na frente na frente do Gladiador Lourado aqui é qual que é o poder dela? ela pode ser uma pantera ela é muito ágil e ela arranha ela é tão ágil como uma pantera mulher gato mulher gato só que melhor o nome dela é Vixer Vixer ó uma super heroína poderosa Vixen é Vixen isso mesmo Vixen tem um talismã mágico em seu colar ah olha só o poder dela vende um talismã mágico em seu colar e aí ela pode invocar tipo um pantera negra que tem os poderes derivados do colar tá ligado? tá bom esse próximo personagem eu particularmente não lembro me desculpa galera mas eu tenho o nome dele aqui tá? o nome dele é Tempos mas é um membro coadjuvante da Liga da Justiça agora vem o Homem Gatinho o Homem Felino o Gui mandou um sprint aí no grupo que vocês tem que ver eita nóis vamos focar na live vamos focar na live mas vejam vejam porque é bom vamos ver depois vamos ver depois é tema pra live? vai girar enredo não mas vai deixar você animado pô eita nóis agora eu quero ver faz um comentário aí sobre o Pantera aí o... o Pantera é brabo ele é brabo boxeador brabo entendeu? ele é maneiro 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 ele é maneiro tá depois que o Camus vê é minha vez agora é minha vez de ver tá então ele vai no maneiro vamos lá eu acho ele bem maneiro eu acho ele bem maneiro ele é um ex da Canário Negro não mentira ele é ajudante da Canário Negro ajuda a Canário Negro e o Arqueiro Verde galera eu acho que esse personagem aqui junto com o Arqueiro Verde e a Canário Negro era tipo um esquadrão ali né não é? um esquadrão isso mesmo tá eu vou no maneiro aonde? atrás? não eu acho que eu colocaria ele aqui tudo bem pra vocês? tudo bem atrás do homem de ferro da Deep Web tá agora o Reginaldo o caralho negro o caralho negro que eu é tá ligado? eu não aguento o caralho negro o Superchat já tá já tá caralho negro o caralho negro o Arqueiro Verde gosta do caralho negro qual é galera? que isso? que isso? então vamos lá é a Zatana tô errado? Zatana brabíssima elite como posso falar? tá aqui uma personagem que foi nerfada pra caramba né porque tem que não a Zatana Zatana ela é ela é porra que vanda mano então mas é que pelo menos nessa animação ela é bem nerfada né aí ó melhor live ó a galera tá gostando da live tá boa a live tá boa boa João daqui a pouco a gente vai ler também um pouco dos comentários né que se a gente tá nessa playlist tá bom caralho vamos lá Zatana pra mim fica no brabíssimo ou na elite? pra mim é elite 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 atrás de todo mundo mas é elite tá certo esse Red Robin aqui é o Arqueiro Verde e Vermelho né é o Arsenal o nome dele não é o Arsenal o nome dele não sabe qual é o nome dele não esse daí é o Ricardito 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 olha ó membro reserva o Ricardito ele não gosta de ele não gosta de negro rico esse cara olha só é Ricardito membro reserva da Liga da Justiça e ex-parceiro do Arqueiro Verde ele é tipo ele é tipo o sidekick do Arqueiro Verde tá ligado é seu costume lembra ele é uma imitação do Arqueiro Verde é ele é chatíssimo vamos no ruim ele é aquele pique de sidekick que não gosta do mentor tá ligado Jason Todd Jason Todd Boruto aí ele não gosta mas tipo assim ele vai lá é ele é maior pão no cu chato pra caralho ah tá mas explica não é melhor você explicar quem é esse cara aí eu tô procurando aqui a lista é o Superman medieval tu parece Superman esses caras eu lembro um pouco dele eu lembro um pouco dele mas tipo assim não lembro a ponto de poder ter uma opinião sobre ele tá ligado é o John Vlogs mas eu sei que ele é um cara meio templário não é ah isso aí é o John Snow ninguém lembra dele eu não achei aqui nada dele agora irmão tudo no Elite tudo no Elite eu vou pôr ele no Mediano porque ele teve uma participação da hora ele tem um cavalo lá e ele tem a lança beleza pode ser agora é tudo Elite tudo Elite tudo Elite tudo Elite você sabia que tipo assim tem muita gente que diz que o Flash é o personagem mais importante da DC ele é muito brabo mano eu acho o Flash um dos melhores personagens da DC e esse ele é o Wally West ele é o Wally West o meu Flash preferido e qual que é o Flash dos cinemas? é o Barry Allen é o Wally West e o Miguel tá todo travado qual é Miguel? você foi em Darkside? o Darkside não e o Miguel foi de Americanas tão me ouvindo? nossa Miguel esse seu mic aí foi o lote com o lote mal mas eu acho que era a internet dele né saiu foi demais voltou saiu mas voltou voltou mas voltou travado voltou mas tá todo travado então vamos fazer assim enquanto o Miguel procura estabilizar a sua conexão eu gostaria de te perguntar senhor Igor o que você acha sobre essa opinião a opinião é a seguinte Flash é o personagem mais importante da Liga da Justiça? não mano na minha opinião não mas e o bagulho lá do Flash põe tipo 9,52? ah em questão não não? não que em qual posição ele é elite? você concorda que ele é elite? não ele é elite o que eu acho da hora do Flash pra mim só fica atrás ali do do lanterna ó uma coisa que eu vou falar em questão de animação a de si dá aula mas eu acho que tipo assim sabe o que a de si faz muito bem? personagens carismáticos pô o que tem de personagem firmeza firmeza nessa Liga da Justiça Sem Limites tá ligado? e esse aqui é um dos mais firmes eu gosto muito do Flash ainda tá robótico hein paizão ainda tá robótico ó lá e aí ele comentou ó não fale do Batman Sem Limites Miguel aqui pô a gente sabe que é você Miguel tá escrito no dispensador tá ligado? tá o nome do canal a fotinha é você tá ligado? mas enfim é não é pra falar do Batman sem o Miguel então vamos continuar falando do Flash vamos continuar falando do Flash então o debate vai ser mano esse Flash só pra contextualizar a galera muita gente acha que esse Flash é o Barry Allen e muita gente criticou na época o Flash da série por não ter um humor tão da hora quanto dele? não tem um humor tão do Flash da coisa mas o Flash do desenho é o Wild West e o Wild West é o mais bem humorado e quem que é o Flash que usa o chapéuzinho de panela lá com as asinhas? aquele é o Jay Carrick Jay Carrick então tá bom nomeia aí todos os Flash que você sabe o nome eu conheço esses três mano o Jay Carrick o Barry Allen e o Wild West certo então a pergunta que não quer calar Flash fica na frente de quem atrás de quem? pra mim ele só fica atrás do Lanterna eu concordo mas ele vai na frente da Mulher Maravilha? vai na frente da Mulher Maravilha eu acho que ele não vai na frente da Mulher Maravilha mas o... ih, tá tendo uma festa de aniversário é onde? ah mano esquece nem me lembro disso não porque... tá bom então olha só é Miguel fala aí comente comente se expresse de alguma forma mas... fala aí na frente de quem atrás de quem você acha que fica o nosso querido Flash ele vai comentar hein galera ele vai comentar sobe o comentário dele aí você consegue eu... eu... eu acho que tipo assim a Mulher Maravilha é uma personagem pô ela é a personagem a melhor personagem feminina de Liga da Justiça Sem Limites junto com a Mulher Gavião certamente e justo também com a Supergirl acho que tá certa a Zatanna aqui eu acho que Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites é muito bem representado de personagens femininos tá ligado? também acho como eu venho como eu venho de Naruto aonde tem uma péssima representatividade antes que a galera fale ó Miguel falou aqui Flash atrás do Lanterna também concordou comigo então show tudo bem e tipo assim mano é isso aqui esses essa galera ali da Mulher Maravilha da Mulher de Avião pra frente do Aquaman pra frente ali mano todo mundo ali é elite velho é interessante são personagens bons né todo mundo ali é bom olha só comentário comentário aqui do Henrique olha só o Flash é fundamental pra conclusão da segunda temporada de Liga da Justiça Sem Limites e ele derrota o Brain boa voltou perfeitamente confesso que estava um pouco preocupado com a sua ausência viu tava travando feio mano eu falei lá Flash atrás do Lanterna olha só calma aí então deixa eu fazer aqui o comentário aqui do Henrique Flash é fundamental pra conclusão da segunda temporada de Liga da Justiça Sem Limites ele derrota o Brainiac e o Lex Luthor não podemos deixar de esquecer dessa cena que ele começa a dar o soco de massa infinita acaba entrando na força de aceleração cena incrível é é é é numa animação tá eu acho que isso não acontece no Flashpoint não acontece no Flashpoint de Liga da Justiça Sem Limites o Batman quando é pro cara acelerar lá pra voltar pra voltar sabe no episódio ele meteu no cante o cante sabe o episódio que eles vão pra outra realidade que o cara lá é ditador sim ele começa a se vibrar pra fugir então aí tem que ter o Flashpoint certo aí o que acontece nisso o Batman da nossa terra que o Batman é da nossa terra pra quem não sabe o Batman da nossa terra fala que o Flash da terra deles é mais rápido e consegue só que aí no fim o Flash da terra da terra dele morre e aí o Flash da nossa terra fica super feliz que o Batman meio que salvou a vida dele indiretamente tá ligado o Batman salva o mundo o quanto de vezes que o Batman salvou o mundo nesse Liga da Justiça não o Batman nem poder tem e já salvou gente pra cacete o primeiro episódio de Liga da Justiça que é o da invasão alienígena o Batman salva ele desaparece e na parte 2 ele volta e salva é um filme isso aí que mostra ele se conhecendo muito bom o Batman meu Deus o Batman é muito louco e agora temos outro personagem Brab Elite chegando no final da nossa tier list e agora só tem a nata Caçador de Marte pra mim esse personagem aqui ele tem uma uma trama densa muito interessante do conceito do planeta dele ter sido destruído a parada do papai e ele não conseguir salvar o filho papai a parada os poderes dele pai o Miguel vai entrar um Fiuk na live pai hein o Miguel vai estar ligado o o o jogo Liga da Justiça que tem o que tem o John que dá pra jogar com o John tá ligado o de fase o de play 2 o de play 2 que você joga com dois personagens sei qual é um dos melhores jogos de herói que eu já joguei na vida nossa como eu queria jogar de novo e é bom pra jogar de novo viu e você tá ligado que cada vez que você zera você abre um personagem novo aí tem o Aquaman tem a Mulher Gavião tem vários mas enfim eu colocaria ele Elite atrás da Mulher Maravilha pode ser pode ser pode ser mano eu vou falar eu colocar eu acho ele muito brabo mas eu colocaria ele atrás do Aqua atrás do Aquaman ah uai eu colocaria ele é verdade verdade o Aquaman e a Mulher Gavião são mais bravos vocês acham véi sim mano é o que eu falei do do desse desse do do se perdeu se perdeu arqueiro verde pô do arqueiro verde pra frente é só craque véi é só nada é tudo é tudo muito bom ele já é o craque mas ó eu vou falar pra vocês na minha humilde opinião eu já vou deixar até deixar bem claro ele ficaria aqui por qual motivo porque ele tem uma história de origem muito da hora tanto quanto a do do Aquaman tá ligado mas é muito da hora muito da hora aí ele vem pra terra por falta de opção porque o planeta dele estoura aí ele vira aí ele vem pra terra entende rapidão como que é como que é a cultura do ser humano vira um herói trabalha pra Liga da Justiça numa função essencial que é a função meio que de fazer a função ali do do Alfred tá ligado pra mim pra mim ele é o mais nerfado do desenho todo é mano eu acho que eu concordo com o Camos acho que eu concordo com o Camos atrás da Mulher Maravilha tá ligado porque tipo assim ó ele tem uma história de origem da hora ele é um personagem que é um herói muito relevante tipo assim muitas outras coisas ele é fundamental ali pra fazer e os poderes dele também é muito overpower muito maneiro galera tá flodando aí que eu sou o Scru que eu saí e voltei como o Scru e aí hein fica olhando vê se o olho dele não faz bagulho de repitiano tá ligado é pra falar de nível técnico é pra falar de nível técnico vamos falar de nível técnico vamos falar de nível técnico puxa o Batman lá e bota lá na frente de todos a frente de todos eu acho assim ó e eu acho assim ó não tem discussão não tem discussão não tem discussão não tem tipo assim eu só quero fazer uma pergunta alguém discorda que o Batman deve estar em primeiro lugar? alguém discorda que esse é o maior Batman da ficção? não talvez talvez dispute ali só com o do game? não não até melhor do que o do game bem melhor do que o do game ainda melhor sabe por que? sabe por que? eu acho que a Liga da Justiça tipo assim eu fico muito feliz com as escolhas que o Bondi e a companhia fez de animações tá ligado? porque eu acho assim Liga da Justiça Sem Limites e X-Men Evolution nossa mesmo não sendo tipo assim a parada mais real do quadril possível principalmente X-Men Evolution que tem muita alteração meio que mostra da melhor forma o que é a franquia tá ligado? tipo assim ó mano X-Men Evolution é a melhor entrada porta de entrada pra quem nunca ganhou o X-Men melhor melhor pra quem não sabe que o Spike não é canônico tá ligado? pra quem não sabe que o Ciclope é foda posso falar uma parada pra vocês? o Spike é um dos meus X-Men favoritos e ele não é canônico ele é maneiro eu gosto dele sabe quem ele é no X-Men de verdade? ele é aquela minazinha que abre portal e tira os ossos das costas sim eu concordo aqui ó eu concordo tinha que botar uma categoria só pro Batman só pro Batman? nossa eu só não faço isso porque tipo assim dá pra fazer aonde que vem? lá embaixo lá embaixo lá embaixo ali ó é não, não é só botar na engrenagem bota na engrenagenzinha lá do primeiro ah, tá acima e o nome da Batman é Batman é, exatamente vai ser preto não vai dar pra ler não vai dar pra ler não vai dar pra ler ah, não vai dar pra ler tinha que ser preto caralho não, não peraí, peraí não bota lá deixa só preto deixa só preto deixa só preto olha só cinzinha Batman tá bom Batman galera isso aqui isso aqui meu coração de Batman tá muito feliz agora não, não bota Batman não, bota eu sou o Batman eu vou falar uma coisa pra vocês chupa Enzo chupa eu vou falar uma coisa pra vocês galera quando vocês estiverem num momento difícil da vida de vocês e não souber o que fazer pensa o que o Batman faria vamos citar momentos fodas desse Batman então primeiro cada um cita um cada um cita um beleza ele ficando com a garota até ela morrer ele ficando com a garota até ela morrer no final mané eu tenho um eu tenho um Gui já vai pensando no seu aí eu já vou falar se não o Gui pode ser que pare o meu eu tenho esse Gui não, desculpa Igor vai pensando eu também confundo Gui também Gui também comenta aí Gui eu sei que você tá na live comenta aí pra mim o melhor momento do Batman é quando ele desvia do laser do olho do Darkseid nossa aí o Superman fala pro Darkseid você não vai derrotar o Batman você não vai conseguir é nessa animação que galera vocês tem noção disso é nessa animação mano não, e o Darkseid fala ninguém nunca tinha desviado do meu laser antes exatamente o Darkseid fala mano a gente tá falando de Batman galera um ser humano que sai de Gotham City com uma depressão tremenda pra ir pra outro planeta eu já pensei em outro ô Igor se for o teu já fala porque senão eu vou repetir ô Miguel eu já pensei em outro você me deu o desafio assim já pensei em outro então já fala o teu tem um momento nessa animação tem um momento nessa animação que o Darkseid fala pra ele que ninguém nunca vai desvendar os códigos dele aí o Batman começa a falar o código tá ligado? o Batman começa a falar o código aquela outra cena que ele vai interrogar o cara e fala me diz onde está teu chefe ah o maluco fala em russo você nunca vai me entender aí o Batman responde em russo ah vou entender sim é muito foda eu sei outra cena eu sei outra cena foda do Batman sabe qual que é? a cena que ele é pego e aí ele fica tipo assim preso e quem cuida dele é o Salomão Grudge aí ele convence o Grudge as ideias a soltar ele mano tem uma que está o Superman e o Flash interrogando o cara e eles não conseguem tirar a informação do cara Batman chega leva o cara eu lembro é o exterminador é o pistoleiro isso aí ele leva o cara ele leva o cara ele só fala uma parada e ele volta com as informações aqui ó é muito boa essa cena não e outra o Danito o Danito acabou de comentar aqui ó uma cena icônica do Batman ele cantando solidão solidão e ele faz e ele faz os membros da Liga da Justiça entrarem numa nave a maioria voa é e outra ele faz todo mundo usa um cinto e eles são mais resistentes que a nave não e outra ó é o mesmo Batman da máscara do Fantasma do Batman Batman no Maid Series e o Batman do Super Choque é a mesma versão melhor é o melhor de todos não adianta olha só um comentário muito bom aqui do Flávio Cork sabe qual versão que faltou aí que não participa da série toda mas faltou o Super Choque velho é a raio negro ele seria elite ele seria elite não é aquele Super Choque coroão tá ligado que ele participa aí de um episódio seria elite ele olha só o Flávio fez um comentário muito bom aqui que ele fez um comentário de uma cena do Batman que eu acho que não é da Liga da Justiça Sem Limites não não essa aí é do Liga da Justiça Guerra é do 952 que o que o Batman rouba o anel do Hal Jordan é do Guerra é do Guerra é do 952 e outra tem um episódio que tem um vilão que eu não lembro qual o nome que o poder dele é entrar na mente dos caras aí ele entra na mente do Batman e o Batman fala pra ele tipo irmão minha mente não é um lugar muito bom pra você entrar aí o maluco o maluco não tanca a mente do Batman é essa é a parte que ele fica sem dormir três dias sem dormir só tomando café acho que é o Batman vai resolver um negócio o maluco entra na mente dele e o cara não tanca a mente do Batman e foge é muito fofo Batman é o melhor dessa animação sabe alguma cena icônica do Batman aí porque a gente vai finalizar esse quadro tem um monte pô muito brabo certo então vamos lá aqui finalizou a tier list pode fechar aqui adorei a tier list adorei eu também adorei viu eu também adorei gosto muito de Liga da Justiça espero que vocês tenham gostado salva a imagem da tier list que depois a gente posta lá nas redes sociais aí a gente faz um postzinho legal lá pro pro Instagram oxe tchau por que Kaique não vamos embora não só acabou esse quadro não pô acalmou galera qual foi só acabou esse quadro calma ainda tem 3 quadros pô para para 3 não 2 deixa eu te perguntar vocês acham que a nossa live é só isso apenas uma tier list não só isso só isso tá achando que a gente é tão limitado assim pô a gente vai preparar fica aí galera fica aí que tem mais coisa a gente tá na concorrência hoje a gente tem concorrência concorrência? eita a gente tá disputando a gente tem disputa hoje hoje a gente só sai daqui quando a gente tiver mais gente tem mais live ainda galera não é pra sair tá suave ó conteúdo entretenimento todo mundo fica aí de boa se vocês saírem se vocês saírem eu vou ficar chateado tem mais dois quadros aqui bem interessantes que a gente vai fazer hoje ainda que vai gerar uns cortes bem legais que quais são os quadros o Gui? agora o próximo se você tá me confundindo com o Gui eu vou sair da live eu confundi o Miguel com o Gui agora eu falei que o Igor tá vendo lá ele pega ar fácil agora qual que é? torneio de filmes mata mata de filmes agora é onde a mãe chora agora vai dar treta eu não tava querendo brigar a mãe chora o filho não vê a mãe chora o filho não vê foda eu nunca acerto nenhum ditado é ruim ditado popular paizão já pode tacar na tela? vai irmão só vou tomar uma e agora é um mata mata de filme vamos pegar um mata mata de filme agora o que vocês acham? o Miguel vai trocar aí a nossa manchetezinha enquanto isso você que tá chegando agora pode deixando o seu like já pode também se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Bacon Nerd Bacon valeu galera só pra esclarecer ó eu sou o Camus do canal Radar Anime quer me seguir lá no Instagram? quer conhecer mais? é... arroba Camus e também Radar Anime várias curiosidades de anime arroba Radar Anime e você Miguel? pegou no merchan pegou no merchan pegou no merchan irmão eu sou, pô Miguel Spencer do canal Spencer na área beleza família? e tu? e tu Igote? vai se apresentar não? e eu sou o ex de Senalta agora vocês vão me... agora vocês me procurem como Igor Verso Oficial que vocês vão me achar senão não te encontra me encontra você botar lá aí olha só Senalta vocês ainda me encontram isso é bom né olha só galera eu vou falar pra vocês a tabelinha de copa que a gente fez aqui tá boa mas ainda vai ficar melhor mas tá boa ficou bem interessante e digo mais é a primeira vez que eu tô conduzindo essa brincadeira aqui então qualquer falha por favor tenham paciência por favor tenham paciência comigo tudo bem? só isso que eu peço é que ninguém tem paciência comigo pode tacar na tela olha só 137 pessoas ou bastante gente hein a minha live de estreia foi recorde e tava numa média de 100 137 de rolé pô galera vale o meme hein agora vai ter mata mata de filmes que são do mesmo naipe tipo bate uma versus superman é uma briga de heróis vamos botar contra a guerra civil que é a disputa de heróis e nós vamos fazer isso com vários filmes beleza família? Capitã Marvel que é uma agência piloto uma piloto que foi convocada que é o poder do espaço filmes que tem em comum filmes que tem em comum tem em comum isso aí então quer dizer que o pau vai tourar? o pau vai tourar e como vai funcionar isso aqui? ah eu não tava querendo como funciona isso com a Copa do Mundo? eu não tava querendo brigar hoje como funciona isso com a Copa do Mundo? como que funciona um mata mata? é porque eu acho que a Copa do Mundo tem fase de grupo como que funciona uma Copa do Brasil? uma Copa do Brasil isso aí quem ganhar dois votos vai passar pras quartas de final não vai empatar é triste não vai empatar quem ganhar dois votos na quarta de final passa pra semi quem chegar na final como funciona a BDA? então galera certo? então olha que interessante chegou até mais gente chegou até mais gente quem tá chegando agora a gente acabou de fazer uma checklist top de Liga da Justiça acho que vai ser o primeiro corte de amanhã né o Miguel? qual? primeiro corte de amanhã já é a tier list tem outro pronto ainda tem outro pronto ainda tem coisa pra sair ainda tem mais um pronto pra sair essa tier list aí deve sair pra semana amanhã depois de amanhã depois de amanhã esse aqui da Copa? não a tier list tem muito conteúdo então tá quem tá chegando agora mata mata disputa de filmes de heróis filmes que tem algo em comum entre eles e a primeira briga que nós temos aqui é comparação justa porque são filmes que tem a proposta parecida sinopse parecida e é uma briga boa é uma briga boa é uma briga boa apesar do que a concorrência direta de Capitã Marvel ou de Lanterna Verde é Guardiões da Galáxia não é não é Capitã Marvel é Capitã Marvel por que que tá comparando o filme de equipe com o herói solo? é porque os Lanternas são uma equipe mas não é o filme dos Lanternas é o filme do Lanterna e é por isso que ele tá disputando contra a Capitã ah e no filme da Capitã também tem equipe tem o Nick Fury tem a Monica Rambeau tem equipe também e tem a equipe lá também da Capitã pô pois é vamos fazer assim ó vamos fazer assim ó o que que vocês acham de fazer assim enquanto a gente discute qual filme ganha vai abrindo umas enquetezinhas pra ver o que o chat acha pro chat votar também eu não sei botar enquete tu sabe botar? vamos começar aí pô eu não sei botar também não vamos começar quem sabe botar é o Gui pô tu fica botando uma admissão que a gente tá fazendo já bota na tela o primeiro embate já bota na tela o primeiro embate aí vai já taca na tela? olha só então taca na tela o primeiro embate primeiro embate deixa eu achar a artezinha aqui é essa? eu quero imagens é isso lanterna verde não peraí já vamos começar com uma pergunta aqui alguém vota no lanterna verde? se votar não peraí só um minuto que eu vou tentar botar a enquete aqui calma aí põe a enquete aí pra galera participar vou tentar não sei se eu vou conseguir não do nada ó aqui ó o Yveson vota no Rob Zombie o que que é Rob Zombie? pô mas tá cismado com o Rob Zombie é um diretor toda live agora eu vou falar do Rob Zombie olha só vão comentando aí quem vocês preferem lanterna verde ou Capitã Marvel o bacon nerd é hater do Rob Zombie o Gui vai ter que ensinar a gente é vamos começar aqui a gente mesmo bora vamos lá alguém vota no lanterna? já vou chegar assim ninguém vota no lanterna então já passa Capitã mas vamos justificar olha só calma aí o amigo aqui o Zeps falou lanterna injustiçado eu confesso que tipo assim eu não achei eu acho assim ó eu não achei esse filme tão ruim quanto ele é pintado como se fosse ah eu acho muito ruim eu só acho que o último vilão a última luta realmente é zoada mas o desenrolar do filme antes do final eu não acho tão ruim não até porque esse Capitã Marvel também não é tudo isso não pô mas a Capitã Marvel é medíocre o lanterna é horrível é sim então aqui já tá já é já tá consumado já tá consumado então não teve nem brilho Capitã Passa a Capitã Passa então olha só olha só olha que ele chegou é isso mesmo é isso mesmo olha na hora que ele chega Miguel olha na hora que ele chega ele entrou só pra falar ele entrou só pra falar de Batman vs Superman e com Guerra Civil olha só fala pra mim o que você achou dessa tabela que eu desenvolvi Gui não isso daí tá um negócio artístico fala pra mim fala assim não não eu tô com medo de perder você pra Disney isso aí tá maravilhoso design artístico excepcional cara eu não tenho dúvidas olha só edição ao vivo e a cores pô cara você tá maluco é outro patamar aí ó vê se a tela melhora a tela ficou melhor assim nossa você tá maluco isso aí tá perfeito tirei aqui ó pronto agora tá ótimo agora mas você é louco acho que do outro jeito também tava Gui olha só eu tinha perguntado aqui se alguém votasse no Lanterna Verde tu vota no Lanterna Verde? contra quem? Capitã Marvel vota no Lanterna Verde ele chegou só pra falar merda vota no Lanterna Verde olha só Gui não Gui tu vai ter que botar um coisa no chat então foi unânime isso daí? vocês votaram na Capitã Marvel? claro capitã é medíocre o Lanterna é lixo não Natal o Cambus votou no Lanterna não o Cambus votou no Capitã Marvel 3 a 1 acabou mas é tipo assim o Gui chegou só pra roubar caralho eu tava eu não queria pegar hoje o Gui não hum vamos lá vamos lá o sinestro o sinestro o sinestro sozinho sola esse filme da Capitã Marvel o sinestro sozinho pronto chegou o cara de enquete ou Gui você sabe fazer enquete não sabe? sei fazer enquete Então já taca a enquete aí É que esse aí já tá fato consumado Mas a próxima briga, olha só galera, vamos lá Não, a gente pode deixar a enquete desse aberta E pular pro próximo E aí se mudar o valor da enquete Eu já tava preparado pra apanhar sozinho Nessa daí, mas graças a Deus Cheguei pra dar aquele suporte, Igor Não deixaremos o Batman vs Superman Ser menos do lendário O Gui chegou, Piktor Chegando em Wakanda, Superman chegando No clube da Steppe, não me impressionou Então já é enquete, já prepara a enquete, Gui Já prepara aí a enquete, comendo um açaizinho Tô montando, tô montando Açaizinho, pai? É um açaizinho, pai, vai aí, ó Açaizinho com banana e whey Ô Camus, Camus Você prefere Batman vs Superman ou Guerra Civil? Calma aí que eu vou pôr o layout aqui da parada Olha só, olha só Qual tu prefere? Fala aí É porque o público já sabe o que nós três achamos Qual você prefere? Galera, vamos lá, vou falar uma vez só, tá? Porque eu não quero ficar sendo repetitivo aqui Guerra Civil Sem pensar nenhuma vez Boa, garoto! Guerra Civil é bem melhor Então, ó Já deu 2x2 e o chat vai decidir Gui, já bota enquete pra ser 2 Já bota enquete pra ser 2 Já bota enquete Agora chegou a hora de levar o problema pra vocês Agora tá na hora de vocês também trabalharem um pouco, né? Tá 2x2 Tá 2x2 Não acredito, velho Não, mas também vou falar Forçação de barra votar no Batman vs Superman Não é forçação de barra É muito mais filme Muito pior Muito pior Muito pior Não, é que, Camos, você tem que entender uma coisa Agora que você tá conhecendo esses 2 Eles Hate Ele começa a hatear filme bom E defender filme ruim Hatear filme bom Eles são o oposto Filme bom e Guerra Civil na mesma frase Simplesmente não faz o menor sentido Guerra Civil é muito bom Guerra Civil é uma briguinha no aeroporto É, pô, briga de Kumara É, briga boa Invasão secreta É, pô 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 É isso Guerra Civil Olha só Olha só Guerra Civil Cara, eu Sabe qual que é a parada? Sabe qual que é a parada? Eu vou falar pra você Fala, fala Vamos lá A gente tá falando aqui No lado esquerdo No lado esquerdo da tela Como vocês podem ver A gente tá falando de um filme Onde é o embate Dos 2 maiores heróis Da franquia Da franquia DC, correto? Então tipo assim Não, não, não Correção De todos os heróis É o 2 dos maiores heróis É, de todos, verdade Verdade Apesar que o Homem Aranha É jogador de tênis Mas tá bom Aí o que acontece? O Homem Aranha tá atrás do 2 Pelo amor de Deus, Camos O Superman? Do Superman? Sim O Superman é o maior de todos, Camos Ele é o maior de todos, caralho O Batman que é o maior de todos Irmão, se não fosse Superman Batman nem existia Ô galera Galera do chat Eu não vou falar com a minha bancada aqui Porque vocês tão malucos Ô galera do chat O Superman tá na frente do Homem Aranha, mano Tá, claro que tá, rapaz Camos, não existe um herói na frente do Superman, Camos Ele simplesmente é o pioneiro Se não fosse ele, nenhum existia Ele é o pioneiro Ô Camos, você entende de anime Eu vou deixar fácil mais pra ficar Você quer ser o seu ramo mesmo, tá ligado? Deixa de idade O Superman está para o Goku E o Homem Aranha está para o Naruto Os dois são em tensão É isso? Não, mas porra Sem o Goku o Naruto não existia O Goku veio muito antes É muito mais icônico Só porque veio antes? Não, porque se não fosse ele Os outros não existiam O outro O resto não ia existir Se não fosse ele Faz a enquete aí Faz a enquete, Gui Tô fazendo Bate o verso Superman Versus Capitão Marvel Tá, calma aí, eu não acabei de argumentar Deixa eu argumentar Até então eu falei que ia argumentar só uma vez, certo? Então vamos lá Aqui nós estamos falando de um lado Do embate entre os dois maiores personagens da franquia Os mais populares E segundo meus amigos aqui Os mais bala do mundo, certo? Isso A gente estava falando Do lado, a gente tem um filme Que tipo assim É o embate de dois personagens assim, relevantes Mas não são os maiores da franquia E digo mais Introduziu Homem Aranha Pantera Negra Tá ligado? Então tipo assim Você fica muito mais ansioso Assistindo Guerra Civil Do que Bate o Batman Muito mais Muito mais Fale por vocês Fale por vocês Galera, quem não sabia que no fim o Batman ia dar um jeito Quem não sabia que no fim o Batman ia dar um jeito Quem não sabia que no fim o Batman ia dar um jeito Não, o trailer entregou o filme Marta, Marta Olha o final, véi Marta Ah, você tem o mesmo nome da mãe que eu Porra, aí no Vingadores Ultimato O Capitão América fala Ultimato? 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 Ninguém critica essa porra, né? Ultimato? Ultimato? Porra Ô Igor, ô Igor, ô Igor Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera 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 O Igor só poderia comparar Se o Superman falasse pro Batman A tua mãe tá viva Não é a mesma coisa, porra Bucky tá vivo Bucky tá vivo é péssimo igual Tá aqui, pariu Olha o Igor, mano Ô Gui, Buck tá vivo é péssimo igual, tu concorda? É pior, pô Pô, ninguém critica Olha o que eu tenho que ouvir Igor, você não concorda com o que você tá falando Olha o que eu tenho que ouvir Vamos, se acostumar Igor, você não concorda com o que você tá falando, mano Mano, se eu não concordasse, eu não tava falando Eu tô falando é porque o Igor, você não concorda com o que você tá falando Ô Camus, você tem que se acostumar Você tem que se acostumar que quando eles vão defender um filme Até a coisa que eles acham ruim, eles vão defender Mano, eu cansei de fingir Na moral, vocês falarem da parada do Buck tá vivo não fazia sentido É loucura Porque o Capitão América suspeitava Ele é a maior hater que tem de ultimato, Camus Ele é a maior hater de ultimato Até o que é bom, ele ataca Stop the count, 77% pra Guerra Civil, velho Faz o L, faz o L Aí, ó, ó só como é que tá o rumo aí na nossa sociedade Quando que deu? 75% pra Guerra Civil, velho Por que será? Por que será? Mas beleza, pode ganhar Pode ganhar o Guerra Civil Pode ganhar, beleza O Gui meteu um faz o L do nada, velho Mas o Buck tá vivo é um maluco Não, o Gui meteu um fraude nas urnas Não, fraude Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Do nada, mané Do nada Chama o Alexandre de Moraes aí que tão dando golpe, velho Não tem condições Não, e outra coisa Outra coisa Há um tempo atrás Eu e o Igor debatemos aqui Se Batman vs Superman deu certo ou não Porque o Igor falou que deu certo Eu me informei hoje Eu me informei hoje Eu me informei hoje Que Batman vs Superman foi o décimo terceiro filme mais lucrativo do ano que ele foi lançado E ele lucrou apenas 100 milhões Com os três maiores heróis de todos os tempos Por 100 milhões? Tu tem quanto na tua conta? Tu tem 100 milhões? Olha lá, agora ele vai falar que foi bom Agora ele vai falar que foi bom Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa Deixa eu defender meu ponto Miguel, tu tem que entender uma parada Eu não tenho parcela nenhuma em dinheiro que o Warner recebe É isso É isso Eu não tô nem aí pra esta merda Não, mas você falou que deu certo Dito isso, deu errado Se dane se deu certo Não, não, olha só Vou ficar Vou ficar Eu vou ficar defendendo o filme com o dinheiro dos outros Miguel, relaxa que é assim A informação que você passou O quanto o filme arrecadou É basicamente um dado pra falar o quão de sucesso ele fez Não, eu só tô completando Uma treta que a gente teve em outra live Só pra complementar E também é uma estatística válida Porque querendo ou não o filme que faturou mais Automaticamente é o filme que ficou mais popular Guerra Civil Guerra Civil não tem nenhum herói mais popular Do que os outros dois E foi muito mais É isso que eu tô falando Então, ó Pra quebrar esse argumento Beleza Não, não Capitã Marvel é melhor que esse daí Sim Eu vou quebrar Eu vou quebrar esse argumento Então se chegar na próxima fase Vocês não votarem no Capitã Marvel Eu vou cobrar Não, calma Não vem querer induzir meu voto Não, não, não Não, não Não vem querer mesma coisa Deixa eu falar, pô Deixa eu falar De triste, Guerra Civil é muito melhor Deixa eu falar Todo mundo sabe Esses caras aí tão É, eles são assim Eles se acostumam Não, não A parada agora tem que ser justa Na próxima fase é Capitã Marvel O que que tá sendo injusto? O que que tá sendo injusto? Mas eu não tô votando por causa do dinheiro Eu tô votando porque é melhor, porra Não, você voltou por causa do dinheiro Você acabou de puxar dinheiro E nada Beleza Então você quer que eu cite todos os erros de Batman vs Superman? Não, eu vou falar uma parada Eu vou falar uma parada Então vamos considerar Então vamos considerar Vamos considerar Que o Coringa é mais sucesso do que os Vingadores Ultimato Porque em lucro ele fez mais do que Vingadores Ultimato Discordo, craque Dito isso Eu não votei por causa do dinheiro Eu votei porque é melhor Dito isso Então o Coringa é mais sucesso do que o Vingadores Ultimato? O Coringa nem tá nessa briga Então Ele foi mais lucrativo Eu não é Foi mais lucrativo Foi mais lucrativo É mais sucesso? Sim Foi mais lucrativo Pelo amor de Deus Galera, vamos lá Pelo amor de Deus Vamos acalmar os ônibus aqui Que eu preciso falar uma parada Até onde eu sei Isso aqui é recorde, tá? 156 pessoas na live Não Ainda Ainda Pera aí Uma aspa Uma aspa que veio logo depois dos dados Uma aspa que veio logo depois do dado do Miguel Quando a gente fala do que o filme arrecadou Essa aspa O Gui vai reconhecer de quem veio Você acabou sua corre, Miguel, pô Deixa eu falar rapidinho Não, não foi argumento, caralho Eu já falei que eu complementei outra live, porra Deixa eu falar, gente Fica deturpando o que eu falei, porra A aspa Quando a gente fala Cuidado também com o que você fala Cuidado que ele vai falar que o nome da mãe dele não é março Ih, ó Recebemos, ó Sabemos que... Olha só Primeiro superchat Gostei, muito obrigado, Cauê Arthur Quem deu mais lucro pro Bacon Nerd agora? Passa o meu Guerra Civil, ó Passa o meu Civil aí, ó Aí, ó Vamos ver, então Você que defende Guerra Civil Aumenta aí esse superchat, vai Quero ver Agora deixa eu falar É? Agora deixa eu falar, gente Deixa o homem falar Vamos deixar o homem falar agora Deixa ele falar Deixa ele falar Noff aqui da live Um filler Eu voto em Guerra Civil Porque é muito melhor Eita Mas saiu de onde? Olha Eita Opa Ninguém vai aumentar nada não Boa Virou leilão, hein Eita É isso aí É isso aí O Gui até caiu A Ig Eu não aguentei, véi Meu Deus Valeu, Cauê Arthur Eu até caiu Eu não aguentei Tá maluco, velho Eu tô quase começando a mudar meu voto Pro Batman vs Superman Porque o Arthur tá meio Ele tá vendido Imagina esse malandro Mandar 100 real O que você faz? Vamos lá, vamos lá Porra Aí eu voto até no Quanto Mania Se ele manda Eita Guerra Civil Eita Caralho Eu voto 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 Gustavo 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 Volta lá Bota o Batman vs Superman Batman vs Superman Batman vs Superman Batman vs Superman Sério? Ah, se eu vou Não, tô zoando Tô zoando Tô zoando Eu sou Guerra Civil Eu tô zoando Eu sou Guerra Civil Não, não, não Não merece Mas o cara mandou 50 conto, mano O cara mandou 50 conto Foi 100 conto de superchat Só no Batman vs Superman Tá bom Batman vs Superman Batman vs Superman Superman dá lucro até hoje Vacilão Olha aí, ó O maior filme da história, porra Concordo Concordo É o melhor Caralho Eu nunca fiquei tão feliz com uma treta antes Eu também E olha que eu boto fé no Guerra Civil Mas aí, na moral Comprou minha opinião, velho Olha só Olha só Olha só Tá vendo esse chaveamento aí, ó Do lado esquerdo? Que o último é o Hulk e o Superman Se até o Hulk vs Superman Chegar um pix maior Pra Guerra Civil A gente muda de novo O superchat Caralho Pô, Miguel Para com isso Tá se mudando Eu tô Eu tô vendido Eu tô nem aí Eu ainda não tô com a vida ganha Eu vou me vender Eu não tô com a vida ganha E depois 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 que o Gustavo Bota aí o superchat de novo Aqui, ó Gustavo Cherubini E Cauê Arthur Os dois Obrigadão, galera Valeu, Gustavo Valeu, Cauê Aqui, ó Já alugaram uma casa aqui, ó Aqui, ó Pra você, ó Aqui, ó Pra vocês, ó O Camus viaja, né Ele tá com medo Dessa porra ser errado Ele tá com medo Ele tá com medo Esquisito Esquisito Soa muito estranho Assis a porra do filme Do Adão Negro, cara Mas esse moleque deve ser esquisito também Voto comprada, galera Ficou bolada no chat Não, voto comprada Mas calma aí, calma aí, galera Pô, eu posso levantar um ponto aqui Compre mais caro, cara Nunca, nunca Nunca mais vamos poder reclamar de político Nunca mais Não, não Esquece Nunca mais Nunca mais vamos reclamar de político E, ó E vocês que são fãs de Batman v Superman aí Tá na mão de vocês Pra sair Não, Guerra Civil Guerra Civil Guerra Civil Posso falar uma parada Fãs de Guerra Civil Cara, Batman v Superman vai chegando a semifinal Dei, tô acreditando Deixa eu falar uma parada pra vocês O bem venceu É assim, ó A gente empatou Empatou aqui E a gente abriu uma enquete Aí Cat tá ganhando eslavada Aqui, ó Aqui, ó Foi o Aqui, ó Foi o Cauê Arthur E o Gustavo E o Gustavo Scherubini Tamo junto Tamo junto Scherubini A internet É, ele veio só pra participar dessa daí É isso mesmo? O Batman vai ficar na frente? Pô, o moleque mandou 50 contas Pô, eu ainda votaria na guerra civil Mas vocês querem manter por causa do moleque Então vamos manter Não, mantém, pô Foi o chat que decidiu O superchat decidiu Mas ó, vamos lá É verdade, é verdade Foi o superchat que decidiu Vamos decidir Vamos fazer assim Então, ó Não, peraí Rapidinho Eu pensei primeiro Eu pensei primeiro Vamos contar Vamos contar como empate E o superchat decidiu Não Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente Mas é a enquete que tá no chat Vamos fazer diferente Vamos fazer o seguinte A enquete valeu um ponto, certo? Aqui ficou dois a dois A enquete levou três Só que a gente teve dois superchats Então cada superchat foi um voto Sim Foi três superchats, pô Não, mas foram duas pessoas diferentes Mas vale por dois É dois dinheiros separados? Então exatamente Não É Então é assim O superchat decidiu Superchat Tipo Se o público Se o chat votar Se o chat votar A gente vai levar em consideração Mas se for superchat Vamos considerar mais É isso Não, não Não precisa Não precisa porque houve critério de desempate Não, espera Só pra galera não pensar que foi ludibriada Tem que ter critério Tem que ter critério Foi dois votos Foi dois votos Foi dois votos Do Miguel e do Camus Foi dois votos Meu e do Igor Aí a comunidade que desempatou Certo? A comunidade escolheu Guerra Civil Porém A gente teve duas pessoas que votaram no superchat Foram dois votos especiais Então Mais dois votos Do superchat de cada um Acabou passando Batman vs Superman É isso gente Então O chat conta O chat valeu pra votação Mas aí as pessoas votaram Vocês decidiram Não e outra Antes da live começar Ainda tá em aberto Se alguém mandar grana aí Fando que é Guerra Civil Guerra Civil volta pra briga Vocês tem Até acabar as oitavas Pra poder decidir isso aí Até acabar as oitavas Isso Até acabar as oitavas Pingou dinheiro Pingou dinheiro O Igor O Igor tinha dito antes da live começar Não Guerra Civil já tá na final Tu falou É porque o Gui não tava aqui É porque o Gui não tava aqui Mas segue o bonde Segue o bonde Nossa mano Eu tô até A próxima briga A próxima briga aqui Deixa eu achar Vou falar rapidinho Pra mim essa aqui Tá sendo a melhor live do Bacon Essa é Gente de longe Essa tá maravilhosa 161 pessoas aqui Meu Deus Que delícia E 231 likes 235 likes Tem gente nova Pra galera nova Que tá chegando aqui agora Muito prazer Gui Félix Miguel Spencer Igor Verso E o Radar Anime Camus Então galera Sejam muito bem vindos ao Bacon Olha os nomes aí Olha os nomes aí Sejam muito bem vindos Redondinho Miguel Sejam muito bem vindos ao Bacon Não redondinho Caralho Redondinho Ih mano Quer deixar o redondinho Pra todo mundo ver Tá que pariu Redondinho Então gente Sejam muito bem vindos ao Bacon Gente Gente Eita porra Aí namorado Vou querer uma fatia Desse bolo Tá Só isso que eu falo Que live é essa? Intancável Não mas O pior que com dinheiro Ele tá tudo Passa o toro Passa o toro Já 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 passa o toro Não vamos votar Vamos votar Vamos votar Mas o toro já começa com um ponto O toro já começa com um ponto O toro já tá com um ponto Já tá com um ponto O cara já O cara já gastou todo o dinheiro da mãe e do pai Tava maluco Então vamos lá Nós recebemos Aqui ó rapidinho Nós recebemos Mano bota de novo aí Só pra nos agradecer 180 em superchat Nós recebemos Gustavo Obrigadão Valeu Gustavo Valeu Gustavão Eu também Eu também Eu ganhei presente Eu ganhei presente Eu ganhei presente do meu irmão Eu sou fã do som também Obrigado Que fofinho Que fofinho Ó meu voto O meu voto O Thor já começou com um voto O meu voto Thor Loki Thor O Loki tá no Thor Então é Thor E tu Igor Igor é Thor O Igor é Thor É uma briga de De duas Eu já vou falar aqui Antes de eu dar meu voto Que pra mim não tem nem comparação com dois Eu também acho Eu também acho que não tem nem comparação Eu achei a Zan bem melhor Shazam é muito melhor Claro Não eu discordo Eu acho que a personalidade A personalidade do Shazam Pra mim É um negócio que me incomoda Eu já percebi Que o Gui e o Igor Eles tem coisa contra filme Que não é Porra Grandiosamente épico Tipo O filme do Shazam Não É Igor Nem preciso Eu nem falei nada Tá bom Então dá teu voto Dá teu voto então Dito isso Vai Dá teu voto É uma briga De duas merda Muito gigantesca Shazam Tipo Nem tem defeito É só opinião deles Que não gosta da adaptação Não tem defeito Não tem defeito Não tem defeito Não tem defeito Puta que pariu Parece aquele boneco Do posto Michelin Olha essa roupa Que coisa ridícula É zoado O filme é de natal Isso aí abriu Tu fala que não tem defeito Ah isso aí é um defeito No filme Entendi É um defeito No filme Sabe o que eu acho Deixa eu falar minha opinião Rapidinho Eu acho que assim O Shazam O Shazam Ele passa na frente Por dois aspectos O primeiro O Shazam É um filme bem menos É ruim Não é tão bom Mas é um filme Bem menos cansativo De ser assistido Que o Thor Muito divertido Galera Você chegou ali Nos 40 minutos de Thor Você fala Pô velho Não quero mais nada Não quero mais nada É isso mesmo E outra coisa A origem do Shazam É muito melhor A origem do Shazam O Shazam É o mais genérico É ruim O Shazam O Shazam foi feito No chat de GPT Xazam foi feito No chat de GPT Genéricasso Olha o que eu tenho que ouvir Olha o que eu tenho que ouvir Pelo amor de Deus O Shazam O Shazam O Shazam eu vou falar Mano agora eu vou falar E vou votar no Thor Eu odeio o filme do Thor Mas o Shazam Ele é uma cópia Da fórmula Marvel Mal feita Ele é uma ofensa Pra fórmula Marvel Mal feita Dito isso Melhor que 80% do MCU Tá maluco Tá maluco Do próprio universo Do seu próprio universo Só o Shazam Já é melhor que 3 filmes do Thor O Shazam 1 Já é melhor que 3 filmes do Thor A galera que tá empatada O Gui já vai preparar Na enquete aí Antes da luta Tá ligado O Thor passa Já tira essa enquete aí Teve o Superchat já Não vai A galera tem que votar Mesma coisa Galera do Superchat Tem até acabar as oitavas Pra votar Mas e se empatar Aí a gente decide Pelo dinheiro Queima Ainda mais O que deu mais dinheiro Ganha Então como que ficou Aí o outro vai dar 101 reais Pô mano Eu vou falar Eu vou falar Cinco 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 Do Cauê Aí ó Recebemos Recebemos mais aí Do Cauê Artur Ô valeu Valeu Cauê Valeu Cauê Os pais dele vão falir hoje Vamos lá Então vamos lá Como que ficou então Meu povo Deu o Thor Deu o Thor Deu o Thor Pô sim Sem fundamento nenhum Esse resultado hein Abri a enquete aí Vamos deixar a galera voltar Mas eu acho que a galera Voltar no Thor Eu acho que a galera Voltar no Thor Ô Gui já preparei a enquete Da próxima treta Pô Sem fundamento Você é muito ruim Você não deram um argumento Tipo nossa a história é ruim Sei lá Eu dou um argumento Miguel Eu dou um argumento Miguel A história é genericaça Todo mundo sabia O que ia fazer esse filme Me fala uma coisa Da história que é genérica Meu amigo Um super herói Um moleque Fala E aí ele começa Com um amigo dele Que é nerd Descobriu os poderes Nunca vi isso Nunca vi isso Fala outro que veio antes Shazan tá na frente Um montão no chat Shazan desempatou Não teve nenhum Vamos esperar o Gui Fala outro que veio antes Fala outro que veio antes O que pai Eu já vou Que tem esse Tu falou que é genérico Fala outro que tem A mesma premissa aí Mas não tem Mas por que não tem Olha não tem Lógico Eu fui uma porcaria Até esse lançamento Eu não fui uma porcaria O Gui se perde muito Pra ele é oito Então é cinema Ou é lixo Ó vou falar O Gui não concorda Com 80% das coisas Que ele tá falando É isso Nem eles que estão viajando Vocês estão viajando Gente vamos lá É isso João É isso Pera aí Pera aí Me fala então Outro filme que veio antes Que é um herói Brigando com o outro Ah O herói que luta com o vilão Ele vai falar Não Bom aqui ó Você entendeu o que eu falei O herói que briga com o outro Galera Olha só Tendo em vista Que aqui empatou Na enquete deu chazam Olha lá O Miguel é fingindo Que não escutou Não precisa falar Eu ouvi Eu ouvi Então manda Pô Mandar o que? Herói brigando com o outro Pô Guerra Civil Não Guerra Civil Veio depois Ele saiu depois De Batman Não Batman vs Superman Guerra Civil Eu falei Não Guerra Civil Veio depois Batman vs Superman Não Mas eu tô falando Os dois Galera quem ganhou aqui Thor ou Shazam Pelo amor de Deus Deu Thor Shazam Porque na enquete Tá dando Shazam Mas o Superchat Deu Thor O Superchat Deu Thor A galera do chat Viu Viu o que? Mano O Igor tá criando A fanfic Na mente dele ali Que ninguém tá entendendo Gente vamos lá Eu vou dar meus argumentos E depois eu quero Eu vou dar Todo mundo vai Vamos falar Todo mundo vai argumentar Todo mundo vai argumentar Todo mundo vai argumentar Primeiro ponto Primeiro ponto Ridículo Tosco Ridículo Tosco Tosco Ridículo Atuações Concordo Fotografia Patética Fotografia Aquela luta de noite Não dá pra enxergar nada O Zachary Levy Então merece um hosta Patética Ah só tem ele Já tô no filme O Zachary Levy É muito pior É muito pior Porque o Chris Heavnhoff É um puta ator É muito pior Do que o Chris Heavnhoff Nessa época Nessa época Não era Gente Não era Pelo amor de Deus Gente Não era Não era Você tem Você tem noção Que o Tom Hilderson E o Anthony Qual o nome do ator Que faz o Odin Anthony Hopkins Os dois tiravam Sarro do Chris Heavnhoff Pela atuação dele Mas ele era mais carismático Que o Não era Ah não era Não era 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 Pique Pree Larson Era Pique Pree Larson De Capitão Vamos pro segundo Não Vamos pro segundo Agora O segundo elemento É sim Personagens secundários Personagens secundários O que é o personagem secundário O que é o personagem secundário De Shazam O Fred é legal pra caralho Porra Ah O Fred é legal pra caralho Aqui Ah Mano Ele se perde Ele fala mal até do que é bom Ele se perde Você tem Você tem o Anthony Hopkins No filme Você tem a porra do Tom Hilderson Você tem a Minazinha lá Que faz a Poderosa Torque Eu esqueci o nome dela Que faz o Tom Hilderson Ah porque a personagem dela É muito boa Olha esse elenco Que ela é muito boa Ah Pelo amor de Deus Não Ah Se elenco conta Se elenco conta Então os quadros do suicídio É o melhor de todos Margot Robbie Will Smith Porra É o melhor de todos então Já acabou Jéssica Dito isso Shazam tem um roteiro redondo Que funciona bem demais O vilão é bom E a história do personagem É muito boa Redondo Feito no chat Então não fala uma coisa Que é ruim do roteiro É ruim velho Caralho Miguel Eles nunca sabem o que falar Eles nunca sabem o que falar Eles falam É ruim Então beleza Miguel o que é ruim No roteiro da Capitã Marvel O que é ruim do roteiro da Capitã Marvel O que é ruim do roteiro da Capitã Marvel Os Skrulls é a merda A Monica Rambó Não mas é porque é uma merda É porque é uma merda Mas por que é uma merda Calma aí Calma aí Não não Calma aí não É por que é uma merda Pera aí Eita nóis, chegou mais dinheiro, ó Mais um aí, ó, Gustavo Rapaziada, era zoeira, não levem o superchat como ponto, pô Eu tô aqui pra ser fã e eu quero service, na moral Não, mas se quiserem mandar, eu aceito Se quiserem mandar... Perfeito Não, ele manda cinquenta conto pra falar pra não brigar, paizão Por cinquenta conto cê contrata treta de qualquer um aqui Então vamo lá, vamo lá, ele perguntou pra mim O que eu acho ruim na história de... Valeu, valeu Gustavo Por exemplo... Fala, por exemplo A Mônica Rambô, é o nome da amiga dela, né? Melhor amigo Aí ela vai errada A Mônica é o nome da filha ou da mãe? A filha, é a filha Maria Rambô A Maria Rambô tá lá de boa com a filha dela, feliz pra caralho A Capitão Marvel chega nele e fala Então, bora lá sacrificar a vida Com você sendo mãe Porra! Caralho! O Shazam É um moleque com a cabeça ferrada Porque ele cresceu no orfanato, todo mundo odiava ele Aí ele vira o Shazam e ele fica legalzão Sou de boa Aí ele volta a ser o moleque Aí eu entrei na depressão O poder cura a depressão ou não cura? O poder cura a depressão ou não cura? Olha o argumento dele Que uma criança é infantil Olha o argumento dele A criança é infantil O adulto é infantil A criança é adulta É isso que é escroto Então bora... Gui É isso que é escroto Ele é uma criança Gui É aparência de adulto mas é criança Gui E o adulto é o escroto Mas aí quando ele é criança ele é o que então? Ele é adulto Aí quando ele é criança ele vira adulto 160 pessoas na live hein 160, deixa o like É um mundo de assunto É um mundo de assunto Então beleza Vamo lá, vamo lá Deixa eu amassar aqui então Beleza aqui ó Bora amassar então O debate é com o Thor Que porra é essa que o Odin fala Você vai pra terra pra aprender a ser humilde Ele vem, lava a louça da Jane Foster e volta e vira digno de novo Mas Thor maluco Ele aprendeu a ser digno lavando louça Miguel, mas beleza Mas alguém... Algum de nós aqui falamos que o Thor é perfeito e bom? Nenhum Mas aí eu to falando Você não consegue apontar defeito na história do Shazam Eu aponto pro do Thor Mas beleza Mas a gente também A gente quer que a gente aponta o defeito no Thor também? Hulk contra Superman Sim! Argumenta porra Ué mas o filme do Thor é uma bosta porra Só que o do Shazam é uma bosta É uma bosta Miguel Por que? Por que? Só que o filme do Shazam não consegue ser pior Por que? Por que? Mas a gente pode... Posso te fazer uma pergunta senhor? Eu posso não gostar do filme? Vamos pro próximo Beleza, mas eu quero saber por que Vamos pro próximo Eu posso não gostar e só não... Pô se for contar pro argumento vai ser goleado Eles nunca tem argumento Eu posso não gostar do filme? Se tu permitir eu... Eu vou tentar Vai Camus, vai Camus Sabe falar por que? Senão eu não permito Senão eu não permito Não, então nós vamos ficar... Galera, pelo amor de Deus Pô galera, vocês demoraram tudo Galera, vocês demoraram tudo isso Pra decidir se era Shazam ou Thor, véi Os caras vão passar da próxima fase Shazam nota 8, Thor nota 4 Aí vocês ficam brigando Pronto, escolhem aí Já faz a enquete Já vai fazer a enquete Por que ele anota 8? Na história pra mim ele não tem defeito Caralho, moleque Gente, gente, já foi Já foi gente, vira a página Vamos pro próximo aqui Vamos pro próximo Volta lá, tira isso aí Tira isso aí, Camus Isso, vai, vai Eu já vou falar aqui Eu gosto dos dois Eu gosto dos dois Eu acho os dois legais Tipo, eu sou mais fã do Hulk Só que eu acho que o filme do Superman é melhor Esse Hulk é o dos cachorros? É É mais icônico É mais icônico, né Miguel? Hein Miguel, você também acha? Mas tem uma coisa que me irrita no Superman Que eu não gosto dele ser... Eu não gosto dele ser continuação do Christopher Reeve Eu não gosto disso E eu gosto... E eu gosto... Eu gosto... Não, só tô falando que... Tô usando como critério Porque eu gosto dos dois Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou ficar sozinho nesse... O ator desse Hulk é ruim O Gui não gosta do Superman e o Retorno Também é... Não, eu acho que ele é ruim Não, eu acho que ele é ruim Só que no Hulk ele tá mal No Hulk ele tá mal Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Não é esse filme aí que tem a cena que a Lois cai e o Superman pega ela Não... Porra, é porque acontece em vários Acontece em vários Esse aí é o filme da Ilha de Kriptonita Mas vocês sabiam o que? Esse é o filme que ele levanta a montanha de Kriptonita a ilha Ah, bolado Mas vocês sabiam que isso aí fisicamente seria impossível? Essa cena aí A inércia ia matar... Se ia matar ela É, se isso... Inclusive o Zack Snyder em Man of Steel O Zack Snyder em Man of Steel fez ele... Ele salvou uma pessoa fazendo um giro pra poder corrigir É E no baixo do Superman também ele cai devagar e vai parando a longe Valeu, Cauêzão Obrigado, cara Você é um mito sensacional Um beijão pra você, viu? Boa, Cauê Uma lenda Uma lenda viva Nossa, a gente recebeu oito superchat Mano, eu tô maluco, eu tô maluco De dois caras Não, três Um... Dois... Três... Quatro... Quatro caras deram superchat Mas galera, eu acho que o Gustavo que mandou 50 é o mesmo outro Gustavo que mandou 100 Ah mano, na moral Eu vou votar no meu coração Mano, tipo, eu acho o Superman melhor O Superman é melhor mesmo Só que porra, eu prefiro o Hulk Mas eu acho que é pra ser fã do personagem, né? Eu gosto mais do filme do Hulk Eu não gosto do filme do Superman Eu vou votar no Hulk Porque o Superman do Retorno Ele só continua o que o Christopher Reeve fez O Hulk é inédito E tipo, ele é o mais fiel até hoje do Hulk Então eu voto no Hulk Isso, e também o Superman ele dá uma diminuída na qualidade do Christopher Reeves E outra, eu digo mais pra vocês, tá? Esse filme do Superman ele é bem simbólico na minha história Porque foi o primeiro filme que eu assisti com meu pai no cinema Mas ainda assim eu prefiro o filme do Hulk Oh... O primeiro que eu vi também eu acho ruim no cinema Mas vai... E aí galera, qual vai ser... Eu vou de Superman e você Igor Eu também vou de Superman Agora empatou O chat falou que é Superman Então o Superman ganhou Continuando... Bota uma enquete porra, bota uma enquete Já colocou e o Superman já ganhou Já botou? 60 a 40 Eita Tá bom Os dois são... Não percebeu não, paizão? Eu não tô aqui não Não percebeu não, paizão? Eu não vi Mas pra mim os dois são legais Pode ser qualquer um aí Superman Ó, 293 likes, hein? 165 pessoas nessa live Quase 300, hein? Quase 300 likes Eu tô maluco, eu tô maluco com esse Baconard aqui, véi Ah, hoje Eu tô maluco Quase, próxima treta aqui, briga de peso Essa sim vale discussão, pô Posso falar? Pra mim não tem discussão Pra mim Homem-Aranha é melhor Homem-Aranha é melhor Homem-Aranha é melhor Homem-Aranha é muito melhor Alguém se posiciona contra pra render o bloco? Vai Igor Fala do seu coração, Igor Pode falar do seu coração Não vou fazer isso não, mano Acho Homem-Aranha é melhor Eu vou botar no Flash Eu vou botar no Flash só pra... Eu vou botar no Flash só pra... Eu vou botar no Flash Não, para de ser vacilão, ô Campos Eu vou botar no Flash Eu vou botar no Flash porque esse Homem-Aranha aí é... Faz aí, Gui, que eu vou botar no Flash Cara, eu vou botar... Não, eu não tenho como Eu gosto muito desse filme do Homem-Aranha Cutucando os outros Cutucando ninguém não, pai Ih, tá cutucando quem lá ele? Eita Cinco pila do Arthur Bravo O Arthur tá com nós O do Spider-Man Posso comentar porque eu prefiro o Homem-Aranha? Quero falar, vai, fala Ó, mais uns perjetos do Cauê aí, ó Então você quer ouvir, né? Mais um aí, ó Super Sticker Cauê, Arthur Pra mim, é... O Flash começa muito bem Começa a acontecer o ato tipo... Alô, peraí, peraí Um novo superchat aqui, ó Júnior Lima Batman vs Superman ganhou framboesa de ouro em 2016 Maior decepção de 2016, framboesa de ouro Então isso coloca a Guerra Civil de novo na briga Não, cala a boca, Gabo Porra, irmão O do Batman vs Superman deu 100 reais Esse aqui deu 2, calma Calma, vai, vai Calma, mas, ó É... Não é o valor, é o ato Pra mim, o primeiro ato O primeiro ato do Flash é perfeito Quando ele começa Pra mim, 10 barra 10 Homem-Aranha também Segundo ato O Flash cai pra uns... 8 ou 9 Homem-Aranha continua muito bom Cai pra 9 Homem-Aranha pra mim O terceiro ato do Flash pra mim é fraco Fanservice foi mal feito Lá naquele final que aquele personagem vacilão É... Homem-Aranha Todo personagem tem destaque na história Tipo o Duende O Andrew O Tobey E tipo... O Christopher Reeve O Nicolas Cage tá lá só pra dar um tchau e valeu, tá ligado? E a história pra mim do Homem-Aranha também é melhor Sem tirar que esse ator do Flash é um babaca É, mas aí vamos analisar o filme Ele manda muito bem Ele é um baita ator Ele atuou muito bom E o que faz a cena que ele coloca a criança no microondas lá? Parou, sério Ah, essa cena é ruim Essa cena é ruim E qual que é a finalidade dela? O CGI desse filme é porco Não, mas qual que é a finalidade dele ter colocado a criança lá no microondas? Pra proteger ela Pra não deixar ela cair e se machucar ele botou dentro do microondas Mas não ligou o microondas, ligou? Não, não, pô Vai ligar onde? Na tomada no vento, porra? Mas eu prefiro o Homem-Aranha por causa disso E ele foi mais icônico E pra mim o Flash... O Flash pra mim cai no final E pra mim o Homem-Aranha não errou O ponto alto é o final Quando o Thor Ronald vai costurar o negócio e sai voando pela cidade Eu prefiro o Homem-Aranha Esse daí não existe nem briga Ô Gui, você gostou do layoutzinho aí, ó Das batalhazinhas? Não, tá maravilhoso Pô, mas já acabou o Homem-Aranha? Eu vou aí na sua casa e dar um abraço depois Já acabou o Homem-Aranha e o Flash? Agora, mas deixa eu falar Deixa eu só falar um pouquinho do Homem-Aranha e o Flash Que eu queria falar sobre esses dois filmes Eu gosto do filme do Flash, tá? Eu sinceramente gosto muito do filme Eu também Fiz uma review dele, postei no meu Instagram Elogiei pra caramba o filme, adorei o filme É que o filme do Homem-Aranha pra mim É muito grandioso É uma parada assim que... É Tá ligado? Tipo, mano... Tem menos defeitos, eu acho Estrapolou, extrapolou Eu achei que foi grandioso Eu achei que esse cara foi pra cima Foi fazer o regresso mesmo, tá ligado? E não tem nenhum personagem... É... Não, quer dizer Eu ia falar que não tem nenhum personagem Que me irrita igual o Flash mais novo Só que, porra, o Ned tá foda nesse filme É, o Ned tá insuportável Pô, ele abriu no portal da foda A Zendaya também tá chatona Os dois ali tão chatão pra caramba É... Não, eu gosto da Zendaya Eu gosto do casal dela, Cupido Eu acho eles fofinhos nesse filme Eu acho a... Sabe a MJ? A MJ? Aham Extremamente chata Ah, eu gosto dela no No Way Home No No Way Home ela tá... Eu achava ela chata antes No No Way Home eu gosto dela Eu não fecho muito com aquela atriz não Nem a série que ela faz lá é... Não, e outra Vídeo Verde Electro e Duende Verde Os dois são melhores que todos os vilões do Flash Eita Tá bom, vai ir pra um próximo Melhor do que o Espelho e o Gamerang lá? O Capitão , Espelho e o Gamerang? Não, tô falando dos que tão no filme, porra No filme o Duende e o Electro Esse é mais foda do que o Zod e o Dark Flash lá Prrrrrrrrrro δrp próxima briga Mulher Maravilha Calma, cara Pior filme da Marvel que tem assim Não, aí tá... Aí, oui, mais um filme bom que eles atacam Ei, Igor, hein Vou pegar um travesseiro e mandar pra você ai porque só de ver esse filme é dar vontade de dormir, velho. Só não, eu nem atorou. Rui demais. Tem 177 pessoas na live, galera. Vamos bater os eventos hoje, então? Vamos bater, mano. Vamos bater os eventos, galera. Eu boto fé. É só vocês darem o like. É só vocês darem o like aí. Rebenta no like aqui, não deu like aí, e a gente vai chegar. E manda o link aí pra quem vocês puder. Vamos tentar bater os eventos hoje só pra louvar. Vamos tentar bater os eventos. Porra, numa terça-feira. Primeira live de terça. Agora, pontuando aqui, que vai ter live duas vezes por semana, terça e sexta. Vai dar duas horas e meia de live já. E acho que o último quadro é melhor deixar pra próxima, né? Não, vamos conseguir. Vamos ver quando vai acabar. Vamos ver como vai acabar isso daqui. Vamos ver. A gente é uma criança. Se a gente tanca mais, a gente faz. Se não... A gente faz de rolê porque é solto também. É. Rápido. E tá na thumb. Vamos fazer, tá na thumb. Vai, vai. É verdade, é verdade. Meu boto é Mulher Maravilha. É muito mais filme. É o melhor filme de uma super heroína já feito na história, assim. Fato, fato. Fácil. Esse filme é maravilhoso. O que estraga é o final. Mas os que tem também é bem ruim, né, velho? Esse filme do Capitão aí é muito ruim. Né, não? Esse filme do Capitão é muito fraco. Eu não acho muito ruim, não, mas eu acho fraco. Fraquinho, assim. Pra mim é bom. Vai chegando no final, você fala, caraca, e aí? O Caveira Vermelha tá bem bonito. Tá bem bonito, mas é a única coisa que tá legal nesse filme. Bom vilão. Porra, aquela cena do Capitão. Os caras tudo duvidando do Capitão, tipo... Eu duvido, só. Os caras... Os caras... Não, mas o Igor dorme em todo filme que é bom. Ele é bem sonolento. É, o Capitão chega lá... O Igor já tá com sono agora. Só de falar desse filme eu já tô... Ah, e até na live do Bacon ele fica com sono? Vamos jogar o filme do Capitão por causa disso? Ô, qual é, Igor? Cadê você na parada? Até na live do Bacon ele fica com sono? Tá estacionado aí, cara. Ele indo sozinho, salvando, trazendo todo mundo sozinho. É muito foda essa cena, tá maluco? Tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo. Mas eu ainda prefiro o Mulher Maravilha ainda. Dito isso... Até o Capitão prefere Mulher Maravilha. Capitão Injustiçado. Dito isso, Capitão Injustiçado. Vai, vou pro próximo. Vamos polemizar? Ah, não tem nem competição. Esquadrão Suicida. Não tem nem competição. Guardiões da Galáxia é muito mais filme. Esquadrão Suicida. Esse Guardiões da Galáxia aí é um marco, pô. É um marco. Esquadrão também. Não, não. É um marco, mas o Esquadrão é melhor. Não, então já joga... Pra mim o Esquadrão, ele só perde... Faz a enquete aí. Cara, desculpa. Guardiões da Galáxia pra mim é maravilhoso. E Guardiões da Galáxia é legal. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Tipo assim, não tem nem comparação, velho. O Guardiões da Galáxia... Claro que tem, porra. É, tipo, a comparação rasa. Porque, tipo assim, esse Guardiões da Galáxia aí é... Eu te desmascaro aqui, hein, câmbio. Que esse cara é essa galera. Mas enfim, eu acho Guardiões da Galáxia muito melhor, muito mais bem aceito pelo público. Foi uma oportunidade da Marvel criar uma nova franquia, até porque Esquadrão Suicida é muito mais popular do que Guardiões da Galáxia. E hoje, Guardiões da Galáxia... Não sei disso não, hein. Não sei disso não, hein. É lógico que é, pô. Antes do lançamento... O Guardiões da Galáxia surgiu em 2005, pô. É, pô. Ninguém nem sabia desse negócio aí, pô. Não, Esquadrão Suicida também não existia não, rapaz. Esquadrão Suicida surgiu em 2016, pô. Ninguém sabia quem era antes, pô. Eu conheci Esquadrão Suicida... Aí, galera, ó. Superchat. Deixa eu ler aqui, ó. Gustavo Cherubini. Rapaziada, eu tinha dado a ideia pro Spencer na live que ele fez esses dias na Twitch jogando o FNAF. Mas o que vocês acham de futuramente fazer uma tier list das melhores sagas da Marvel e da DC? Só que nas HQs. Pesado. Bravo. Pesado. Pra mim já tem uma que é campeã, tá? Já tem uma que é campeã na minha cabeça. Então fala que a briga começa agora. Ah, então vamos lá. Cris nas infinitas terras é melhor do que qualquer outra HQ que você conhece aí, velho. Não é, não é, não é. Vamos focar, vamos focar, vamos focar aqui. O ruim é que a Marvel não tem clássico, né? Nossa, você é louco. Que patada foi essa, rapaz? Pô, vacilo. Guerra Secreta não é clássico, porra. Não, não. É que agora o Igor pegou... O Igor pegou lá do multiverso dele. Não, o Dinastia M não é clássico. Dinastia M não é clássico. Dinastia M não é clássico. Não, o clássico da Marvel é Guerra Civil, velho. Esse é o clássico da Marvel. Guerra Secretas. Guerra Secretas. Guerra Secretas. É, classiquinho. Guerra Civil é a maior parte da Marvel, porra. Como que ficou a enquete aqui? Porque empatou, né? Injustice é a maior que Guerra Secretas. Injustice. Guardiões da Galáxia 1 ganhou por 2%. Galera, olha só. Devido ao fato de ter um empate nessa briga aqui entre Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia... Não, mas deixa eu falar de Esquadrão Suicida, pô. Esse filme é bom pra cacete, cara. Demais, ó. Ele só fica atrás de duas obras do James Gunn pra mim, que é o Guardiões 3 e o Pacificador. Sim, verdade. Então tá bom, Igor. Tendo em vista essa a sua opinião, Guardiões da Galáxia perdeu, beleza, Paisão? Ah, é seu grosso. Que papinho, hein, Paisão? Olha só, só um filme... Eu não queria falar nada, mas só um filme tem o Milton. É, só um filme aí tem o Milton. Só um filme tem o Milton. Milton Neves? Ih, meteu o Guardiões, pô. O próximo aí não era nem pra ter briga. Não, pô, mas o Guardiões ganhou, pô. Guardiões ganhou, pô. O chat... O povo escolheu. O povo escolheu, véi. Que não é ditadura, não, Pai. Vai chorar mais? Guardiões ganhou. Vou. É, deu um Esquadrão. JPzinho, simplesmente o maior filme do DC, o Esquadrão. Olha o Superchat aí, ó. Olha o Superchat caindo pro Esquadrão aí, ó. Empatou, empatou. Superchat conta dois. Não vem acionar sua fanbase, não, Miguel. Não é isso que a gente combinou? Para, 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 para. Continuando. A gente combinou que o Superchat ia decidir. Pode voltar e passar o Esquadrão. Superchat decidiu. Pode voltar lá e botar o Esquadrão, ô. Bota o Esquadrão, bota o Esquadrão. Homem de Ferro, pode botar lá. Tá maluco? Desimpatou, desimpatou. Então quer dizer que eu posso botar o, Miguel? Não. O Esquadrão. Uhu, cara aí. Eita, tudo isso. Eu acho que esse bagulho não é maneiro não, hein, mano. Milton em tudo. Eu acho que essa brincadeira... Eu acho que essa brincadeira... O pessoal tá voltando de férias agora, mas a quinta série não parou nunca, velho. Mano, esse próximo aí, mano, com todo respeito, tem briga não, né? Tem, tem. São filmes bem parecidos. Se você falar... E ó, e ó, vou falar aqui, ó. E eu vou falar aqui, ó. Um desses filmes aí copiou o outro. Queria falar nada. Cara, eu tô reparando que o Camus é Marvete pra caralho, velho. Ele não votou nenhum da DC, velho. Desmascareira, né? Ele votou no Shazam. Só porque o Miles Morales foi inspirado nele, velho. É a cara dele. Ele votou no Shazam. Oxe. Miles? É, mano. Ele é a cara do Miles da primeira HQ lá, velho. Com esse cabelinho aqui, ó. Ah, o cabelo é igual. O cabelo é igual. É. Dito isso, dito isso. Meteu essa, paizão. Eu acho assim, ó. Batman Begins, filme cansativo. Se você não dormir assistindo ele, é porque você assistiu de manhã cedo. E já tinha acabado de acordar. Tá aparecendo os outros falando de... Se tu dormiu assistindo esse daí, e tu não dormiu assistindo Capitão América, tu tem que procurar um tratamento. Não. Você tá com... Você tá mal de sono. Mas eu acho assim, ó. Homem de Ferro. Primeiro, um dos grandes filmes de heróis da Marvel. Um dos que deu mais certo. Segundo, um dos filmes mais pé no chão de herói que eu já... Esse vai dar empate. Eu vou até brinquei. Mais do que Batman, que é realista? Ué, é. Porra. Como isso? Como? Porra. Eu tô falando do Iron Man. Eu acho assim, muito louco. O final... Vocês são mó hipócrita. Acabaram de postar lá no... Ficou puto. Vocês são mó hipócrita, tá bem foda. Cara, foi pra baixo mesmo. Seu lixo. Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, ó. Malandro, malandro. Malandro, malandro. Acabou de postar lá na página lá, que o final do Homem de Ferro foi revolucionário. A cena pós-crédita do Homem de Ferro foi a cena mais impactante. E agora tá aí demais. Dito isso, vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Homem de Ferro, galera. É o Homem de Ferro. Pera aí, deixa eu falar uma coisa. Você se divertiu bem mais do seu Homem de Ferro. Você falou... Tu tava lá comigo? É. Eu tô falando que ia controlar o que a gente... Nem me conhecia. Mas, ó. É, vou falar uma coisa, ó. Você falou da cena do Nick Fury. A cena da cartinha do Coringa me arrepia mais. Derem-se vocês. O Homem de Ferro tá ganhando no chat e o chat que manda. Dito isso, a gente nem votou ainda. Ninguém votou. Como é que... Tá contando que o teu voto vai ser... Vai contar com quantos o teu voto? Então vai, vai, vamos parar a treta. Vamos parar a treta, vai. Qual que é o seu voto aí, Miguelito? Cara, vou te falar. Pra mim são filmes bem equivalentes. Pra mim os dois são nota 8. Os dois. Qual que é a mais importante pro universo? Vou te falar. O Batman teve vários filmes de origem depois pegando a fórmula dele. Vários. Homem de Ferro é um deles. Queria falar nada não. Mas o Homem de Ferro se inspirou em Batman. Questão de vilão. Raza Algu, melhor do que o Monjo de Ferro. Protagonista. Robert Downey Jr. Prefiro ele do que o Batman do Bale. Cenas de ação. O Homem de Ferro leva. É... Visualmente Ferro leva. Desenrolo da trama. Da trama eu acho que Batman leva. Porque tem o espantalho com o Raza Algu, o plot twist. O pior espantalho da telematurgia. Mas só tem ele no cinema. Não tem não. Mas o Monjo de Ferro é bom, né? Ou para o conceito do cara pegar a arma. Eu... Beleza, beleza, beleza. Eu voto o nome de Ferro, mas pra mim, tipo... Não é por muito. Tá bom, eu tô, Igor. Fala aí, conta o que tu vota, Igor. Ah, o DC Nauta. O DC Nauta aí, ó. Ah, começou. Começou, ó. Começou. Chamou de... Nem ouviu a opinião dele, já tá achando. Então fala a opinião. Ah, vou colocar no Batman essa parada aí de ficar, porra, descendo. Hoje é a última live do Bacon. Hoje é a última live do Bacon. Mas por que, Igor? Por que o Batman? Fala pra mim. Abre o seu coração, eu quero te ouvir. Porque eu acho mais redondinho, tá ligado? Eu acho muito foda o Batman, o treinamento do Batman é muito foda. É maneiro mesmo. Cara, mas aí... Cara, eu acho. Eu acho esse filme... Só uma parada aqui, desculpa te interromper. Mas se você não sabe que esse... Se você chega em casa, tá passando na TV e você não sabe que... E ele não tá vestido de Batman, você vai demorar uma cota até perceber que esse filme é do Batman. Ah, mas isso aí eu não acho que é um ponto crucial não, velho. O filme do Coringa também demora uma cota pra você perceber que é o Coringa e o filme é excelente. Verdade, verdade. Aí, ó. Mas, ó. Chamou o Igor de descer na alta, toma aí o chat contra você, Marvete. Vai, Marvete. Vai, Marvete. Vai, Marvete. Vacilão. Marvete, vai, Marvete. Ninguém se posicionou contra. A camisa dele, a camisa de Marvete da porra. Vai, Gui, vai, Gui. Voltando aqui, ó. Dito tudo isso, eu prefiro o Homem de Ferro. Porque eu acho o Batman Begins o pior filme da franquia. Eu acho ele muito arrastado. Não, pra mim o Ressurge é pior. Pra mim o Ressurge é pior. Não, eu acho. Eu acho que é menos arrastado, tá ligado? O Ressurge pra mim é muito arrastado. O Batman fica quase uma hora sem aparecer. Aí fica dando o protagonismo lá pro Robin policial. Não, não. Eu sou mais de um wiki. Oxe, do nada. Daqui a pouco ele vai falar que o regresso é o melhor dessa lista. Não, mas aí não tem como, né? Lógico que é. Segue o baile. Pois é, o chat... Obrigado, chat, por vocês também terem voltado no Homem de Ferro. Nossa, Marvete. A gente tá uma hora aqui e nem saímos das oitavas. Nossa, tô até com dor de cabeça, tá, maluco? Agora não tem comparação, não. Aquela certa. Claro que Capitão Marvel é melhor. A cara dele... Vai ter artesinha? Não vai votar nisso, não. Já vou meter aqui no... Ambos têm protagonismo sem carisma? Protagonismo. Não precisa fazer artesinha, não, ô Cambos. Dá pra ver? Não precisa fazer, não, pô. É, pode manter, pode manter. Ô, paizão, paizão. Ah, o cara é brabo, o cara é brabo, o cara é brabo, pô. O cara é brabo, o cara é brabo. Pode continuar nos comentários aí, galera. Vamos lá. Pode deixar que eu conduzo, pô. Tá suado. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vátima vs Superman. Por que, God? Não tem nem... Porque é mais bonito visualmente. Concordo. As cenas de ação são mais maneiras. Concordo. Os personagens são melhores. O filme é mais carismático. Não tem nem ideia, pô. Carismático eu não sei, porque a Capitão Marvel tem o Samuel fucking Jackson. É, mas lá tem a Gal Gadot, mano. Ah, porra, Gal Gadot. Porra, Gal Gadot. Tá maravilhosa. Na moral, eu acho que... Eu vou falar um olho pra vocês. Eu acho que, ó... E o Jeremy Arons também tá pica. Ó, o Samuel Jackson comunica... Hein, galera? O Samuel Jackson comunica... Pô, mas aí tu levar em conta só o Samuel Jackson é foda. Não, deixa o que vamos falar, pô. Vai. Deixa o que vamos falar, gente. É só um comentário rápido. O Samuel Jackson, como Nick Fury, não é tão carismático. Tipo assim, o Samuel Jackson é um cara carismático, mas como Nick Fury... Como Jedi lá, ele é mais carismático. Ainda mais nesse filme aí, que é a pior apresentação do Nick Fury. Pior até que em Vazão Secreta. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Ah, no, em Vazão Secreta é nisso. Pra mim, é o pior Nick Fury que tá nesse filme. Ele é chato, ele é bobo. Ai, que gatinho bonitinho. Ah, você... Não, mas é porque ele falou de carisma. Aí, pra mim, o Samuel Jackson é melhor todo que os outros do Batman Superman. Ah, mas aí o carisma... É, mano, é isso aqui... Isso aqui é o que puxa pra... Oxe. Isso aqui é o que puxa pra baixo, mano. Porque o roteiro do Batman Superman é muito ruim, cheio de furo. Essa porra que estraga. Que fode. Parece uma peneira esse roteiro. É porque, tipo, o Capitão Marvel tem um roteiro, tipo, padrão, genérico, sem graça. Mas, porra, não tem furo, pelo menos, tá ligado? A parada é que, tipo, se muda isso aqui, tipo... É um erro tão forte que mudaria o filme inteiro, tá ligado? Não tem isso no Capitão Marvel pra mim. Concordo. Tá 2x2, então? O chat já escolheu Batman vs. Superman. Ah, eu acho Batman vs. Superman... Eu acho mais divertido, então. Pode passar Batman vs. Superman. Já passei, faz muito tempão. Eu acho mais divertido. Foi o Unanime? Só pra eu saber, foi o Unanime? Não. Não, é? Foi o Unanime, pô. Ah, tá, Acamos. Foi o Unanime, beleza. Foi, pô. Agora, ó, desculpa aí por ter ficado assim, mas... Superman. A vida precisa continuar. É, eu prefiro o Superman também. E aí? Prefiro o Superman. Superman Unanime? Não tem nem como, né? O maluco levantando um montante de kriptonita, tá maluco. Não, não, isso aí eu acho bosta. Mas, pra mim, o que leva o Superman é aquela cena da bala no olho. Aquela cena da bala no olho... Nossa, essa cena é da hora. E é uma cena icônica, né? Se tivesse lembrado dessa cena antes, eu já tinha me ganhado. A cena dele parando o avião no estádio do futebol. De beisebol, quer dizer. Foda. E também a briga contra o Thor, também, né? Ah, o Thor. Só ia ser mais fácil se fosse contra o Shazam. Aí ia ser mais fácil ainda pro filme do... Chiltou, tiltou Shazam. Shazam melhor que os dois. E agora é quem? Shazam é o Vasco dessa lista aí. Shazam é o Vasco dessa lista. Agora é o Homem-Aranha. É, não é o Lanterna Verde, não. Fica disputando ali com o Lanterna Verde, com o Capitão América ali. Confia. Confia. Quando você vai preparar, né? Eu vou trocar uma ideia com o chat aqui, tá? É verdade. Eu vou no banheiro. Eu já preparei a briga. Ah, já preparou? Vou lá no banheiro e aí vocês podem... Eu voto no Homem-Aranha nesse filme aí. Do nada, tá ligado? Do Neida. Mas de qualquer forma, vamos lá, ó. Salve Henrique Anselmo, salve pro Junior Limon, salve pro Rafael, salve pro Rodrigo Bueno, Pão de Batata, Darth Vader, Iverson Kawan, Peter Litzbark. O Vascão ganhou, Igor. Ó, o Vascão ganhou. Aqui, ó. É, 13 Super Shads nós recebemos. Muito monstro. Gabriel Leite, Mulher Maravilha. É isso aí, Gabriel Leite. Batman vs Superman na semifinal, salve, salve. Vinícius Oliveira, salve, salve. Tem muito salve, mas tem muita gente no chat, vocês têm noção? Vocês têm noção, tem muita gente no chat. 165 pessoas e não sai, mané. Galera não sai. Vocês estão estourados demais, velho. O povo tá rico, você é louco. É o hippie Danilo. Tamo aqui, mano, ajuda nóis. Vinícius Moraes, essa é fácil. Claro que é o Miranha. Acho que não vai ser tão fácil assim, não, tá? Pra mim, o Homem-Aranha só leva por causa do final. Porque Mulher Maravilha cai no final. Só por isso. O Kaique, o Kaique, o Kaique que é o cara que... Vamos ser sincero. O Homem-Aranha só vence por causa da nostalgia. Porque de resto, o da Mulher Maravilha é melhor em quase tudo, velho. Sim. Se você falar de cena solo, por exemplo, a cena da guerra da Mulher Maravilha é melhor do que qualquer cena solo desse filme aí. O que pega nesse filme é o fator nostálgico, que é muito imponente. Mas é porque o filme foi feito em base da nostalgia, né? Olha o Match, o Match 27, o melhor live da Bacon Nerd. Concordo, tá muito boa essa live. Eu voto na Mulher Maravilha, mas eu sei que não vai passar, mas eu fico muito triste. Ô Hulk Flamenguista, um salve, meu amigo. Eu não tinha ouvido o seu comentário. Aí o Camus chegou, bora pra votação, então. Tu vota em quem, Camus? Homem-Aranha sem pensar nenhuma vez. Não, eu penso, porque a Mulher Maravilha é muito bom. Só que pra mim o Homem-Aranha leva pelo final, porque o final dele é melhor do que o da Mulher Maravilha. E é um filme muito mais grandioso também, né? Não, mas eu não voto por ser grandioso. Eu voto porque eu acho mais bem feito mesmo o terceiro ato que o filme... É, lembrando que a votação aqui não é dados técnicos, ninguém é crítico aqui. É o filme que gosta e tem que falar por que que gosta e é isso. Eu gosto mais do Mulher Maravilha. E você, Gui? Aí, ó. Não. Mais um aí, ó. Câmbra de... Porra, mano. Que nome é esse, viado? Que isso, irmão? Porra, obrigado pelo superchat, mas eu não vou ler teu nome, não. Mas obrigado pelo superchat. Como que o moleque tem a criatividade pra fazer um nome desse, mano? Eu fico pensando, gente, velho. Mas a vaga dele tá garantida, conseguiu um terreninho lá embaixo. Mulher Maravilha versus Spider-Man 3. Caraca, Gui. Esse comentário foi muito bom. A vaga dele... Não sei como ele teve essa criatividade, não, mas a vaga dele ele conseguiu. Pra mim, já vou falar. Esquadrão, esquadrão, esquadrão. Esquadrão passa. Esquadrão. Esquadrão passa. Precisa nem fazer a arte. É, precisa nem fazer a arte, Camus. Esquadrão. Nem faz a arte, Camus. Esquadrão passou. Nem precisa. Guardiões, pô. Guardiões. Guardiões? Não, mas o esquadrão não passou, não, pô. Quem falou que o esquadrão passou? O esquadrão passou, cara. O superchat decidiu. Lembra? Decidiu, pô. Esse foi o comprado. É verdade, é verdade. Verdade, verdade. Esse foi o comprado. O esquadrão suicida passou de Guardiões da Galáxia? Passou, o superchat decidiu. Deu empate. Cara, recebemos 14... Olha os números. Recebemos 14 superchats, 156 pessoas ao vivo e 326 likes. Falar abaixo, pô. Até parece que a gente nasceu pra isso. Até parece que a gente nasceu pra isso, né, não? De acordo com o Peter Jordan, eu tenho jeito pra isso. Vamos lá. De acordo com o homem. Aí é o esquadrão. O esquadrão, pô, o esquadrão. Eu acho que é o Homem de Ferro tranquilamente. Eu gosto mais de Homem de Ferro e muito mais, véi. Joga no chat pro chat decidir. Mano, se o Homem de Ferro passar aí, eu vou sair daqui. Eu tô falando sério. Taca no chat, então. Chat, faça o seguinte. Só o Milton, só o Milton, sozinho, já passava aí. Sem trazer o resto do esquadrão. Eu vou ser sincero, tá? Eu não tenho um carinho muito grande pra esse filme do esquadrão. Pra mim é um filme ok, tá ligado? Também não. Maravilhoso. Pra mim é nota 9. Pra mim é um 6, 7. Filme nada comprometido, tá ligado? Ah, mas cara, qual o problema de um filme não querer ser grande e outro seria que é menor? Ele perde aqui no nosso ranking. Ah, então, olha só. Por exemplo, o Homem-Formiga. O filme dele que tentou ser porrépico, que é o quanto mania, o pior dos três. Ah. O filme tem que saber o que ele é. Esquadrão sabe muito bem o que ele é, ele não tenta ser uma coisa que ele não é e ele é muito bom por causa disso. Eu gosto muito dele. Tendo em vista, como que ficou a contabilidade de votos? Tá empatado. Vamos ver o 7. O chat. O chat tá votando aqui ainda. Vamos deixar subir um pouquinho os votos aqui, ó. Tem que ter uma conversa. Nossa. 62 votos. Olha só, gente, eu vou falar. Eu não vou ter saúde pra fazer live assim toda semana, não. Que se filme aí. É, mano. Porra, tá vontade de chegar a instante essa porra. O quê? Como assim? O Igor tá rindo do quê, caralho? O campo já leu. Esse maçalão. Ih, caralho. Ih, olha lá os mano aí de piadinha interna. Papinho, papinho. É ela. Não sei aqui. Beleza, o esquadrão suicida, girl. Pode passar. Pode passar. Ah, eu não vou entrar no grupo agora. Como é que passou? Que eu tava empatado agora, pô. O chat decidiu. O esquadrão passou, pô. O chat decidiu. Porra. E olha só. E olha só. Se não, aí vai dar coisa de novo. Olha lá, olha lá. Umas briguinhas também, umas briguinhas também. Cadê a foto? BVS vai chegando a final, velho. Ih, eu perdi a foto do Homem-Aranha. Aí, olha isso aí, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Se o Homem-Devair ganhar a foto até andar. Tá maluco, velho. Cadê? Cadê? Como que tá em quiete? Como que tá em quiete? 15 superchat. Ô, mandaram superchat agora aí, eu acho. A dois reais, ó. Se o Homem-Devair... Eu vi, eu vi. Já li, já. Ih. Ele não tinha visto. Pô, mané. Aí é foda. Porra, o Esquadrão merece... O Esquadrão merece ser campeão só por causa do... Ela é a sua mãe. É muito bom. Ah, que achei. Aí, deu a foto. Não, não, não. Agora é Superman contra o Batman v Superman. Survei o retorno agora. Ah, esse lado aqui, esse lado aqui é o lado de lá? É, é. Do lado, do lado, do lado, do lado... Olha só, eu acho Superman retorno um filme melhor, mas eu me divirto mais no Batman v Superman. Tem nem conversa, pô. Tem nem conversa. É, Batman v Superman pra mim é muito mais filme. Eu nem gosto desse filme, que nem eu já falei. Ele só chegou até aqui porque eu não tinha escolha, né? Porque eu não tinha escolha, tá ligado? É, porra. O Superchat decidiu... E ele chegaria de qualquer jeito, porque ia pegar chazão ou Thor, tá ligado? Então ele passaria de qualquer jeito, tá ligado? Não, mas se não fosse o Superchat, ele não passava do Guerra Civil. Pô, a briga final vai ser boa. Não, vamos combinar que o Superman retorna e ele vai pegando a barbada do começo até o fim, né? Ele é o Santos da Libertadores de 2020, né? Ele é o Santos da Libertadores de 2020, velho. Vai, tomei uma expressão do Santos aí, que chegou na final, vai. Nossa, a torcida do Santos vai vir em peso. Vai vir em peso, velho. É, vão chegar todos os cinco aqui e atacar. De uma vez. Tô brincando, tá, Santos é gigante, Santos é gigante. De novo, de novo. Esquadrão, esquadrão. Esquadrão também, tô contigo, Igor. Esquadrão. Homem-Aranha é fácil. Ah, vocês estão malucos. Vocês estão malucos, né? Homem-Aranha é três fáceis. Mano, na moral, na moral, eu acho assim, vocês estão malucos de escolher esquadrão suicida. Esquadrão é muito melhor, cara. Do lado desse filmaço do Homem-Aranha, velho. Esse filme do Homem-Aranha é maravilhoso, velho. Caraca, não é possível, velho. Só lá fácil. Vocês assistiram esse filme errado, mano. É o melhor filme do DCU inteiro, porra. Electro. Melhor filme do DCU inteiro. Doutor Estranho. Pacificador. Doutor Octopus tá maravilhoso nesse filme, velho. Três versões de Homem-Aranha. Três versões de Homem-Aranha. Tá legal. E o Homem-Aranha? O que que tem? Legal também. Figurante lá. Lagarto. Figurante. Rapaz, na carreta, fui um arcão aqui da cidade, também tem três versões do Homem-Aranha. Faz aquela... Por isso ele tá na lista. Faz aquela enquete, meu mano, Gui. Já tá feito, meu patrão. Ah, Homem-Aranha vai passar porque tem a fanbase maior. Ah, do esquadrão é melhor. Não chora, não. Do esquadrão é melhor. Do esquadrão é melhor. Não acredito que o Batman vs. Não vamos desvalorizar o chat. Não vamos desvalorizar o chat. Porque a verdade é que o Spider-Man é bem melhor, velho. Aí, ó. Mais um aí, ó. Mais um aí, ó. Não é não. Não é bem melhor, não. É, não. É bem melhor, mano. É bem melhor. Não é não. Em que quesito é melhor? Em que quesito é melhor? Em que quesito é melhor, Gui? Ah, não. Não, mas cita um. Cita um. Só tem um quesito. Você falar que você gostou mais porque te fez sentir parado aí, beleza. Mas melhor aí. Não é. Não é. Não é não tem como. Só tem uma coisa que o esquadrão se der é superior ao Spider-Man. Porra, tem várias. No colorido. Não tem uma só. Só tem uma. Roteiro, CGI, a porra toda. Não, não. Atuação. Não tem não. A única coisa que ele é superior é na pior idade. Porque ele é pior do que o Homem-Aranha. Só nisso que ele é superior. Na chacota. O que é isso? Tô arrepiado. Eles tão achando que eu te dou mil e dezesseis, cara. Eles tão achando que eu te dou mil e dezesseis. Se fosse, eu ia ficar mais em dúvida. Porque a trilha sonora ainda dá uma desequilibrada. Olha o que eu tenho que ouvir. Ele tá de pilha. Ele tá gastando a gente. Nem ele acha isso. Galera, 50 a 50 na enquete. A gente precisa decidir isso que a vida precisa continuar. Vamos lá. O que tem isso? 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 Vocês são definitivos. Vocês são o ultimato. Valeu, chatzinho. Mano, o primeiro é que assim, ó. Que isso aí, pô? Não, não. E agora, ô Igor? Ô Igor? Agora vai vir Batman v Superman? Que não é Batman v Superman. Ele vai falar que é melhor. Oxi, oxi. Esse Guerra Civil aí. Sai daí. Você já morreu já, essa carniça. Calma, paizão. Tô brigando, obrigado. Ih, paizão, ó. Chama paizão. Ô, Igode. Nossa. Igode, deixa eu te falar um negócio, Igode. De coração, Igode. De coração. Ah, vai tomar banho. Não tem nem brincadeira. Você esperava. Não, jamais, jamais. Não vou te abandonar. Mas eu só queria dizer que assim, pra mim, primeiramente, é uma honra ver essa obra-prima, essa coisa maravilhosa sendo valorizada a ponto de chegar numa final. Aperta aqui, meu amigo. Aperta aqui, meu amigo. Valeu, Igode. Aperta lá, aperta lá, Gui. Gui, irmão. Essas caras aí estão... Flamenguista e corintiano roubem tudo quanto é lugar. Cadê o homem? Cadê o santo? Aqui, aqui. Aqui. Aqui, olha esse... Santo me invite contra Santo me invite. Pior que é mesmo, tá ligado? Melhor comentário. Os melhores reais. O Flamengo e o Palmeiras já ficaram na Libertadores há muito tempo. Na moral, eu sou maluco se quem ganhar esse mata-mata aqui for o Batman vs. Premier League. Não, você é maluco, então. Você já é maluco, então. Era pra ter sido Guerra Civil e foi o cara lá mandou um montão de dinheiro. Eu só vou votar quando é que ele quer. O Camus, o Camus, o Camus voltar. Só vou votar quando aquele cara no cabelo de dinheiro voltar. O Camus, na hora que o Liga da Justiça do Snyder Cut ganha um mata-mata, tu vai ficar maluco, então. Não vai ganhar, não vai ganhar, aposto. Vamos ver. Vamos aqui apostar, quer apostar? Alguém vota em Homem-Aranha, por favor, pra não deixar isso. Tô falando sério, bora apostar. Eu sou Homem-Aranha. Bora apostar, Igor. Bora fazer uma aposta, vai ser interessante, pô, bora. Apostar o quê? O quê? Fala aí, alguma prenda. Teve um superchat aqui do Ramon Macedo. Simplesmente esquadrão. Opa, então volta o esquadrão. Opa! É verdade. Superchat dele. Opa! Só que é aqui, Miguel. Mais um, mais um. Que absurdo o esquadrão não ter ganhado e fica essa bosta de Batman vs Superman. Toma! Para, para. Olha, mais um, mais um. Toma! Alguém aí se posiciona aí, a favor. Não, 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 não. Foi o Cãibra, foi o Cãibra. Valeu, Cãibra. Foi o Cãibra. Cãibra é pica. Cãibra é pica. Mas deixa eu falar, já foi definido, pô. Já passou, pô. Não, não acabou não. Não acabou não. Não, não, não. Já tá na dela, pô. Já tá na... Mandava a grana. Não acabou não, filhão. Mandava, mandava a grana. Superchat decidiu. Não, porque teve uma hora que... O cartão tava aprovando, filho. O cartão tava aprovando. Sabe por quê? Porque teve uma hora aí, teve uma hora aí. O cartão tava aprovando. Olha só, mandaram o superchat colocando na briga a guerra civil, que era muito mais justo estar aí, porque essa final correta seria a guerra civil contra a esquadrão suicida, tá ligado? Aí, por causa de dinheiro, por causa de dinheiro que vocês se venderam... Por causa de dinheiro, por causa de dinheiro. O bagulho não aconteceu, ó. Então vamos ser justos. O dinheiro passou, bate-versa o permê, tem que passar o esquadrão também, o dinheiro. Não, mas não passou. Era pra guerra civil ter voltado aqui, mas não voltou, porque a final certa seria a guerra civil contra a esquadrão suicida, tá ligado? Aí fizeram essa final aqui... Como que era, Fih? Se o esquadrão passou pelo dinheiro também... É. O esquadrão passou pelo dinheiro também. Mas só que já tá decretado, pô. Acabaram de votar. A gente nem começou a votar ainda. A gente nem começou a votar ainda pra poder falar que tá decretado. A gente nem tinha começado a votar. Tinha que tá aí o esquadrão aí. Vai querer que troca? Sim. Esquadrão. Esquadrão. Tu aceita que troca, Gui? Mano... Superchat, Gui. Superchat, Gui. Aceita não, Gui. Superchat. Não, mas eu aceito porque a gente não tinha começado a votação ainda. A gente não tinha começado a votação. É. Esquadrão. 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 James Gunn, te amo, Gui. Caraca, a tristeza do Camus. Caraca, ele meteu um caraca, ele quase meteu... Todo mundo ficou triste nessa live. Ó, vou falar uma coisa, pra mim, pra mim, o quadro acabou. Não acabou nada. Você vai aceitar isso aí. Vou falar pra vocês. Eu não sei mais o que dizer. Gui, Gui. Ó, Gui. Foi um prazer lutar do seu lado, mas eu vou votar no esquadrão. Ó, o cidadão que tem a audácia de dizer que Batman vs Superman é horrível está maluco. O filme da DC vai ser mais audicioso, que teve a maior repercussão nessa categoria. Eu já vou considerar o voto do Gustavo Cherubini como em Batman vs Superman. Já considero! Já considero! Eu queria falar uma coisa... Ele não comparou os dois. Eu queria falar uma coisa especialmente pro nosso amigo aí, Gustavo Cherubini. Gustavo Cherubini. Gustavo Cherubini. Vamos falar a verdade, né? Patrocínio o Batman vs Superman. Pô, velho, a gente tem que dar uma moral pra ele, mano. Ele já gastou 200 contos pro peixão só hoje, velho. Ô, Gustavão, patrocínio bem, compaizão. Que seu nome fica passando aqui embaixo, aqui, ó. A live inteira, fi. E, ó, Gustavo Cherubini, depois manda uma DM lá no Bacon, que a gente vai agradecer lá num story pra tudo, beleza? A gente faz um story de agradecimento, então manda uma DM lá no... 331 likes. Apenas. Temos mais do que o dobro de gente aqui em likes. E, meu irmão, 3 horas de live. Vocês têm noção de... Ah, eu vou falar. Nós merecemos palmas. Nós merecemos palmas pra essa live. Ô, Gui, ô, Gui, ô, Gui, ô, Gui. Calma, mas vai trazer um aspecto de final, pô. Eu não vou te abandonar, não, mano. Eu vou votar no Batman vs Superman. Por quê? Que delícia. Que delícia. Nada. Então quer saber de uma coisa? Porque eu não vou votar. Falta meu voto, não é? Falta meu voto, não é? Sim. Falta no Batman vs Superman. Ah, não fode, pô. Não fode, pô. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Campeão, então. Campeão. Eu vou falar, eu não vou ficar puto, porque o Superchat mereceu esse filme campeão. Não, mas deixa o chat botar. Palmas, palmas pra essa live. Palmas pra essa live. Tira o print. Tira o print. Tira o print. Palmas, família. Palmas. Ó, o Superchat aqui, ó. O Superchat aqui, ó. Mas agora já foi. Agora já foi. Agora já foi. E aí, Gui, que serra? Campeão. Palmas, palmas, palmas. O Igor, Igor. Então, deixa eu fazer um discurso. Eu queria agradecer a todos vocês e, Igor, finalmente conseguimos o reconhecimento necessário. Zack Snyder, tá pago, tá? Fica tranquilo. Tá honrado, tá honrado, meu querido. Muito obrigado, Zack Snyder, pela obra cinematográfica que extrapola as leis do cinema. Um negócio, assim, completamente absurdo. Tira daí, tira isso daí. Tira isso daí. Tem a capacidade de... Que porcaria é essa daí, velho? Isso aí é blasfêmia, isso aí é heresia. Tira isso daí. Tô de acordo, Camus. Eu tô de acordo, Camus. Tira daí, tira daí, Camus. Pô, você vai fazer Jesus Cristo vir aqui e acabar com a Terra porque você tá fazendo essa heresia toda aí, velho. Quem fez isso aí foi para o Superman, que botou o Superman que faz paralelo com o Jesus matando, gente. Não, na moral, isso aqui, desculpa, mas só que, tipo assim, isso aí foi totalmente manipulado, totalmente comprado, tá ligado? Tipo assim. Tá maluco? O Bacon Nerd é vendido não, pô. Na hora que você estiver botando a jorna, não é vendido até malandro mandar 100 reais, né? E eu vou dizer uma parada pra vocês. Mas o Bacon Nerd é tão honesto que eu considero a gente abrir um partido futuramente. Caraca. Vamos pensar a respeito dessa possibilidade aí. O que vai receber propina é brincadeira. Você tá maluco? Eu quero falar umas palavras também. Eu quero falar umas palavras também. Não, deixa eu... Filha, não. Vou dar um mortal pra trás. Minha filha tá puta. Vou dar um mortal pra trás. E a foto dele? E a foto dele? Você viu a foto de perfil dele? Ah, mas não, não vou... Não, não, não vou redicionar. Não, não, tira isso aí, tira isso aí. Eu quero falar umas palavras também. Vamos lá, fala aí. Foi difícil, foi difícil. Foi difícil. Eu e o Gui tamo lutando por esse momento aqui há muito tempo. Não, é o nosso momento, Igor. Passamos humilhação atrás de humilhação aqui com esse cidadão aqui de cima aqui, Entendeu? Como é? Esse aqui, ó. Esse vacilão aqui, ó. Humilhou muita gente por muito tempo. E a gente agora, nesse momento aqui, meu irmão... Cadê? Não tem nenhum troféu, né? Não cabe no peito, cara. Não cabe no peito. Mas, Igor, um brinde. Esse momento é nosso. Um brinde é o nosso momento. Putz, cara. Eu não tô com a minha caneca, caralho. Eu também não, olha só. O novato não recebe caneca. Tem uma pra você aqui, paizão. Ai, sim. Mas aí, gente. Tô feliz. Só não vai ter teu nome ainda. Pode fechar a live. Pode fechar a live aí que já acabou pra mim. Isso daqui eu preciso de comemorar. Agora ele tá mandando o pessoal embora? Pera aí, galera. Fica aqui. Galera, não vai embora não, galera. É, é. Eu preciso de comemorar. Eu preciso de comemorar. O Gui vai beber pra cacete hoje. Ô, Gui, eu fiquei sabendo que você gosta de tomar um Danone. Vamos marcar, pô. O Danone. O Danone. A Danone tá patrocinando, pô. A Danone tá patrocinando. Danone, patrocina nóis, Danone. Você gosta de tomar um a gelada? Vamos encerrar o quadro pra fazer o corte, pô. Parabéns, Igor e Gui. Meu olho treme, mas parabéns. Uma coisa é fato. Tem que ser levado em consideração a versão definitiva. A versão do cinema é uma bosta mesmo. A definitiva é uma bosta que fede menos. Galera, o Gustavo. Gustavo, deixa eu falar. Foi você que decidiu aqui. Você foi incrível. Você foi incrível. Porque, na real, era pra ser Guerra Civil, pô. Gustavo, você fez parte dessa conquista, cara. Você maniagrou, gente. Vamos concordar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos relembrar. Vamos relembrar aqui, ó. O Pix definitivo. O Pix definitivo. Foi esse que decidiu. Foi o Disse Encontro. Mas vamos concordar com uma parada também. Não, o Disse Encontro passou por. Miguel, vamos concordar que Guerra Civil ia perder pro esquadrão? Não ia. Concordo. Ia. Eu acho que ia. Eu acho que ia. Não ia. Não ia passar o Guerra Civil no esquadrão ou o cinema. Mas não vamos falar o cinema. Não vamos falar. Não vamos falar. O que ia e o que não ia. Já foi, gente. Já foi, família. Acabou. Acabou. Tá no momento. Não tô afim de tretar. Não tô afim de tretar. Injustice. E é isso, gente. Então vamos assim, ó. Pra finalizar aqui, pra finalizar esse corte, vamos lá. Tudo bem. Numa próxima batalha talvez seja mais justa, né? O chat está revoltado. É, então. Eu concordo, chat. Eu tô com vocês. Eu tô com vocês. O chat está... A gente vai começar a ganhar dislike agora. Quebrar recorde de dislike. Pode tirar aqui da tela a tabela? Pode, pode, pode. E vamos deixar o outro quadro pra sexta. Não, vamos só... A gente botou na thumb, porra. A gente botou na thumb no nome. Não, não, tem que ir, porra. Vocês são malucos, vai dar meia noite, velho. Fica aqui ainda. Fica aqui ainda. Que tem o último quadro. Agora é a finaliza. Pra fechar com chave de ouro o bagulho. Pra fechar com chave de ouro a parada. O quadro é o seguinte. Deixa eu olhar na thumb lá. Vamos falar de personagens que nós gostamos. Que na vida real seriam insuportáveis. Então já é. Cada um cita um. Taca na manchete. É, cada um cita um. Beleza. Tá bom, então eu posso citar o meu primeiro aqui. Começa. Manda, manda. Eu posso, eu vou baixar uma frase. Cada um cita um, não vai dar pra fazer corte. É, vamos citando, pô. Calma, vamos terminar o bagulho. Olha só, eu vou colocar um cara aqui. Cara. Tá? Eu vou ser obrigado a colocar esse cara. Aí, ó, o Hulk Flamenguista aí. Eu gosto bastante. Fechado com o Gui e o Igor. Panelinha? Panelinha é o nome disso? A gente tá conseguindo a nossa fanbase aos poucos. Olha só, eu vou compartilhar ela aí. A fanbase defensora de Batman Superman. Compartilhei a tela aí com você, meu camarada. Então. Coloca a tarja aí pro quadro, pô. Faz o L. Deixa eu botar aqui, ó. Queria falar nada não, mas os brasileiros passaram tudo na Libertadores, hein. Pô, o que é isso? Mentira. Tá fazendo a tarja aí? Fluminense passou. Quer que entrou dentro do quadro de novo pra fazer o quadro, Miguel? Aí, ó. Eu não sei como é que terminou o Corinthians lá, porque eu não assisto semi-competição. Olha lá, quando ganhar vai ficar comemorando, né? É, é. Podem cobrar. Se alguém vê ele comemorando... É, é verdade. Ó, galera. Povo corintiano desse chat. O Gui... O Gui... Certo? Guilherme. O Gui, não é Guilherme. O Gui, ele falou assim que não vai comemorar a Sul-Americana porque é um campeonato medíocre. Então, se eventualmente o Corinthians for campeão, eu vou comemorar e se vocês verem ele comemorando... Hoje foi o dia de vitória dos fãs do Zack Snyder. Tá, vamos lá. Vamos introduzir, então, pro corte, legal? Bora. Começando aqui mais um novo quadro aqui no Bacon Nerd, certo? E esse novo quadro é bem interessante, pois ele fala sobre personagens queridos das séries que, se estivesse na vida real, seriam pessoas insuportáveis. A gente não ia suportar ter essa pessoa por perto na vida real. Então, assim, seria uma pessoa ruim, tá ligado? É uma pessoa muito amada, mas com certeza, se ela existisse no mundo real... A gente ama, mas se existisse, a gente ia ficar tipo, mano, some, some. E o meu primeiro personagem, e o meu primeiro personagem, eu já compartilhei a tela aí, exatamente ele. Sheldon Cooper, vamos lá. A série The Big Bang Theory é certamente uma das minhas séries favoritas e uma das séries que mais toca meu coração. Até hoje eu assisto bastante quando peço uma pizza no fim de semana. Caraca, onde curso? O que acontece? Sheldon Cooper é certamente um dos melhores personagens dessa série, contando com seu carisma e também com a sua personalidade forte. Porém, porém, tudo o que é engraçado nesse personagem dentro da série, se fosse na vida real, não teria graça nenhuma. Até porque Sheldon Cooper sempre se mostrou como um personagem egocêntrico e também muito egoísta. Aí, ó, aí, ó. O Rodrigo Bueno, um personagem incrível. Irmão, você não aguentaria viver na mesma casa que ele. Até porque ele ia olhar pra sua cara e já ia te tirar. E, tipo assim, tá ligado? Você, você ia ter que escolher o horário, você ia ter que botar o horário lá, tipo, ué, vai ter que ir no banheiro nesse horário, tu não ia aguentar viver pro Sheldon. Não, chato demais. E a parada que o Sheldon faz lá com o Leonard, que o Sheldon queria ficar com o nome só dele na capa do trabalho lá e pôr o Leonard no rodapé e depois ficar arrependidinho. Chato. Tipo assim, legal porque não tá no mundo real. Só que, tipo assim, aí, na moral, se esse cara tivesse no mundo real, ele ia ser agredido a cada minuto. Ele ia ser insuportável, sim, com certeza, véi. Maluco. E eu ia ser um dos que ia agredir. Tipo assim, ó, Sheldon Cooper não existiria num país como o Brasil. Não. Imagina, você não poderia sentar lá no sofá porque é o lugar dele, véi. Você tá maluco. Mano, mas na escola esse moleque, meu Deus do céu, ele ia apanhar de verdade, pô. Eu fiquei a série toda esperando o episódio que o Leonard ia estourar com ele. E não aconteceu. Aconteceu, mas aí a Penny, a Penny... É, o Leonard também é chatinho pra caralho. É, o Leonard é bem chatinho. Não, eu acho que o Leonard é um cara omisso demais. É. Eu acho que ele é chato mesmo. Cara, a galera tá reclamando até agora. A galera tá muito revoltada. Rapaziada, resumo da live. Estudem, trabalhem pra ter dinheiro pra colocar o melhor filme em primeiro mesmo. Boa! Boa! É isso, estudem pra poder decidirem aqui, ó. Ai, Jack, super muita roubaria. Galera, vocês já perceberam que o dinheiro manda, né? Vocês já perceberam que... O dinheiro manda muito no mundo, isso é muito da hora. O roubar é mais gostoso. Isso é muito da hora. Gente, ó, vamos aproveitar que a gente tem uma galera aqui com a gente ainda. Quem disse que dinheiro não compra felicidade, cara? Antes de continuar com o Padre, desculpa te... Ô, Camus, desculpa te interromper aí. Eu queria fazer um movimento com a galera que tá aqui no chat, tá? É um movimento muito importante. E eu queria fazer essa parada, mano. Vamos entrar nas redes sociais do Peter e só comentar bacon, nerd. Faz isso não. Ele vai pegar ranço da gente. Não vai, não vai não. Ele é do povo, pô. Ele é do povo, pô. Ele vai ficar curiosão, pô. Ele vai falar... A galera é engajada com esses caras. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. A nossa fã... Aí ele vai chegar na live e vai ver a gente pedindo. Maravilhoso, pô. Só no final. Vai ter que assistir três horas de live, então. Verdade, verdade. Galera, vão na última foto do Peter. Na última foto do Peter. Peter! Não vai falar o nome errado pra fuder, não, pô. Peter. Peter. Já pensou eu estar com a foto do Peter aqui? Aí fica escrito embaixo. É um movimento. Vai lá na última foto dele. Comenta em três vezes. Baconerd. Nessa foto aqui, ó. Baconerd. Não, melhor. Melhor. Vão lá e marquem o perfil do Baconerd pra ele seguir. Isso. Boa, boa. Marca lá o perfil geral. E comenta assim. Seja um Bacon. Essa daqui, ó. É a última foto. Seja um Bacon e marca. A primeira foto fixada. A primeira foto fixada. Família, família. A primeira foto fixada é essa daqui, ó. Maravilhosa. Família linda do Peter. Comentem lá. Arroba Baconerd. É só isso. Marquem o Bacon. É, só Marquem. Arroba o Baconerd. Entrem lá nessa foto aqui, ó. Peter Jordan é o perfil dele lá. Todo mundo que fizer isso, eu vou lá com o meu perfil pessoal. Eu vou curtir o de todo mundo que fizer. E vou seguir. Eu também. E vou seguir. E vou seguir também. E quem comentar, eu vou seguir. Eu também vou. Eu também vou seguir todo mundo que fizer isso. Quem comentar, eu vou seguir. Que live. Meu Deus. Ô, Cambus. Pró, Cambus. Segue também, porra. O Cambus tá tipo, porra, mano. Esquece essa porra aí. E aí? Quem vocês... Quem vocês... Eu separei um aqui também, ó. Eu separei um também. Eu já vou botar aqui na tela que eu já separei a foto. Esse personagem. Morro de rico ele. Ele tem... É bordão que a galera adora. Ele é engraçado. Mas eu não ia suportar ser vizinho desse maluco. Eu não ia... Tá chegando notificação pra caralho. Porra, porra. O porra. O perfil desse aqui com todo mundo com o perfil do Bacon. Eu não ia tancar o Calvin. Eu não ia tancar esse cara. Ele é muito chato. E, mano... Ele é entrão, né? Ele é entrão. Naquele episódio que ele se muda pra casa do Michael, que é até esse que tá na foto. Olha como ele come. Ele ia acabar com a comida da minha casa. E esse... Mano, ele é insuportável. Eu não ia tancar esse cara na vida real. Na porrada, nem... Eu não ia tancar, não. Pô, e o pior... A pior parte dele, que além dele ser intancável, ele tipo assim... É difícil de você falar com ele, mano. Porque ele é ignorante, aí fodeu. É, o medo de tu tomar um pau dele. Gigantesco. Ih, a gente... A gente ri, tipo... É mesmo? É mesmo? Mas ele é muito chato. Ele é bem percente suportável, mano. Passou batido esse lá, ele, hein? Eu não ia tancar ele. Ele é muito insuportável. Mano, mas eu acho que, tipo assim... A questão dele é que ele é muito... Eu acho que ele é muito atrevido. Ele é abusado. Ele deixou o Michael no restaurante. Ele deixou o Michael no restaurante no primeiro episódio pra ele pagar a conta. Ele... Ele... Caralho, esqueci agora o episódio lá mesmo. Ele se mudou pra casa do Michael. Ele enche o saco, mano. Lembra quando ele foi no AP do Junior e pegou o rato dentro do vaso e botou na cabeça? Nossa, mano. Eu não ia aguentar esse maluco, não. Eu não ia aguentar esse cara. Mano, eu botei um personagem aqui também e esse aqui eu tenho certeza que a galera vai me criticar muito. Ih. Mas esse cara aqui seria insuportável. Tony Stark. Pior que é verdade. Opa. Cadê o Camus? Por que eu saí do nada? Eu cliquei sem querer. Eu ia botar foto e cliquei em tudo. Mas realmente, o Tony Stark e a galera ia ter raiva dele. De uma arrogância sem limita. A galera ia enxergar ele igual o Elon Musk. Sim. Ah, mas eu acho que o Tony Stark solta mais faibas. Sabe? A gente talvez gostasse porque é, pô, herói, usa uma armadura, salva a galera, mas ainda ia ter raiva ainda. Só um bagulho aqui. O Elon Musk não parece um pouco com o Primo Rico? Não que isso não... Não parece um pouco, né? Tá bom. Chega a vida. E eu acho que, tipo assim, o Tony Stark, além dele ser, porra, arrogante pra cacete, que é uma parada... Prepotente? É prepotente? Que já ia fazer a galera pegar um rancinho, tá ligado? Ele é aquele cara que ele é muito dono da razão, tá ligado? E normalmente eu acho que a galera já fica com um pouco de ranço de quem é dono da razão, tá ligado? Verdade. Como assim? Como assim, dono da razão? Ele é muito imponente nessa ideia dele. É o cara que, tipo assim, ele pode estar errado, mas ele vai arrumar uma justificativa pra ele não estar. Posso te refutar, Igor? Posso te refutar, Igor, com todo o respeito? Pode. Eu acho o seguinte, um dos grandes exemplos de que o Tony Stark tenta soar como dono da razão é quando ele, na era de Ultron, né, quando ele tenta fazer a inteligência artificial pra proteger a Terra, e aí dá errado, e o Capitão América julga ele, falando que ele tá errado, que ele não pode fazer isso... E ele se injustifica ainda! Tá, calma, calma, porque aí vocês... Aí é foda, porque eu fico do lado do Homem de Ferro por qual motivo? É o seguinte, ele tentou, ele teve a visão da Vangda, ele viu que o bagulho ia ficar louco, ele viu que seres estratosféricos viriam pra Terra, e ele tentou proteger, fazendo... Fé da puta, fé da puta, fé da puta... Mas enfim, aí o que acontece, galera, o que acontece? Nisso, o Homem de Ferro, mesmo criando Ultron, que foi uma baita de uma cagada, ele tinha um bom ponto que era proteger a Terra de certos invasores, correto? Aí o que acontece, ele é refutado, ele é tido como errado, depois combina na Guerra Civil e piriri pororó, certo? Thanos vem, ferra com tudo, tá ligado? E aí, Homem de Ferro fica lá ferrado lá com a irmã da Gamora, certo? Na paradinha lá. Aí é que chega, galera, uma das cenas mais lendárias da dramaturgia que eu já vi na minha vida, particularmente tá no meu top 3 melhores cenas que eu já vi na minha vida. Eu sei o que você tá falando, aquela que o Besouro Azul fala, minha família me deixa mais forte. Não, nada a ver, pô, calma aí. Continuando, cara. Enfim, aí o que acontece, o que acontece, quando o Homem de Ferro, ele volta pra terra todo magro, todo ferrado, o Capitão América quer meio que falar, ô, e aí, beleza, mano? Porque fazia a Mocota que eles não se viam. Aí que tá uma das melhores cenas do cinema, que o Homem de Ferro pega a parada que ele tem no peito, bate no peito do Capitão América e fala, mano, a Mocota, a Mocota, eu tô falando pra vocês fechar a parada e vocês ficarem achando que eu sou dono da razão, e vocês vão e não fazem. Aí é que ele fala, agora eu entendi porque nós somos os vingadores e não os precavidos. Mas nessa cena aí, tipo, ele tem até uma razão... Tchau, tô indo embora. Então, ó, abriu uma vaga pro Bacon, beleza? Deixa em currículo, abriu uma vaga pro Bacon, deixa em currículo aí. Fechou a vaga do Bacon? Mas aí ele também tá errado numa parada aí. Na hora que ele fala pro Capitão, você falou que a gente ia perder junto e você não tava lá, pô, o Capitão tava dando a vida lá também e ele não sabia, porra. Não, mas aí ele não sabia, pô. Isso aí, então, é por isso que eu tô falando que ele não sabia. Ah, então beleza. Mas ele tá errado. Ah, então beleza. Mas aí ele não tá errado, ele não sabia não, pô. Ele não sabia que tá errado, deixa ele certo. Não, ele tá errado por causa da arrogância. A arrogância dele faz ele pensar que só ele tá certo, as pessoas não tão correndo por trás. Mas ele tava certo. E da onde que ele tirou que o Capitão não tava ajudando na briga? Ele não tava nem na Terra pra saber isso, mas ele não sabia, pô. Mas ele não sabia, Miguel, mas ele não sabia. Pô, mas aí ele já fala, você não ajudou. É, você não ajudou. Presta atenção, presta atenção. Não, mas deixa eu falar uma parada. O Homem de Ferro, mano, ele não tem a mínima ideia que depois o Thanos veio pra Terra e o Capitão enfrentou, ele não sabe disso, pô. Mas aí ele também não sabe se o Capitão não ajudou pra ele afirmar que não ajudou. Beleza, mas aí tu tá levando em conta outras paradas fora, pô. Eu tô levando em conta que ele falou uma coisa que ele não sabe. Beleza, eu não vou falar mais nada. Tem mais alguém? Ele pega a pira, cara. Não, fechou. Tem mais alguém? Tem mais alguém aí querendo falar? Tem mais um, tem mais um, tem mais um, pô. Que eu tenho a... O que não aguenta mais. Eu não tenho mais como ver. Não, deixa eu falar. Sabe o que é? Eu tô um monte de fome. Não, mas é que assim, eu achei que vocês iam falar dele, pô. Porque tá na thumb, pô. Aí não faz sentido. Ah, eu tô ligado de quem tu tá falando. E é um cara que tem, 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 tem enredo. Apareceu, desapareceu. Peraí, cara, eu tô adicionando aqui. Não tá indo, pô. Oxe. Peraí. Não tá aparecendo. É, eu acho que é porque é PNG. E essas gírias de São Paulo? Mó cota. Eu mandei lá no grupo, pô. Pega lá do grupo. 340 likes. Apenas. Se tirar nem pô. É louco. Com força, tá? Vou compartilhar de novo aí. Grande noite em família. Grande noite. E meio que live surpresa pro público, né? Porque a gente sabia que ia fazer live hoje, mas o público, tipo, eu não sei se eles estavam... Meu irmão. Eu não sei se eles estavam preparados. O Peter não deve estar entendendo nada nessa hora. Eu não sei se o público tava... O Peter. Eu não sei se o público tava preparado pra tanto entretenimento numa noite de... Nem eu tava. E aí, e aí? Põe na tela aí, pô. Não tá indo? Aí, ó. Esse cara... Deve ser de um nível de insuportável, galera. Esse é incrível. Imagina ele como o dono do bacon, o chefe do bacon. Porra, não ia trancar. Você tá maluco, eu tinha dropado. O pior é que, tipo assim, ele é um cara insuportável que ele não tem a mínima noção que ele é insuportável, né? Mas a parada dele não é nem ser um chefe... Tipo assim, ser um chefe chato. O negócio dele é que ele, porra, ele é desnecessário pra caralho. Ele é desnecessário. Ele é muito desnecessário. É de um nível muito grande, velho. Ele é. Eu tô vendo muito comentário marcando a gente lá no Peter. Caralho, tem um episódio que, tipo... Mano, ele é tipo o cara que ia fazer a gente passar umas vergonhas muito ridículas, tá ligado? Sim. Demais. E aí, porra, mano. Sei lá. A parada dele é essa. Fazer passar vergonha. Eu acho que, tipo assim... Eu acho que alguém tinha que, tipo assim, sentar com ele, trocar a ideia e falar Pô, mano, você tá errando demais nisso, 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 tá ligado? Ele ia querer pegar a nossa mãe e dispensar porque ele é velho. É. Mas sabe o que é foda? A própria Dunder Mifflin é refém dele porque ele tem resultado. Ou seja, galera, aprendam. Se você tem resultado, você não precisa ser legal, necessariamente. Ah, fala isso pro Sampaoli. Pros jogadores do Flamengo. Cambada de cor. Pô. Mas o negócio dele... Soco na cara. Mas o negócio dele, o negócio do Michael, não é nem a parada do... É, a parada do resultado, mas tipo assim, mano, ele é um bom funcionário, tá ligado? Mas como pessoa a gente não ia tancar, não. Talvez a gente tancasse porque ele se importa com os funcionários. Mano, não tem coisa... Ah, até certo ponto, o que ele faz com a Feelings, mano? Mano, mas tipo assim, ele não é uma... Ele gosta dela, cara. Mano, ele não é... O que ele faz com a moça ruivinha que ele atropela lá? Mas é uma parada que vocês não estão entendendo. Ele não é uma ruim pessoa. Ele é um tiozão, velho. Ele é o tiozão do Zap. Ele é o tiozão do Zap. Ele é a pessoa mais lerda do mundo. Ele é o tiozão do Zap. Ah, eu acho ele desnecessário, mal educado. Eu acho também. Eu acho ele inconveniente. Eu acho ele inconveniente. Essa palavra que eu tava procurando. Ele é tiozão de mar, velho. É. Igual quando ele descobre que o Oscar é gay, velho. E se diz que ele tem que beijar o Oscar pra... Mano, ele dá um beijo na boca do Oscar pra mostrar que ele não é homofóbico. Pra mostrar que ele não é homofóbico, velho. Não, ele, mano, ele é aquele cara que tipo, ele vai te ofender achando que tá sendo uma gente boa. É isso. É o que ele faz a série inteira. É o que ele faz basicamente... É, pô. E na cabeça dele, ele não tá ofendendo a pessoa, tá ligado? Sim. Tipo, quando ele fica falando que o Stanley, pô, o Stanley passou por isso. E o Stanley nem passou, pô. Caraca. Mas é, pô, ele viu esse estereótipo em algum filme de negro. E ele achou que o Stanley ia ser preto e o Stanley passou, pô. Sabe o que eu acho mais da hora nele? As reuniões, as dinâmicas de reunião que ele faz. Mano, eu trampo. Eu trampo na empresa, cara. A coisa mais insuportável é fazer reunião. E ele toda hora chama todo mundo. O Gui é assistente gerente de teatro. Ele faz teatro, ele faz toda uma peça. Nossa, ele no teatro ri pra caralho. Toda hora ele falando que tem arma, arma. Aí o cara não pode falar que tem arma. Ele chega no ouvido do outro, é o outro. Só faz assim. Michael, o que você falou, Michael? Ele falou que tem arma. É muito boa essa cena. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Essa foi uma das melhores lives que eu já participei em toda a minha vida. E eu quero estar aqui sempre com vocês. Interdiota, vai acordar como amanhã? Só pensa nesse cara também, irmão. O cara tocou na mão do Peter e agora não para mais de pensar no cara. Que maluco tocou na mão do Peter? Que papo é esse, irmão? Mas isso aí não teve nem duplo sentido, Miguel. É porque você não querendo fazer merda. Eu vou deixar passar. Vou deixar passar. Não, pô. Não, mas ó, vamos falar um sério, gente. Obrigado aí a todo mundo que acompanha a live. De verdade. Três horas de pura emoção, de puro recorde. Todo mundo que está aqui no chat, ó, recordista. Fez parte da live recorde até então, tá? E ó, Benício. Muito obrigado aí pelo superchat, Benício. Genial, velho. Grande Benício. Agora? Bota o Benício aí. Manda aí, bota o Benício aí para nós. Com a foto do grande Michael Jordan? A lenda, a lenda. Não falou nada? Gente, muito obrigado mesmo. Dizem que é um cara também que é insuportável, bota. Insuportável, bota. Nossa, porra, que é que Michael Jordan é verdade, verdade. Ah, eu não sei, porque eu não conheço. Depois você assiste a série dele lá, A Última Dança. É, A Última Dança. E pra encerrar? Eu não faço isso aí, não. Ah, então tu não é um bacon. Eu acho que em solidariedade ao Camus a gente deveria parar com isso também. Por quê? Não tem sentido. É nem original. Solidariedade é um novo cara, pô. Ele já, ele não quer fazer... Nem tudo precisa fazer sentido na vida. É, acho que é assim. Você quer fazer sentido em um dia que o Batman vai Superman e ganhou um turnê aí, pô. Mas esse bagulho aí é de maçonaria, não é? De luminati, pô. Maçonaria? É do Adão Negro, meu Deus. Já falamos, pô. Não, pô, mas só tem as fotos do Jay-Z fazendo isso aí, a Beyoncé também. Ah, legal. Bacana. Mas não é. Não é o que fazer, Beyoncé pica. Aí, pô. Toma. Isso aqui é tradição do bacon, irmão. Tá maluco? Eu acho que tem certas simbologias que deveriam acabar. Uma delas é o brinde. Você sabia que o brinde é uma coisa inútil e não precisa ter? Tá aleatório pra caralho. Ah, valeu, galera. Tamo junto. Obrigado a todo mundo. Encerramos. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Falou, galera. Valeu.